Desejamos que essas palavras transformem a sua vida. Se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado sobre novas postagens. Ouça o áudio completo ou acompanhe capítulo por capítulo como preferir. O link para ouvir a playlist com todos os capítulos está na descrição do vídeo. Se gostar do conteúdo, compartilhe com alguém que possa se beneficiar dele e deixe seu like. Boas palavras. Não é difícil aprender visualização criativa e ela pode proporcionar uma perspectiva diferente com respeito a um futuro de outra forma predeterminada. É possível moldar e controlar a realidade utilizando a visualização criativa e o poder da mente interior. Essa realidade remodelada por sua vez interage diretamente com o universo. O caminho para o sucesso começa e termina com você. Seus pensamentos, necessidades e desejos o levaram a descobrir este livro. Esses mesmos pensamentos podem lhe trazer sucesso de forma que jamais sonhou ser possível. Muito embora este livro seja um livro especial, ele não é por si mesmo um mágico. Nem espero que a mera posse dele altere sua vida. Seu segredo reside em sua habilidade em aprender e aplicar os paradigmas nele ensinados. Uma vez aprendidos e aplicados, podem começar a modelar seu futuro e, em consequência, sua realidade. Com essa ideia em mente, escrevi este livro para revelar a você o que há de melhor em técnicas de poder mental que podem ser usadas com sucesso a fim de destruir a ilusão da matéria e manifestar os mais íntimos desejos de seu coração. A fim de alcançar esse objetivo, sua aventura em direção ao conhecimento mágico será altamente enfocada, embora seja necessário esclarecer alguns princípios esotéricos, de modo que você possa formar um quadro completo da prática da magia. Entretanto, qualquer trabalho teórico restringe-se ao que é essencial para o empreendimento de uma tarefa imediata. É indispensável que você estude e assimile esse conhecimento, pois é de vital importância que compreenda certos princípios para que o trabalho prático seja completamente eficaz. Esse conhecimento, que constitui a base essencial para o procedimento correto, é frequentemente omitido nos livros de autoajuda. Aqui ele é ensinado em sua totalidade. Estude-o cuidadosamente. Capítulo 1 Em busca do poder Este não é um livro sobre magia. É um livro que lhe apresenta paradigmas da magia e técnicas de poder mental para ajudá-lo a solucionar os problemas da vida. Proponho que você abandone todas as ideias preconcebidas e esqueça o que possam lhe ter dito ou no que foi induzido a acreditar. Leia este capítulo com a mente aberta e pense a respeito do que está lendo. Não insisto em que aceite essas ideias sem questioná-las. Seria tolo e dogmático. Ao contrário, questione essas ideias, mas não as rejeite de imediato. Não apenas estão corretas e baseadas em verdades, como também funcionarão se lhes for dada a oportunidade. Sua busca pelo poder pessoal A palavra poder tornou-se sinônimo de força bruta e opressão. E por que não? Na maior parte de nossa história, os que estavam por cima governaram, dirigiram e até mesmo maltrataram os que estavam por baixo. Não é de admirar que as pessoas desistiram de acreditar que inteligência é melhor que valentia e aceitaram a anulação do paradigma de lutar ou fugir, supondo que é melhor deixar o poder para aqueles que sabem como administrar a nossa vida. A cada dia, colocamos-nos em situações nas quais as primitivas, mais ainda poderosas reações de lutar ou fugir são reprimidas, emergindo apenas como um frustrado tamborilar de dedos, uma mordida na língua ou a emissão de uma energia errática. Se você está consciente de suas inclinações emocionais e se o seu desejo é melhorar sua autoafirmação, bem como seu autocontrole, este livro o ajudará a realizá-lo. Além disso, ele demonstrará o grande volume de condicionamentos que lhe são infligidos, bem como as outras pessoas. Enquanto aqueles que se autodenominam magnatas lutam por manter as rédeas do poder ou disputam por uma posição social, algumas pessoas optam por trilhar um caminho alternativo em busca de um tipo diferente de poder, uma alternativa para a opressão e um caminho para a liberdade. Quem são essas pessoas e o que as motiva a desviarem das normas aceitas, frequentemente correndo grande risco pessoal? A história nos proporciona relatos escassos a respeito de tais buscadores, enquanto muitos dos que descobriram a verdade mantiveram silêncio. Contudo, àqueles que atingiram a proeminência e a despeito dos riscos, deixaram um legado de indicações e valiosas pistas tais como onde o poder pode ser verdadeiramente buscado. Uma dessas pessoas foi o Nazareno Jesus. É importante perceber que se existiu esse homem Jesus, ele ensinou somente a verdade no que diz respeito ao poder e a nossa capacidade inerente para usá-lo em nosso proveito. Na verdade, existiram muitos desses profetas, sábios e mestres, cada qual buscou o saber, cada qual descobriu o poder. Cada qual escolheu ensinar a verdade com relação ao nosso papel no universo. Por diversas razões, algumas ainda válidas atualmente, eles preferiram ensinar por parábolas, alegorias ou enigmas, em vez de exposições diretas. Esse modo de proceder não visava fazer com que as pessoas parecessem tolas ou inferiores, mas destinava-se a estimular a mente delas de uma forma muito especial e ocultar certos fatos daqueles que poderiam usar esses segredos para causar danos a outrem. Remanescentes desse estilo são encontrados nos ensinamentos do esoterismo moderno. O ponto central de todo esse ensinamento é a insistência em que existe uma inteligência abrangente ou força criadora chamada Deus e que essa força pode ser contatada pelos seres humanos. O conceito existente de Deus, posso assegurar-lhe, não tem nenhum valor real, é impreciso e enganoso. Tudo na criação é vivo, ainda que você possa pensar que não seja assim. Mesmo uma pedra, supostamente morta, tem uma dimensão ativa. Não é sólida no mais verdadeiro sentido da palavra. Move-se constantemente. Na verdade, a ciência provou que os chamados objetos sólidos consistem de minúsculas partículas conhecidas como moléculas. Além do mais, em qualquer tipo de material, todas as moléculas são as mesmas. A única diferença entre o chumbo e o ouro ou a água e o vinho baseia-se no tipo de molécula de que cada um consiste. O chumbo e o ouro possuem moléculas diferentes, logo, são diferentes. No entanto, o que torna um tipo de molécula diferente de outro? E por que são tão diferentes? A resposta encontra-se na estrutura da molécula. Cada molécula contém átomos, que por sua vez, consistem de elétrons girando em torno de um núcleo, bastante semelhante a um sistema solar em miniatura. O número de elétrons em cada átomo determina a natureza essencial, qualidades e características do átomo. Por exemplo, o hidrogênio possui apenas um elétron. É altamente inflamável e pode ser explosivo. Se você adicionar mais um elétron ao átomo, perfazendo um total de dois, produzirá hélio. Esse gás, além de ser mais pesado que o hidrogênio, é inerte. Dessa forma, um simples elétron fez uma enorme diferença no produto final. Com a adição de um elétron, um átomo de hidrogênio torna-se hélio. Pode parecer uma exposição demasiado simples, entretanto, é verdadeira. Além disso, essa observação levanta algumas questões interessantes sobre a possibilidade de transmutação. Talvez as tentativas dos alquimistas de transformar chumbo em ouro não tivessem sido tão tolas como alguns gostariam de nos fazer acreditar. E se Cristo, de fato, transformou água em vinho utilizando-se do seu conhecimento a respeito e empregando uma capacidade de alterar padrões energéticos, efetivando assim uma mudança de ordem física? A coesão de todo o átomo é mantida pela energia. É por meio dessa energia, frequentemente chamada eletricidade ou magnetismo, que o átomo vive. Você não precisa de um grande esforço para imaginar e perceber que se toda a matéria é composta de átomos, tudo na criação é vivo por sua energia inata. Todo o universo é nada mais nada menos que matéria inerte ativada pelo poder ou energia de vida. Logo, a aparência, características e propriedades de uma substância são determinadas pela natureza de suas moléculas, as quais, por sua vez, ajustam-se aos padrões de energia dentro da estrutura atômica. De um ponto de vista científico, poderia afirmar-se que tudo no que diz respeito à existência é governado por padrões de energia. Portanto, o poder, energia, modela e controla a matéria, moléculas. O universo não só é vivo e tem poder, como também é governado por leis precisas, ainda que isso possa parecer bastante caótico. Desde os primórdios da civilização, certas pessoas tiveram, instintivamente, consciência dessas leis, ainda que a vida parecesse ser regida pelo puro acaso. Se o poder existe e se esse poder está de acordo com as leis, então tem que haver alguma coisa por trás dessa ordem. O que, em primeiro lugar, originou a ordem? Quem ou o que criou a matéria e então atribuiu-lhe forma segundo leis exatas? Esses pensamentos orientaram todo o curso da história da raça humana, se bem que nem sempre para o melhor. Certas pessoas, fazendo uso da observação e da contemplação, chegaram à conclusão de que teria que haver alguma coisa por trás da ordem. Coloque-se na posição de um homem ou mulher vivendo há vários milhares de anos. Eles nada sabiam sobre a teoria atômica, mas seus instintos lhes diziam que havia poder e ordem e que deveria haver meios de entrar em contato com eles e utilizá-los. É parte essencial da natureza humana personificar o impalpável, preferir lidar com imagens antropomórficas do que com abstrações. Vemos evidências disso ainda nos dias atuais, em todo tipo de fenômeno. desde crenças em duendes, fadas, o povo pequeno, guias espirituais e o abominável homem das neves, até o monstro do lagunés, óvnis e etês, que pode ser resultante da patologia de uma psicose da era espacial ou talvez meras criações ficcionais da mente. Tais coisas podem ser apenas parte de um complexo de comunicação bidirecional entre a mente que é, por si só, capaz de ser percebida por outros seres e por alguns tipos de realidade alternativa. A humanidade concebeu e ainda o faz imagens mentais, se bem que essa tendência seja frequentemente mal interpretada ou mal utilizada. Os homens e mulheres antigos reconheceram o poder, sabiam que era regido por certas leis e começaram a contatar aquilo que lhe deu origem. Em sua mente, o povo primitivo concluiu que a fonte desse poder deveria ser um super-ser que vivia lá fora, além das estrelas ou em algum outro mundo, além do físico. Esse tipo de pensamento levou-os a conceber uma imagem dessa origem que, para adequar-se à necessidade humana de personificar conceitos, tornou-se Deus ou, para ser mais preciso, Deus. Assim sendo, a melhor forma de começar nossa investigação sobre esse poder é com a alegada fonte de todo o poder, Deus. A fonte do poder Em que espécie de Deus você acredita? Acredita em um Deus ou como na concepção dos magos em muitos deuses? Essa pergunta não é uma brincadeira. Existem várias possibilidades. Você pode rejeitar totalmente Deus ou qualquer entidade desse tipo. Você pode não ter total certeza, mas acha que existe algo responsável pela vida. Ou você pode estar convencido de que existe um Deus ou deuses. Quantas pessoas se preocuparam em analisar o conceito de Deus num esforço para descobrir o que é essa entidade? Permita-me assegurar-lhe que a maioria não se importa, embora essas questões sejam parte vital da compreensão pessoal. Questionando, você frequentemente descobre muito mais do que o óbvio. Faça dessa uma nova regra em sua busca pelo poder pessoal. Deus não está além do questionamento. como poderá compreender a aparente fonte de poder e sua relação com ela se não questionar? Se deseja realmente aprender a respeito de algo, tem que perguntar ou permanecerá no escuro. Devo afirmar em princípio, para aqueles que são descrentes, que não estou tentando convertê-los ao cristianismo ou a qualquer outra doutrina ou religião. essa é a técnica utilizada em certos livros sobre poder mental e ainda que tenha seu mérito, asseguro-lhe que não é esse o meu objetivo. Dito isso, pergunte-se por que duvida da existência de um Deus ou deuses, talvez por alguma entre diversas razões. Você pode estar enjoado e cansado da doutrinação que recebeu quando criança e está reagindo contra. Você pode culpar secretamente Deus por todos os problemas do mundo ou pelos seus próprios e sentir que Deus tanto parece remoto demais para preocupar-se quanto totalmente desinteressado se você vive ou morre. Lá no fundo, você pode acreditar mas tem medo do ridículo e a fim de não ser classificado como um doido, você nega a possibilidade de um Deus. Você pode simplesmente ter rejeitado a tese de imediato sem nenhuma reflexão a respeito. Depois de sérias considerações e de uma avaliação de todos os dados disponíveis, você pode ter chegado à conclusão lógica de que Deus é simplesmente um mito insubstancial em resumo pode ter decidido que Deus é não científico improvável e logo não existe. Não importa quais sejam as suas razões para rejeitar o conceito de Deus, importa que você saiba quais são elas. O mais importante é que você ficará satisfeito em saber que quaisquer que sejam as suas razões você está parcialmente correto. Na verdade posso afirmar categoricamente que os conceitos de Deus atualmente aceitos não somente estão errados como também revelam uma notável falta de compreensão da verdadeira natureza do poder. Resumindo, Deus da forma como é comumente percebido simplesmente não pode existir. Existe entretanto outra explicação. Para aqueles entre vocês que acreditam em Deus existem também algumas questões a responder. Você pode acreditar em Deus por diversas razões. Você pode jamais ter realmente pensado a respeito. Porém, já que a maioria das pessoas acredita em Deus você as acompanha para não ser diferente. Talvez tenham lhe ensinado a não questionar verdades religiosas então aceitou Deus e a inevitável vontade de Deus. Você pode ter simplesmente admitido que tem que existir alguma coisa por trás da criação. Logo, tem que ser Deus. Você pode acreditar em magia ou seguir uma tradição pagã que procura entrar em contato com os deuses. Depois de ter pensado a respeito você pode estar totalmente convencido da existência de Deus. pensou sobre sua crença em Deus ou deuses também ficará satisfeita em saber que quaisquer que sejam as suas razões também está parcialmente correto na sua suposição de que existe um Deus ou deuses. Neste momento estou certa de que você está pensando consigo mesmo. Será que ele sabe mesmo do que está falando? Primeiro nos diz que não existem Deus ou deuses para em seguida dizer que existem? Antes que você confuso critique este livro deixe me explicar. Deus ou deuses são o que quer que você pense que são. Sim, é isso. Pense. Desde o princípio de nosso surgimento neste planeta buscamos melhorar a nós mesmos tanto por meio de pura força bruta e da ignorância quanto olhando para as estrelas. Há muito tempo as pessoas perceberam que havia alguma coisa por trás da vida algo que poderia ser contatado. Primeiramente esse contato foi efetuado num sentido pessoal. Em outras palavras assumiu-se que o poder da criação era controlado por um super-ser além da compreensão dos meros mortais. A ideia primitiva de deuses foi mais tarde substituída pelo conceito de um único deus. Então foi criada uma imagem humana de poder ou para ser mais preciso uma imagem super-humana. Evidentemente homens e mulheres inventaram a imagem de Deus. Deus não inventou homens e mulheres. A razão pela qual existem tantos deuses ou tantas versões diferentes de Deus é que cada pessoa tem um ponto de vista e vê Deus de uma forma diferente. Entretanto, seria preciso lembrar que Deus é simplesmente uma imagem que existe tão somente na nossa mente. Em que essa imagem consiste? Consiste em poder na forma de energia de vida, poder que está de acordo com leis precisas precisas e tem inteligência, poder que pode ser moldado pelos pensamentos, pelos seus pensamentos. Os antigos conceberam uma imagem mental e acreditavam na verdadeira. Isso ainda é praticado atualmente e o que é mais importante, essas crenças têm efeitos físicos, como você verá. Tanto crentes como não crentes deveriam pensar cuidadosamente a respeito da imagem mental que fazem de Deus ou de qualquer outra entidade externa. Suas crenças dão expressão à sua vida. Portanto, explicando mais claramente, você tem que ser o mais cuidadoso possível para manter a imagem correta, a imagem certa para você. As leis cósmicas simplesmente afirmam que o que quer que você sustente na sua mente como verdade é verdade. Portanto, uma atitude realista com relação a Deus e ao poder de Deus é pré-requisito essencial para que você compreenda a si mesmo. Uma crença em Deus sem questionamento e uma absoluta negação da existência de Deus são simplesmente perda de tempo. Entretanto, o uso adequado da imagem de Deus é um poderoso meio de alcançar resultados no sentido físico. Primeiramente, conscientize-se de que existe poder, energia, chame como quiser, e que essa força permeia todo o universo. Uma boa definição para esse poder é vida. Essa energia de vida está contida em todas as coisas, desde uma simples pedra até um ser humano adulto. Além disso, esse poder está de acordo com leis precisas, muitas das quais estão muito longe da nossa compreensão, enquanto outras são mais óbvias. É quase como se a natureza fosse controlada por um relógio cósmico, que em momentos precisos liga e desliga a energia. Você pode perceber isso na primavera, quando de uma árvore aparentemente sem vida surgem novas folhas. A menos que a árvore esteja realmente morta, isso acontece a cada ano na primavera, não no verão, nem no outono, mas na primavera, ano após ano. O que gera isso? Reações químicas? Se é uma reação química, qual a causa dela? Resposta. As leis que governam os fluxos de energia. No entanto, é muito fácil acreditar que existe algum ser por trás disso, conhecido por Deus ou, se você é adepto do paganismo, espíritos da natureza. Os antigos não tinham a concepção da ciência da magia ou da astrologia, que é a ciência de representar graficamente o fluxo da energia cósmica, de forma que supuseram que o fenômeno era causado por alguém, Deus. É tão fácil construir imagens mentais para explicar o impossível ou o que não é compreendido. É mais fácil ainda criar uma imagem personificada. Olhe para a sua própria imagem de Deus, quer seja abstrata por a luz, por exemplo, quer seja mais pessoal, um homem em vestes flutuantes no céu. Em imagem e quanto mais pensar nela, mais clara se tornará. Tente você mesmo, logo eu lhe mostrarei como. Imagens mentais têm um efeito profundo na mente, em particular na mente interior sobre a qual falarei posteriormente. É o bastante dizer aqui que o tipo de imagem mental que você mantém está moldando a sua vida para melhor ou pior. Assim é o poder das imagens. Esse fato é bastante conhecido dos praticantes de magia que se utilizam do que é conhecido como imagens telesmáticas. A arte de construir imagens poderia preencher um livro inteiro e, seja como for, está fora do escopo deste livro. Para nossos propósitos é suficiente que haja uma compreensão básica do uso do poder por meio de imagens, da mesma forma que os praticantes esotéricos o empregam. O erro mais comum ao lidar com imagens é não reconhecer a imagem pelo que ela é em si própria. Quando isso acontece, pode acarretar efeitos indesejados, como também dar poder à imagem no sentido errado. Qualquer praticante de magia bem informado sabe que seria estupidez dar a uma imagem telesmática o poder de arruinar a sua vida. Contudo, em razão da ignorância, damos a Deus esse poder. O resultado final é que Deus é um conceito confuso e contraditório. Se você já leu a Bíblia, sabe disso. No nível individual, sua imagem de Deus ou a ausência dela é extremamente importante. seja qual for o seu conceito a respeito de Deus, sem dúvida ele terá um profundo efeito sobre a sua vida. Lembre-se de que Deus é um tipo especial de imagem. Sua imagem de Deus representa o seu conceito do que é o poder absoluto. Além do mais, qualquer que seja a capacidade que você creia que esse poder absoluto tem, exercerá um efeito sobre sua vida por meio da imagem que você adotou. Uma imagem errada pode produzir um resultado errado. Pense cuidadosamente sobre sua imagem ou conceito do que Deus é ou não é para você. Aqui encontra-se a principal chave para o sucesso na vida. Em que espécie de Deus você acredita? Você descobrirá que a maior parte do que está acontecendo ou deixando de acontecer em sua vida deve-se a essa crença chave. Portanto, a lição é pensar sobre essa importante imagem, percebendo que o seu conceito de Deus é aquele que desejar e que você pode alterar a imagem a fim de adaptá-la às suas necessidades. Em resumo, você pode construir uma relação melhor com o poder alterando a imagem que faz dele. estabeleça contato com o poder. Um modo realista de estabelecer contato com o poder é relaxar e então meditar sobre o esquema cósmico natural para sintonizar a sua mente. Considere o fato de que a energia existe em tudo, que está em harmonia com leis exatas e desse modo gera uma inteligência por trás da vida. Perceba e aceite que essas leis não são restritivas mas criativas. Além do mais, ao passo que a natureza simplesmente cria, você tem a livre escolha de criar o que deseja. O fluxo abundante de energia de vida sempre procurará ajudá-lo quaisquer que sejam os seus propósitos. Ele é portanto totalmente benéfico porque sempre provê o poder que sua mente interior pode utilizar de acordo com suas crenças. O poder é seu, flui gratuitamente sem restrição ou limite. Para fazer uma conexão com esse poder, você apenas tem que construir uma ponte entre ele e você. Essa ponte pode ser construída de várias maneiras. A melhor forma entretanto é construir uma imagem personificada e forjar uma relação com ela. Primeiro pense na simples vastidão do universo e na enorme quantidade de poder nele existente. O que quer que tenha criado esse poder tem que ser por si só poderoso além de toda concepção. Esse poder não criou a si mesmo mas foi gerado pela inteligência universal. Não uma inteligência imutável e inflexível mas uma inteligência autógena de maneira que a criação poderia prosseguir livremente de acordo com as leis do cosmos. Essas leis permitem a máxima criatividade procurando não controlar ou restringir mas de preferência prover canais através dos quais o poder possa fluir livremente em direção à forma física. Portanto a inteligência universal proporciona poder juntamente com um incalculável número de caminhos através dos quais ele pode fluir. Seria errado supor concluir ou acreditar que essa inteligência não doi totalmente. Não é difícil aproximar-se dessa inteligência nem isso requer a intervenção de um mediador. Você é parte da criação tem a capacidade de criar. Está em contato permanente com essa inteligência. Até agora sua imagem desse contato restringiu sua capacidade de melhorar sua vida e criar o que quer que seja necessário. Em resumo você foi levado a acreditar que a inteligência universal ou Deus estava muito distante e portanto inacessível ou aceitou as imagens tradicionais de Deus ou deuses que são em sua natureza inadequadas imprecisas e sem utilidade para você como indivíduo. Para pensar em Deus na forma humana não é necessário concebê-lo como um velho sábio sentado no céu mas se ajudar você pode utilizar esse enfoque desde que não crie características humanas negativas se a sua imagem de Deus assumir uma forma humana faça com que seja uma pessoa totalmente beneficente que sempre o assiste de forma prática e que responde a todas as perguntas com a verdade certifique-se porém de criar essa imagem completamente positiva e confiável como acreditando que é assim alternativamente uma imagem não humana pode ser usada com igual sucesso simplesmente aceitando a verdade de que a inteligência universal procura apenas criar em perfeita harmonia e que quer que você descubra a verdade e realize os desejos de seu coração você construirá essa ponte extremamente importante antes de realizar a visualização criativa ou quando dispuser de algum tempo livre relaxe e pense na sua imagem de Deus conforme é sugerido nestas linhas se a sua imagem fora de uma pessoa converse com ela faça perguntas e aguarde respostas peça ajuda para superar problemas e espere resultados confie nessa imagem acredite nela e com o passar do tempo ela se provará a si mesma de várias formas quanto mais você usá-la e envolver-se com ela melhores serão os resultados a mesma ideia se aplica ao método não humano de entrar em contato com Deus muito embora você possa visualizar Deus como pura inteligência sem forma ou simplesmente uma luz brilhante isso não exclui o fato de que você tem que estabelecer um contato pessoal com a imagem é o contato que você está buscando no mais pleno sentido da palavra é impossível para mim descrever em detalhes uma forma precisa para você estabelecer um contato tanto usando imagens pessoais como conexões abstratas cada um de vocês tem que fazer isso a sua própria maneira Deus no mais verdadeiro sentido é diferente para cada pessoa essa também é outra razão pela qual os sistemas religiosos falham eles são por demais impessoais e extremamente rígidos pensando em Deus sobre um prisma realista e dedicando algum tempo à busca do contato com essa poderosa inteligência você com certeza beneficiar-se-á da forma mais ampla possível sua imagem de Deus pode tornar sua vida miserável se você acreditar na imagem errada inversamente seu Deus pode transformar sua vida e dar-lhe verdadeiro poder a sublime verdade da questão é que alterando a imagem você muda a sua vida a ciência vem tentando compreender a vida há séculos você agora possui um dos maiores segredos use-o capítulo 2 as crenças modelam a realidade o esquema cósmico e suas leis não tem a intenção de castigá-lo fazê-lo pagar por seus pecados ou forçá-lo a sujeitar-se à vontade do destino eles tão somente procuram conceder a perfeição e nunca falham suas crenças são a chave não apenas moldaram sua vida até agora como continuarão a fazê-lo assim sendo o que você pode fazer para melhorar sua vida a resposta encontra-se em duas orientações e nenhuma é tão difícil como se possa pensar o primeiro curso de ação é conscientizar-se de que suas crenças atuais têm de fato um efeito decisivo sobre a sua vida pense cuidadosamente a respeito de suas crenças quanto mais você pensar sobre elas mais ficará surpreso com as ideias negativas que ocupam sua mente alguns dentre vocês reconhecerão isso imediatamente para outros poderá levar algum tempo entretanto se for persistente descobrirá a verdade sobre suas imagens mentais e terá condições de livrar-se daquelas que são negativas como uma vez que a verdade surge é como respirar fresco inflama e estimula para coisas melhores como resultado as velhas crenças cederão lugar às novas e é claro sua mente interior responderá de acordo o seu propósito ao ler este livro foi presumivelmente buscar adquirir poder a verdade é que você já possui o poder ainda que provavelmente não esteja consciente dele e o que é mais importante esse poder está trabalhando a favor ou contra você sem seu conhecimento em sua busca por esse poder existem alguns fatos que precisa considerar veremos isso em detalhes como você já aprendeu é importante forjar um elo de ligação com sua imagem pessoal de Deus em outras palavras construir uma ponte entre você e essa fonte criativa parte do nosso pensamento condicionado é uma suposição de que temos que lutar suar e nos exaurir para vencer os obstáculos antes de obter verdadeiro sucesso o pensamento condicionado existe em toda parte e domina a vida humana leva homens e mulheres a agir das formas mais absurdas restringe sua visão e em consequência seu potencial seus pensamentos mais profundos por exemplo aqueles que são dominantes em sua mente e que você crê serem verdadeiros são responsáveis por moldar sua vida e continuarão fazendo isso até que você os modifique de uma forma bastante simples aquilo que você acredita ser verdadeiro é verdadeiro portanto suas crenças controlam seu futuro eu disse anteriormente que você já possui o poder parte desse poder reside na sua capacidade de acreditar não rejeite essa ideia nem aceite as minhas palavras sem pensar pense a respeito considere também as palavras de um sábio chamado Cristo ele nos transmitiu uma grande verdade quando disse tudo é possível para aquele que crê marcos capítulo 9 versículo 23 você perceberá que a afirmação é bastante específica ela sustenta que todas as coisas são possíveis não há distinção entre coisas boas ou más nem outros limites são estabelecidos todas as coisas estão abrangidas e todas as coisas são importantes considere também a afirmação bíblica por isso eu vos digo que tudo o que pedides em oração crede que recebestes e será vosso Marcos capítulo 11 versículo 24 outra referência ao poder da crença isso tem importantes implicações e consequências de longo alcance tendo em vista que se as crenças de fato tornam-se realidade existem duas possibilidades suas crenças inerentes estão trabalhando tanto a seu favor como contra você não importando se você está ou não consciente disso consequentemente você tem que questionar as suas crenças o mais cuidadosamente possível se estiverem em desacordo com seus interesses uma poderosa força está trabalhando contra você agora você consegue compreender porque as coisas dão errado na sua vida nenhuma entidade ou força fora de você faz com que aconteçam essas coisas você mesmo faz por meio de suas próprias crenças em que você acredita faça a si mesmo esta importante pergunta pois ela tem grande relevância para o seu potencial e também para seu futuro o que quer que tenha acontecido na sua vida até agora está diretamente relacionado com as suas crenças e você continuará a criar o seu futuro de acordo com elas ou seja até que as modifique se as crenças fazem com que coisas aconteçam resulta que se você as modifica modifica o seu futuro sua completa felicidade futura está realmente em suas próprias mãos é tão fácil culpar os fatos externos você foi condicionado a fazê-lo entretanto de agora em diante não deve mais culpar o destino a sorte ou até mesmo os deuses na verdade não culpe nada é muito melhor olhar para dentro para o seu próprio pensamento a primeira regra de toda filosofia significativa é homem conhece a ti mesmo esse conhecimento é a percepção de quem você realmente é livre das crenças herdadas e de conceitos aceitos e não submetidos a exame em outras palavras você tem que superar as barreiras que foram impostas artificialmente ao seu pensamento e atingir um novo estado de consciência tem que expandir se a dimensões onde existem poucos ocupantes puramente humanos pense nisso como um renascimento na verdade é comparável a nascer de novo entrar no reino dos céus ou na vida interior esse último ponto também é muito relevante para o seu futuro desde o seu nascimento foram lhe fornecidos valores padrões e ideais junto com uma profusão de ideias que foram aceitas ou melhor que se tornaram crenças são provenientes de pais professores padres parentes e amigos para citar apenas alguns há alguma razão para supor que as ideias e crenças as quais eles aderiram eram realmente verdadeiras ainda que algumas fossem elas necessariamente são verdadeiras para você quantas das coisas que lhe ensinaram comprovaram se posteriormente erradas ainda que fossem consideradas absolutas há não muito tempo fomos levados a crer que a penicilina poderia curar toda sorte de doenças resultado tornamos imunes a ela o medo é um dos maiores problemas embora o mundo ainda seja regido por ele essas são as circunstâncias nas quais você nasceu e nas quais lhe foram fornecidas as regras o resultado é que cada um de vocês pode ter uma quantidade de problemas interiores basicamente você sabe qual é a verdade e procura desesperadamente expressá-la por outro lado possui um grande número de crenças incorretas junto com toda sorte de outros valores e padrões aceitos que lhe foram transmitidos quando você nasceu isso não só causa problemas reais no sentido físico como também luta interior você como a maioria das pessoas está sendo puxado simultaneamente para duas direções opostas isso lhe dá oportunidade de escolha o verdadeiro problema reside no fato de que você não estava consciente de que essa escolha existia em razão da esmagadora quantidade de padrões de crenças negativos que para você constituíam o óbvio considere o seguinte paradigma a respeito da diferença entre os supostos bem e mal e reflita sobre como a tradição a explica ela descreve uma batalha entre Deus e o diabo representando as forças da luz e das trevas lutando pela supremacia encare isso logicamente em primeiro lugar parece provável à primeira vista que o deus onipotente onipresente e onisciente seria tão estúpido para criar o mal lembre-se de que deus conforme nos foi ensinado é perfeito e não pode cometer erros obviamente algo está errado com esse conceito como deus deixou de observar isso antes da ocorrência deus é imperfeito a resposta não se é que existe tal deus a nossa imagem de deus é que é imperfeita como já explicado também deve ser observado que a imagem do diabo foi criada para sintetizar o mal o problema é que foi dado mais poder a essa imagem que ao paradigma de deus pense a respeito e examine mais profundamente essas coisas o paradigma central é que deus criou tudo se o fez deve ter criado o diabo também a verdade novamente reside nas imagens construídas para representar a ideia do bem versus mal e a crença resultante de que a imagem é um ser real na verdade não existe essa divisão entre bem e mal essa é apenas uma questão de escolha e perspectiva o que é bom para uma pessoa pode muito bem ser mal para outra pense cuidadosamente a respeito disso quem tem o direito de afirmar que alguma coisa é boa enquanto a outra é má é presunção ainda pior é que essa distinção é uma violação do seu direito de pensar e decidir por si mesmo contrapõe-se a sua obrigação vital de olhar para a vida pensar por si mesmo e definir os padrões com os quais deseja viver as concepções originais de bem e mal provém de origens tribais e religiosas e pertencem a um passado muito distante o tempo passa e ainda assim no século 20 prevalecem os mesmos padrões ainda ainda são considerados verdadeiros e aceitos sem questionamentos o resultado é que homens e mulheres procuram destruir o que é considerado mal enquanto que ao mesmo tempo limitam-se aquilo considerado bem um exemplo desse tipo de pensamento obtuso pode ser observado nas guerras santas nas quais pessoas totalmente inocentes foram massacradas de forma que o bem pudesse triunfar esse é um caso clássico dos poderes do bem promovendo o mal se você tivesse que escolher um caminho diferente do cristianismo consideraria justa uma guerra contra você não claro que não então quem está certo a igreja ou infiel tudo recai sobre a questão dos diferentes pontos de vista ou pelo menos deveria em consequência do pensamento limitado daqueles que há muito definiram bem e mal uma facção que se considerava como a razão sentiu-se legitimada a aniquilar os infelizes que pensavam de forma diferente o mesmo acontece todos os dias é importante reconhecer os diferentes pontos de vista pois é nosso direito e obrigação escolher para nós o que acreditamos que é certo contudo com muita frequência não exercemos esse direito porque certo e errado já foram pré-definidos para nós a derradeira estupidez ocorre quando transportamos esse desnorteado conceito para nosso trabalho criativo uma coisa é advertir as pessoas num sentido geral quanto ao que pode ser bom ou mal e oferecer alternativas outra é definir leis rígidas e em seguida impô-las aos outros pior ainda é inventar imagens para transmitir nossos conceitos pessoais imagens como a do diabo e insistir que os outros ajam de acordo os familiarizados com a bíblia recordar-se-ão da história de Cristo dizendo arreda-te de mim satanás Mateus capítulo 16 versículo 23 isso implica que existe alguma espécie de criatura satanás ou diabo que não tem nada melhor para fazer do que tentar as pessoas a afastar-se do que é supostamente direito e rigoroso isso está grosseiramente errado em dois pontos na busca pelo eu superior o que requer absoluto contato com o poder da mente interior a concentração é vital daí a necessidade de estar desligado do mundo mas lembre-se de que o mundo material reage de acordo com suas crenças se estiverem erradas os resultados também o estarão portanto é importante a determinados intervalos de tempo eliminar as crenças incorretas de sua mente o tempo requerido para esse recolhimento dependerá muito das suas necessidades nem todos podem ou devem retirar-se completamente do mundo para alguns é certo para outros poderia ser um erro a escolha pessoal é sempre o fator governante nesses assuntos a ideia de satanás ou de diabo pode de fato ser válida entretanto não está correta da forma como a religião faz com que se acredite Cristo não estava lidando com uma entidade conhecida como satanás ele estava apenas usando uma pouco conhecida técnica para lidar com a mente interior essa técnica é conhecida como a arte das imagens telesmáticas um símbolo humanoide deliberadamente fabricado como de satanás que se transformou devido à ignorância numa força que representa os efeitos indesejáveis da atualmente obsoleta relação crença material reação é na verdade de pouca utilidade você pode usar essa imagem personificada se desejar mas com certas reservas por outro lado perceba como isso pode ser útil você pode na sua imaginação ordenar certas coisas a esse símbolo como arreda-te de mim em outras palavras eu expulso da minha mente e deste modo removo da minha realidade tudo o que você representa se você estudar essa técnica cuidadosamente começará a reconhecer suas vantagens óbvias sobre outros métodos é possível a comunicação veloz entre partes de sua mente interior assim os resultados provavelmente também serão rápidos do ponto de visto oposto se você quiser usar as energias benéficas para realizar algum desejo particular construa uma imagem mental do tipo de ser capaz de executá-la em seu nome é uma técnica interior perfeitamente válida as pessoas creem nessas imagens todo cristão acredita em algum tipo de paradigma do diabo na magia ocorre exatamente o mesmo problema na verdade existem as mesmas distinções em termos de aplicação em crença ouvimos a respeito de magia negra e branca ou de anjos e demônios parece que as forças da luz estão em constante batalha com as hordas das trevas além do mais tudo isso acontece na vasta arena do universo sendo você o prêmio é na verdade um exemplo clássico dos mocinhos versus os bandidos tão queridos dos produtores de filmes de hollywood mas quem vencerá a resposta é as pessoas que acreditam que vão vencer vencer a crença é provavelmente a força mais poderosa do universo quando você crê em deuses prestativos os resultados são benéficos quando você altera essas crenças elas mudam as circunstâncias de modo a se tornarem prejudiciais os deuses não mudaram nem tinham como objetivo castigá-lo eram apenas imagens na sua mente suas crenças mudaram e em consequência as imagens mas as crenças vieram primeiro elas deram origem a deuses que por sua vez moldaram a sua vida esta é uma verdade absoluta tudo é possível àquele que crê Marcos capítulo 9 versículo 23 o dilema entre o lado material e espiritual da vida é semelhante a distinção feita na síndrome do bem versus o mal é igualmente ilusório seu maior problema é e sempre foi sua mal orientada relação com o lado material da vida isso é algo que em grande parte você mesmo provocou pela falta de compreensão e pela aceitação de modelos errados espero que este livro o ajude a corrigir ideias incorretas e revele o conflito espiritual material pelo que ele é absurdo é o cúmulo da insensatez rejeitar o lado material da vida em favor do espiritual esse não é o caminho para a verdade você não pode rejeitar o mundo material porque você vive nele e é parte dele portanto deve aprender a controlar sua realidade material utilizando-se das leis naturais se não aprender esse controle o resultado será o caos o controle é adquirido usando a mente de formas que podem ser consideradas pertinentes à magia o papel que a crença representa nesse contexto não poderia ser mais enfático o que quer que você creia em seu coração assim será essa é uma verdade cósmica absoluta não pode ser alterada deve portanto ser utilizada ou continuará provocando resultados negativos considere cuidadosamente o enorme impacto que essa lei pode ter e terá em sua vida se você crê que está aprisionado na carne e sendo assim tem que evoluir para além dela o que na verdade você está fazendo acreditando que seu corpo é uma prisão você está estabelecendo uma cadeia de imagens que levarão a eventos os quais assegurarão que você de fato tornou-se um prisioneiro qualquer que seja a crença que você possa ter assim se tornará se escolher acreditar que o lado material da vida deve ser rejeitado em decorrência dessa crença alcançará exatamente isso e se tornará mais pobre isso se torna mais lamentável pelo fato de que essa crença pode nem mesmo ser sua pode pertencer a outra pessoa mais importante está simplesmente errada não não é de admirar que essas pessoas estejam confusas diante dos problemas da vida elas buscam no mundo físico um caminho enigmático em direção a um estado espiritual de não existência ao mesmo tempo causam a elas próprias e aos outros muito sofrimento e privação a pessoa comum que não é um buscador tem um problema parecido tendo em vista que a lei da crença aplica-se a todos não importa quem sejam ou pensem ser em geral as pessoas são completamente inconscientes de suas crenças interiores simplesmente aceitaram-nas e assim sendo são afligidas por problemas para os quais parece não haver solução podem resignar-se ao destino pensando é a vida bem como culpar outras coisas impalpáveis como a vontade de deus naturalmente o problema persiste na verdade ideias como essa apenas atiçam o fogo porque impedem uma compreensão da verdade e excluem qualquer questionamento de crenças quando você leva em consideração que as crenças fazem coisas acontecerem e que tanto elas como seus efeitos estão sendo projetados no futuro é de admirar que o destino o karma ou o castigo divino pareçam conceitos válidos a verdade entretanto é que cada pessoa está realmente criando seu próprio futuro de acordo com suas mais profundas crenças do ponto de vista da magia os que preferem negar o material ainda que se considerem iluminados ou adeptos iniciados estão sujeitos à mesma lei eles buscam o que não podem obter mesmo quando o seu símbolo a árvore da vida lhes ensina que a realidade deve ser buscada primeiramente no plano físico eles tentam rejeitar o material não percebendo que a primeira verdadeira iniciação é aprender a controlar seu ambiente físico a árvore da vida está enraizada em terra sólida a lei afirma que a menos que compreenda e aprenda a controlar o lado físico da vida você não ganhará muito com a chamada busca espiritual magia e visualização criativa começam com o exame de si mesmo o aprendizado da verdade sobre a vida na terra e antes de tudo com um comportamento prático em outras palavras aprenda como controlar o lado físico da vida capítulo 3 a descoberta do verdadeiro eu por séculos a humanidade buscou o poder poucos alguma vez encontraram seus segredos porque procuraram nos lugares errados obcecados pela busca deixaram de olhar no lugar mais óbvio dentro de si mesmos Cristo tentou dizer-lhes assim como outros o fizeram mas eles não prestaram atenção foram ensinados a buscar o reino de Deus em primeiro lugar buscai antes o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas Lucas capítulo 12 versículo 31 no entanto eles procuraram no domínio físico e pretenderam impor um reino mundial sobre outros nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali porque o reino de Deus está dentro de vós Lucas capítulo 17 versículo 21 foi lhes dito que o reino estava dentro deles e apesar disso procuraram fora esse é o destino dos tolamentos sábios mistérios acumulando-se sobre mistérios e erros empilhando-se sobre erros na busca pelo poder contudo o poder ainda parece esquivar-se do buscador se nenhum outro proveito resultar deste livro você terá pelo menos aprendido um dos maiores segredos de todos os tempos que você tenha a faculdade de questionar e perguntar por quê fazendo fazendo essa pergunta e recusando-se a aceitar qualquer resposta que não seja a verdade você descobrirá segredos que desconcertam as mentes mais argutas questione tudo principalmente aquilo que é aceito como normal ou apresentado como fato na busca pelo poder temos que seguir o conselho dos sábios que ensinam que é melhor olhar para dentro de nós mesmos que para o óbvio e o que dentro de nós mesmos faz com que o poder flua conforme nossas crenças você já pensou a respeito do seu eu verdadeiro existem tantos conceitos equivocados a respeito disso quantas estrelas no céu entretanto antes que possa reivindicar e usar o poder você precisa descobrir a verdade sobre si mesmo é essa verdade afinal que o libertará pois você saberá que ela significa que as crenças erradas e autolimitadoras não interferirão mais na sua capacidade de reivindicar o poder quem ou que é você através das eras alguns profetas sábios e filósofos tentaram responder a essa pergunta infelizmente a comunicação naqueles tempos passados não era particularmente eficiente de modo que as respostas chegaram até nós cobertas por um manto de mistério quem ou que é você se você for completamente honesto consigo mesmo na resposta a imagem que você faz de si mesmo ou estará de acordo com o modelo estabelecido seja ele qual for para você ou será vaga e insatisfatória talvez agora tenhamos que olhar mais atentamente para você e para o seu papel no esquema cósmico você é um ser eterno que nesta vida optou por viver num planeta físico e num corpo material você não é o seu corpo ele é apenas um veículo que você deixa para trás depois da morte você continua para sempre é estranho como muitas pessoas realmente temem a morte ou a veem como um fim absoluto no entanto não há nada a temer já que a morte é simplesmente uma transição para outro estado de existência a vida continua independentemente da morte do seu corpo físico entretanto fobias da morte são bastante comuns hoje em dia e tão profundamente arraigadas na mente de homens e mulheres que resultam numa atitude de condenação porque se importar com a vida ou tentar obter algo melhor se já estão condenados qual o sentido de tentar quando aparentemente nada existe além da morte essas ideias são conceitos inexatos do que é a divindade e de como ela atua Cristo ensinou que somos eternos e outros também atestaram esse fato essa é a única resposta lógica pois qual o sentido de viver aqui na terra para simplesmente perecer e então deixar de existir a criação não funciona assim pois procura somente dar continuidade à vida e não exterminá-la seja como for nenhum deus seria tão sádico a ponto de dar vida e então tirá-la simplesmente não faz sentido supor que a morte física é o fim absoluto igualmente supor que você é forçado a viver aqui como uma forma de penitência é outro absurdo na verdade desafio qualquer uma a provar que é assim que funciona aderir a qualquer doutrina que impõe a obediência é limitar-se e restringir seu potencial ainda que esse tenha sido um padrão de pensamento aceito desde tempos imemoriais é no entanto falso você é eterno e também livre para escolher como e onde viver a menos que creia no contrário a crença é a chave para tudo pode tornar a vida fácil ou muito difícil assim como uma pessoa crê dentro de seu coração assim ela é a palavra é é muito importante para o significado do versículo pois de acordo com essa afirmação verdadeira podemos ser qualquer coisa além do mais não faz um profundo sentido ser quem você realmente é e quem você realmente quer ser pergunte a si mesmo o que você quer ser quer ser uma criatura patética condenada a uma vida de miséria e dor que termina com a extinção ou com um tormento eterno ou aspira ser poderoso criativo estar no controle e absolutamente feliz realmente existe apenas uma escolha e como você verá você tem o direito e a obrigação de escolher você não é o seu corpo simplesmente o utiliza no decorrer da vida terrena é o veículo mais adequado ao ambiente em que você vive também possui uma mente que pode ser usada para pensar sentir e avaliar impressões recebidas através da visão do tato e do paladar é um mecanismo maravilhoso mas não é você pense em algo e então diga-me quem está produzindo o pensamento a resposta é você o verdadeiro você nunca esqueça que o verdadeiro você não é alguma reluzente remota ou angélica figura da qual você tem de se aproximar com veneração e reverência sei que essa é a impressão criada por certos adeptos mas afirmo que está errado o verdadeiro você é simplesmente você aquele que pensa você pode optar por pensar o que quer que deseje na verdade pode fazer qualquer coisa que queira a única coisa que o impede de fazer algo com sucesso é sua crença você acredita que pode caminhar sobre o fogo claro que não entretanto sob hipnose você poderia você pode pensar e com esses pensamentos pode criar como por intermédio do imenso poder e potencial inerente a sua mente interior por meio dessa incrível parte de seu ser interior você tem acesso aos vastos recursos do universo unicamente se souber disso esse é o maior problema da raça humana esqueceram-se de quem realmente são e do que são verdadeiramente capazes respondeu-lhes Jesus não está escrito em vossa lei eu disse que sois deuses João capítulo 10 versículo 34 Cristo sabia disso e outros também mas foram ignorados se você aceitou meus argumentos até agora chegou a uma encruzilhada em sua vida pode optar por continuar ouvindo e aceitando dogmas postulados incorretos e pensamentos ilusórios ou pode começar a pensar por si mesmo se assim o fizer não haverá retorno você aprenderá o significado da palavra liberdade e o mais importante aprenderá os princípios de uma forma de viver realmente criativa a verdade é que exercendo o seu livre arbítrio você pode pensar criativamente em outras palavras pode pensar coisas e trazê-las à existência usando o poder da sua mente interior não há nada de novo nisso na realidade você já vem fazendo isso e o vem fazendo durante toda a sua vida o problema é que você não sabia disso supôs como todos que a vida era predestinada ou no mínimo estava além da sua capacidade de controle a que ponto você estava errado por toda a sua vida suas crenças estiveram ativas e foram postas em ação por meio deste ingrediente oculto sua mente interior em resumo tudo o que você é hoje tudo o que viveu e tudo o que acontece para o bem ou mal é produto direto de suas crenças crenças que ganharam vida por meio de sua mente interior observe as coisas nas quais realmente acredita elas tornaram-se realidade não me refiro àquelas que esperava tornarem-se realidade refiro-me às suas crenças mais profundas seja honesto o que você espera da vida é provável que suas expectativas se realizem nas próximas semanas meses ou anos você já sabe o que provavelmente acontecerá com base no que você crê ser verdadeiro para você esse conhecimento está modelando o seu futuro tão precisamente quanto um computador efetua um cálculo você e ninguém mais é responsável pelo que acontecerá em seguida porque seus pensamentos mais profundos estão moldando o seu futuro utilizando o enorme potencial de sua mente interior pense a respeito pois se suas crenças estão de fato formando o seu futuro existem duas possibilidades suas convicções podem ter sido herdadas de outros e moldadas por pais professores ou pela sociedade podem também ser religiosas ou devocionais caso em que provavelmente não houve reflexão a respeito essas crenças também estão modelando o seu futuro pois todas fazem com que coisas aconteçam é de admirar que você não esteja satisfeito com a sua vida por outro lado você tem expectativas e deseja coisas melhores com quanto elas pareçam esquivar-se de você você sabe o que quer conseguir ainda que esses objetivos pareçam estar além do seu alcance por não conhecer a verdade você deve ter presumido que não eram para você ou que o destino estava contra você pode até ter aceito o fato de que era desafortunado tenha colocado a culpa em coisas impalpáveis como Deus ou tenha aceito que o lado material da vida deveria ser rejeitado em favor do assim chamado lado espiritual na verdade você acrescentou esses fatores aos seus conceitos equivocados até mesmo reforçando-os não é de admirar que continuem a influenciar a sua vida causando assim um conflito dentro de você parte de você realmente quer ser muito feliz e busca a sua completa expressão parte de você pode saber no nível mais profundo que isso é possível enquanto a outra parte inadvertidamente cria toda sorte de problemas o resultado é o caos o estresse a incerteza a desesperança e a depressão no nível mais profundo você quer apenas ser você mesmo e possui o que é verdadeiramente seu entretanto externamente você parece estar sujeito ao capricho das forças externas que contrariam seus desejos essas forças externas não existem o verdadeiro problema está dentro de você e com efeito esses problemas continuarão até que você mude a sua realidade interior se as crenças tem esse poder e não há dúvida de que isso é verdadeiro a resposta ao problema deve estar dentro do próprio problema tudo o que você tem a fazer é pensar com pensar quero dizer encarar suas crenças racionalmente para então transformá-las em outras melhores você tem todo o direito de fazer isso o resultado certamente será uma mudança nas circunstâncias pois é um fato científico que como você crê assim você é alterar essas velhas e obsoletas convicções não é difícil pode ser feito de forma muito mais fácil adotando uma perspectiva mais realista antes fundamentada na verdade do que no que apenas parece ser verdade aprenda a reconhecer quem e o que você realmente é em vez do que pensa que é ou simplesmente se considera ser aceite concepções mais realistas sobre seu papel na vida e sobre o que pode ser obtido saiba que você é de fato como um deus e portanto possui o poder de deus pois essa é a mais pura verdade pense dessa forma e você substituirá as crenças velhas e prejudiciais por outras muito melhores além do mais considerando o fato de que elas sempre produzem resultados com certeza você fará com que sua vida melhore em muitos aspectos Cristo falou sobre um reino de deus dentro de nós mesmos que tipo de reino você supõe que seja se é verdadeiramente um reino de deus de acordo com a verdadeira concepção de deus certamente tudo é possível na verdade fomos informados de que isso é verdade buscai antes o reino de deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas lucas capítulo 12 versículo 31 todas essas coisas não apenas algumas delas todas as coisas estão ditas todas são significativas a mensagem é bastante óbvia esse reino interior concede todos os desejos e atende todos os pedidos sem exceção não é de admirar que Cristo tenha dito respondeu-lhe Jesus não está escrito na vossa lei eu disse que sois deuses João capítulo 10 versículo 34 no interior de toda pessoa existe um reino do poder de deus que pode ser usado esse poder reside no grande potencial da mente interior na realidade você é uma entidade indestrutível que viverá eternamente neste ponto do tempo você vive no planeta terra você decidiu viver aqui com o propósito de experimentar a existência física não foi forçado a vir para cá em razão do pecado ou de manobras do karma você escolheu esta vida sendo um ser eterno você é criativo em outras palavras você pode modificar a vida fazendo com que ela se harmonize com você criando em torno de si mesmo tudo o que quer esse processo criativo é ativado pelas crenças que por sua vez motivam sua mente interior a alterar as circunstâncias conforme suas necessidades quanto mais positivas são as suas crenças mais positivos serão os resultados pois a vida procura apenas a consonância com os seus desejos isto é com aqueles desejos que você acredita serem possíveis ou autênticos essa é a verdade no que se refere a vida e se você começar a refletir a respeito em vez de simplesmente aceitar dogmas e meias verdades prometo-lhe que conhecerá o poder de uma forma que jamais pensou ser possível capítulo 4 o incrível poder da mente interior depois de despender algum tempo descartando superstições e conceitos equivocados vejamos a visualização criativa sob uma luz realista a visualização criativa é uma ciência a ciência da compreensão e da utilização do imenso potencial da mente interior certos profetas e sábios nos deram valiosas pistas desse potencial um deles foi Cristo foi Cristo que afirmou buscai antes o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas Lucas capítulo 12 versículo 31 ele sustentava que o reino de Deus é interior nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali porque o reino de Deus está dentro de vós Lucas capítulo 17 versículo 21 esse reino costuma ser interpretado como sendo alguma parte da galáxia muito distante ou algum céu idealizado que temos que buscar libertando-nos dos supostos demônios e tentações da carne nada poderia estar mais longe da verdade a verdade é que devemos primeiramente buscar o reino que se encontra no interior que reino e no interior de que o reino de Deus poder reside em nossa mente interior em outras palavras no nosso subconsciente ou mente pré-consciente isso é tudo o que Cristo estava tentando transmitir ele tentou transmiti-lo de um modo que pudesse ser compreendido por pessoas comuns lembre-se de que a ideia do subconsciente não era conhecida no tempo de Cristo a palavra dentro talvez tenha mais significado para os orientais pela sua inclinação natural ao místico mas na verdade essa foi simplesmente uma outra forma de dizer dentro da mente não me aprofundarei nas afirmações de Cristo mais do que o necessário para mostrar que ele deveria saber a respeito do poder da mente interior visto que tentou transmitir esse conhecimento e o que é mais importante aplicá-lo Cristo foi um homem altamente pragmático ele prometeu que uma vez descoberto o reino todas as coisas vos serão acrescentadas tudo isso é importante pois não há restrições expressas ou subentendidas uma vez descoberto o reino como você pretende usar esse poder novamente Cristo tem a resposta em primeiro lugar ele ensinou por meio de parábolas parábolas são simplesmente pequenas histórias que evocam imagens na mente quadros mentais tem um profundo efeito na mente interior em segundo lugar ele forneceu instruções precisas de uma forma facilmente compreensível tais como tudo é possível aquele que crê Marcos capítulo nove versículo vinte e três observe novamente a palavra tudo portanto a chave para compreender o poder interior é encontrada de dois modos por meio de representações imaginárias ou símbolos visualização bem como pela crença esses são os dois importantes caminhos para o poder interior que agora examinaremos para então utilizá-los pouco se sabe sobre a mente interior além de que ela existe e que apresenta algumas características extraordinárias tendo em vista que nosso conhecimento a respeito dela é um tanto limitado tendemos a subestimar seu potencial principalmente em termos práticos embora os livros sobre poder mental tenham percorrido um longo caminho para demonstrar esse potencial os modernos praticantes da magia o ignoraram solenemente enquanto a religião se empinhava em reprimir qualquer coisa remotamente relacionada com o mundo do desconhecido agora é hora de as pessoas perceberem que a mente interior existe e que seu potencial está muito além de qualquer conjetura anterior e mais importante que seu potencial pode ser comprovado e aplicado a ciência comprovou que a vontade e o poder da mente podem interagir diretamente com o universo além disso o uso dessas forças não infringe as leis que governam a vida esse potencial está disponível para qualquer um que queira olhar para a vida mais profundamente a fim de transportar-se para além do óbvio não é necessário que você seja formado em ciências ou em psicologia para fazer uso desse potencial a palavra chave da mente interior é simplicidade aqueles que desejam estudá-la poderão presumir que seja complexa mas existe uma essência de simplicidade que a permeia na realidade a vida é uma questão simples e assim é a mente interior o que você acha que mantém o seu coração batendo com ritmo preciso independentemente do que esteja fazendo o que faz com que seus olhos pisquem automaticamente com que a comida seja digerida o que determina quanto o ar deve ser inspirado ou causa tremores quando você está com frio o que é que controla dezenas de milhares de células quilômetros de nervos e um incalculável número de funções corporais sem que você tenha que pensar a respeito a resposta é a sua mente interior pense na tarefa impossível que seria se você por si só tivesse que manter controle sobre tudo isso ainda que por uma fração de minuto você não conseguiria e mesmo que tivesse algum sucesso não haveria disponibilidade de tempo para pensar ou fazer qualquer outra coisa se você se corta sua mente interior imediatamente entra em ação para estancar o sangue essa é por si mesma uma enorme operação envolvendo diversas funções corporais note o que mais acontece depois depois de haver detido o fluxo de sangue sua mente interior providencia o reparo dos danos curando o ferimento o ponto a considerar é a notável versatilidade da mente interior aliada a sua capacidade de executar tarefas que se refletirmos seriamente são nada menos que milagrosas ainda que costumem ser subestimadas entretanto o controle das funções corporais é apenas um aspecto dessa parte da sua mente ela encerra muitos outros segredos e é para esses aspectos que agora devemos nos voltar em nossa busca pelo poder ilimitado por meio da observação é possível presumir que algo é responsável pela cura pelos reflexos automáticos e evidentemente pelos fenômenos mais extraordinários como a inspiração a telepatia a clarividência ou a projeção astral esse algo é a mente interior cujo potencial é muito maior do que você possa suspeitar uma razoável analogia poderia ser a comparação da mente interior com um enorme computador ela controla milhares se não milhões de diferentes funções corporais da mesma forma que qualquer computador de médio porte o faria digamos em uma fábrica ou numa espaçonave como um computador ela é programada para executar certas tarefas em nosso caso é programada para cuidar de nosso bem-estar e proteger-nos de possíveis danos todos nós temos instintos que nos alertam quanto ao perigo ou sensações de que alguma coisa está errada é a mente interior atuando em sua capacidade de proteção porém a mente interior executa igualmente dois outros tipos de programação um lida com o potencial criativo e o outro com a introvisão é para o primeiro que devemos nos voltar se quisermos sobrepujar os problemas da vida um computador pode ser programado para executar praticamente qualquer coisa desde administrar uma série de máquinas complexas até resolver os mais intricados problemas matemáticos o mesmo computador pode facilmente ser programado para detonar uma bomba de hidrogênio deve-se ter em mente dois pontos é o programa que dita o que o computador executará ou não e o computador não faz distinções entre programas benéficos e destrutivos ele simplesmente executa instruções que lhe são fornecidas o computador jamais poderia ser considerado mal mas um programa pode fazê-lo executar funções que caem na categoria de mal logo o que importa é o que você introduz no computador leitura do livro os segredos da visualização criativa de philip cooper parte 1 o esquema cósmico assim para onde tudo isso nos leva sua mente interior é na realidade nada mais nada menos que um computador espiritual já está programado para cuidar do seu bem-estar mas também pode receber instruções adicionais a qualquer momento esse é o verdadeiro segredo da visualização criativa pois ela é nada mais nada menos que a ciência da utilização do imenso potencial da sua própria mente interior para reprogramar sua vida independentemente do que a religião a educação a ciência ou qualquer ismo ou logia possam apresentar como fato ou verdade a verdade é que temos um computador em nós com um enorme potencial e poder ilimitado neste ponto você deve estar pronto para perguntar se isso é verdade por que sofremos tanta miséria e necessidade se possuímos realmente esse poder para responder a essa pergunta temos que examinar mais profundamente a mente interior e seu funcionamento tenha em mente a analogia com o computador ele também é muito complexo na sua constituição mas a sua operação é bastante simples até criancinhas podem operá-lo facilmente ainda que tenha sido necessário um gênio para projetá-lo como um computador a mente interior aceita instruções e atua por meio delas não faz julgamentos morais como o que é certo ou errado nem aceita instruções que não possa compreender dessa forma para fazer o computador responder você tem que obedecer procedimentos apropriados utilizando-se de uma linguagem de programação específica alguns desses procedimentos já foram mencionados no caso dos computadores você se comunica por meio de um teclado no qual digita as instruções a menos que o computador possa compreender o que está tentando dizer nada acontecerá o mesmo problema ocorre com a mente interior e por uma boa razão sua mente interior responde aos pensamentos daí a ideia expressa nos livros sobre poder mental de que os pensamentos são poderosos entretanto isso não é propriamente verdade os pensamentos são meros instrumentos de comunicação com a mente interior é a mente interior que tem o poder e produz resultados você pensa e a mente interior responde isso em resumo é a essência da magia além do mais nem todo pensamento penetrará na mente interior pela simples razão de que se assim o fosse a vida seria quase impossível pense a respeito cuidadosamente imagine os problemas potenciais se todo o pensamento fugaz realmente se materializasse a menos que você fosse uma pessoa mentalmente muito positiva não ousaria deixar escapar a concentração a vida seria uma loucura para a maioria das pessoas e com certeza um teste para o restante por esse motivo a mente interior tem um mecanismo de segurança que permite a passagem de apenas um tipo específico de pensamento pensamentos comuns são completamente ignorados mas esse pensamento especial chega à mente interior o que é esse tipo especial de pensamento Cristo e outros nos legaram pistas valiosas de como podemos empregar pensamentos especiais com o propósito de utilizar o poder da mente interior os ensinamentos desses profetas são tão valiosos nos dias atuais como foram em tempos remotos a verdade é a verdade é inalterável pode ser e foi encoberta pelos dogmatistas e inteiramente esquecida por aqueles cuja função era ensinar essa verdade será revelada agora em termos do século XX Cristo falou sobre fé e crença fé e crença são tipos especiais de pensamento são direcionados firmes e não dão atenção ao óbvio são como um raio de luz que viaja em linha reta recusando-se a curvar-se ou ser desviado da rota muitas pessoas afirmam acreditar que as coisas vão melhorar mas realmente creem nisso na maioria dos casos a resposta é não essas mesmas pessoas podem crer em toda sorte de ideias autorrestritivas ainda que neguem essa verdade fundamental portanto nossas ideias a respeito das crenças exigem um exame adicional a verdade absoluta é que seja o que for que você creia ser verdade isso é verdade quanto mais aprender a respeito dos poderes da mente mais você estará convencido dessa verdade essencial a chave para o paradigma dos problemas da vida para ter a alegria satisfação e felicidade reside nas suas crenças atuais e em sua capacidade de crer em coisas melhores lembre-se de que sua mente interior não conhece limites barreiras ou restrições ela é o seu reino de Deus para o qual você deve se voltar para adquirir um poder verdadeiro quando fizer isso o poder lhe será concedido porque é dever de sua mente interior servi-lo e suprir todas as suas necessidades então por que as coisas vão mal por que existe tanta miséria por que a sorte a riqueza o amor e a felicidade parecem esquivar-se das pessoas a resposta é bastante simples tão simples que a maioria das pessoas não a compreende ou se recusa a aceitá-la agora você deve pensar nisso cuidadosamente então estará diante de uma escolha ou continuar aceitando as coisas como estão rejeitando essas ideias como absurdas ou aceita o desafio e começa a mudá-las a crença influencia a mente interior que por sua vez procura torná-la concreta se as crenças são negativas os resultados serão negativos porque sua mente interior não faz julgamentos morais em outras palavras se você realmente quer acreditar em pobreza carência dor limitação ou doenças que geram incapacidade física sua mente interior procurará provê-las por quê? porque a lei do livre arbítrio prevalece a tudo sua escolha determina o que vai acontecer não existe outra resposta ignore o suposto óbvio por um tempo para sempre se possível a simples verdade se você apenas aceitá-la é que você tem livre escolha para acreditar no que quer que deseje como resultado de sua crença você receberá seus efeitos para o melhor ou para o pior pois sua mente interior não faz distinção entre o certo e o errado simplesmente atua conforme as instruções que lhe são fornecidas o único fato que emerge de tudo isso é que se podemos crer que qualquer coisa é verdadeira qualquer coisa pode tornar-se verdadeira por que isso simplesmente porque sua mente interior não julga avalia ou assume um ponto de vista moral apenas procura tornar realidade tudo o que cremos que o seja se você acredita num deus cristão e em tudo o que isso envolve sua mente interior procurará trazer essa realidade para sua vida você aceitou uma crença sua mente interior procurará efetivar essa crença em termos físicos existem dois meios pelos quais as crenças são formadas você pode acreditar em realidades físicas que pode ver tocar sentir ou provar ou pode crer em coisas impalpáveis tais como sorte destino ou tipo de pensamento de que as coisas são assim mesmo em ambos os casos se você acredita que são verdadeiras são verdadeiras entretanto alterando suas crenças você poderá mudar as supostas realidades ambas estão ligadas o que acontece quando uma pessoa com uma doença incurável de repente melhora essa pessoa se recusa a aceitar a suposta realidade da matéria ou seja adota a atitude da não crença essa recusa em aceitar o inaceitável é evidentemente um novo padrão de crença como resultado uma nova crença é aceita pela mente interior e sobrevém uma cura o fato importante que emerge nesse caso é que se um pensamento é sustentado torna-se real isso é crença funciona porque a mente interior não sabe a diferença entre realidade e realidade assumida essa é a chave para o sucesso de um ponto de vista físico você pode olhar para a vida e acreditar no que vê será portanto real porém devido ao poder da mente interior você também pode escolher não acreditar no óbvio e adotar um padrão de crença diferente isso também se tornará real porque a não crença em um conjunto de realidades implica crença em outro não existe algo como pura não crença se refletir a respeito por exemplo eu não acredito nisso quer dizer que você acredita que algo não é real note o caso dos ateus eles dirão que não creem em Deus mas o que realmente dizer é que acreditam que Deus não existe há uma importante diferença todos nós acreditamos em alguma coisa ainda que seja uma mera crença de que algo não é possível portanto para mudar a sua vida você tem que alterar suas crenças existem duas formas de fazer isso você pode simplesmente aceitar uma crença melhor ou pode praticar crer no que deseja a primeira abordagem nunca é fácil a princípio porém pode vir a ser com a prática a segunda é aquela com a qual nós trabalharemos não há necessidade de expulsar as velhas crenças ou travar batalha com sua alma tudo o que você precisa é adotar a forma científica de fazer as coisas como pode fazer isso como sua vida pode ser repleta de abundância felicidade amor e riqueza 5 relaxamento e afirmações visualização criativa é a ciência de usar o enorme potencial da mente interior essa ciência baseia-se em duas suposições que a mente interior responde as crenças e que podemos mudar nossas crenças você já tentou acreditar que algo vai acontecer quando os fatos indicam que isso não é possível como exemplo tente acreditar que vai conseguir um emprego melhor quando na verdade não há nenhum disponível ou tente acreditar que poderá comprar um carro muito caro sem ter os meios para adquiri-lo primeiro você encontrará uma barreira de objeções baseadas em fatos esses fatos lhe são apresentados por sua mente sua mente consciente sua razão lhe diz que certas coisas não são possíveis onde ela obteve essa informação da sua própria memória que por sua vez encontra-se na mente interior essas lembranças que estimulam sua mente consciente baseiam-se em fatos que você aceitou em outras palavras acreditou você imediatamente pode ver um problema se quer mudar algum aspecto de sua vida digamos ter mais dinheiro você precisa acreditar que isso é possível no entanto se profundamente em sua mente interior houve uma crença de que isso não é possível o resultado é um impasse que exceto para a ciência da visualização criativa em conjunto com a flexibilidade da mente interior pode bem continuar para a maioria das pessoas esse impasse continuará até que percebam que sina destino sorte vontade de deus ou dos deuses nada mais são que padrões de crença da pior espécie quem escolheu olhar além do suposto óbvio mais cedo ou mais tarde começará a questionar essas crenças e no dado tempo pode finalmente perceber a verdade o problema com os fatos e o óbvio é que esses podem ou não ser verdadeiros para a pessoa geralmente o caso é esse último para ser eficiente na visualização criativa você tem de aprender a ignorar os supostos fatos a favor de uma nova linha de pensamento baseada na verdade absoluta de que os fatos podem sempre ser mudados isso é bastante simples devido à capacidade da mente interior para produzir esses fatos ela consegue alterar os padrões de energia dentro da matéria de forma que se conformem às suas crenças o óbvio portanto é transitório é um erro acreditar que seja inalterável você pode querer mudar algo pode até mesmo esperar de todo o coração que possa ser assim mas você olha o óbvio e acredita que ele não pode ser alterado em vez de ouvir os fatos que sua própria mente lhe apresenta e acreditar nela não é de admirar que nada mude pois os fatos óbvios simplesmente dão substância ao que você já acreditava ser verdade no entanto como acontece com todos os problemas a solução está no próprio problema mudando suas crenças originais para melhor você está pronto para mudar os fatos ainda mais importante seu pensamento consciente concretizará essa nova crença nessas condições há obviamente muito a ser ganho mas como mudar essas crenças em face de tanta oposição de sua própria mente no início deste capítulo afirmei que a visualização criativa baseia-se em duas suposições a primeira é a sua capacidade para mudar suas crenças a segunda é o mecanismo pelo qual as crenças são aceitas pela sua mente pense no hipnotismo o hipnotismo funciona implantando uma sugestão em sua mente interior quando esta é aceita em outras palavras se você acreditar nela tudo muda segundo essa nova instrução por exemplo suponha que durante uma sessão de hipnose seja sugerido que a pessoa está no polo norte se a pessoa estiver disposta a aceitar essa sugestão ela experimentará isso como sendo verdade de fato a pessoa estará convencida a tal grau que realmente verá esse novo ambiente e sentirá muito frio o hipnotizador não notará qualquer mudança no ambiente mas a pessoa se comportará como se realmente tivesse sido transportada para o ártico será muito real por alguma razão a mente consciente foi enganada foi desviada e esse fato é que fornece a pista de como você pode mudar suas crenças e portanto sua vida a hipnose funciona porque o hipnotizador desvia-se da mente consciente gerando condições para lidar diretamente com a mente interior durante a hipnose a pessoa é colocada num transe profundo no qual torna-se tranquila e calma a visualização criativa emprega o mesmo princípio mas sem usar um transe hipnótico em vez disso o acesso à mente interior é feito pelo relaxamento para acalmar e controlar a mente consciente assim evitando as barreiras que normalmente se apresentam por relaxamento não quero dizer ver televisão ou ler um livro falo de um relaxamento deliberado do corpo e da mente isso não é difícil de ser feito mas requer prática até essa técnica tornar-se um hábito é muito importante aprender como fazer isso um dos maiores problemas que você enfrenta é que não consegue controlar sua mente consciente quando aprender adquirirá poder a incapacidade para fazer isso pode causar dúvidas ansiedades preocupações e incertezas tudo que faz seu trabalho criativo fracassar a primeira regra da visualização criativa portanto é paz é igual a poder quanto mais tranquilo você estiver mais consegue controlar sua mente consciente mais fácil será o acesso a sua mente interior essa fórmula dá resultados preparação o primeiro passo para a visualização criativa é aprender a arte do relaxamento antes de poder fazer isso você precisa encontrar um lugar calmo onde não seja perturbada se tiver um cômodo espaçoso que possa ser usado como sala de trabalho ótimo caso contrário o quarto servirá a principal consideração é que você deve ser capaz de praticar sem ser perturbado pela simples razão de que não pode relaxar ou aplicar sua mente por inteiro na visualização criativa num estado de caos ou com parte de sua mente alerta a possibilidade de alguém perturbá-lo toda a sua mente tem de estar no trabalho em pauta para fazer isso com eficácia é preciso minimizar o risco de interrupção ou distração isso pode exigir um pouco de engenhosidade e planejamento é no entanto essencial aprender a relaxar é fácil não exige esforço não se trata de esforçar-se para controlar o corpo e a mente você tem de aprender a fazer o oposto a técnica do relaxamento consiste em soltar-se e não em obrigar algo a acontecer sente-se numa cadeira com as costas retas e os braços apoiados no colo feche os olhos e direcione sua atenção para a sua respiração inspire e expire lentamente sem esforço continue assim por alguns minutos mantendo a atenção na respiração à medida que faz isso você observará pensamentos entrando na mente não deixe que esse fato o perturbe volte sua atenção novamente para a respiração você verá que está ficando calmo e descansado agora adote esta ideia quando expirar imagine-se livrando-se da tensão e que os problemas estão se afastando não se preocupe com a identificação dos problemas apenas imagine que estão indo embora você está se livrando deles quando expirar imagine que o poder está fluindo para dentro de você tornando-o mais forte e mais capaz de controlar sua vida resuma-o em palavras-chave como inspirando eu tenho poder e expirando eu expulso os problemas enquanto pensa nessas palavras tente sentir que isso está realmente acontecendo não se esforce apenas relaxe e pense nessas ideias benéficas como sugerido faça isso por quanto tempo quiser agora relaxe o corpo esteja atento a sua respiração e respire normalmente dirija sua atenção aos pés e usando a mesma ideia de soltar-se imagine que eles estejam ficando cada vez mais pesados não é preciso esforço apenas imagine que é assim pense consigo mesmo meus pés estão ficando mais e mais pesados pesam como chumbo estão afundando e eu não reajo deixe o que relaxem faça isso lenta e deliberadamente até sentir que está realmente acontecendo então diga para si mesmo eu me livrei deles tirei-os da minha mente pois não mais me preocupam o melhor meio de fazer isso é supor que está realmente acontecendo em vez de concentrar-se ou tentar forçar com que aconteça em síntese você finge que está acontecendo e então tira da mente agora mova lentamente sua atenção para as pernas e use a mesma ideia de peso e por fim tire-as da mente trabalhe lentamente subindo pelo corpo completando o processo até que os músculos faciais a testa e finalmente o topo da cabeça relaxem completamente para algumas pessoas na primeira vez isso talvez seja difícil não é algo comum na verdade eu ficaria surpreso se uma pessoa atingisse um profundo grau de relaxamento depois de apenas uma ou duas tentativas continue praticando e logo dominará a técnica de soltar-se pratique tanto quanto desejar pois além de um valioso prelúdio para o verdadeiro trabalho criativo ela também reduz o estresse e melhora a saúde em geral por isso não desista lembre-se dos benefícios que a visualização criativa pode trazer e manter em mente que cada nova habilidade tem que ser aprendida e praticada não existem atalhos quando estiver confiante de que pode relaxar e isso é apenas uma questão de julgamento pessoal prossiga para o próximo estádio no qual apresentamos a ideia de pensamento criativo afirmações o pensamento criativo como o nome indica não é como o pensamento comum é especial o pensamento comum não tem efeito sobre a mente interior e por uma boa razão se cada pensamento fugaz tivesse acesso à mente interior a vida seria impossível felizmente tal não acontece há uma tela que filtra os pensamentos não importantes impedindo-os de chegar à mente interior e não permitindo que se torne verdade essa tela bloqueia os pensamentos conscientes e age como uma chave que destranca os portões para o poder da mente interior o que é essa tela de segurança é a capacidade de sua mente interior para julgar a qualidade de seus pensamentos de forma que apenas os corretos possam passar existem muitos métodos que podem ser usados para convocar a ajuda da mente interior um desses métodos envolve o uso de afirmações o que é exatamente uma afirmação é o emprego de uma frase repetida ou um desejo destinados a causar impacto em níveis subconscientes a repetição desempenhada do modo correto produz resultados permita-me ilustrar isso se você disser para si mesmo ou pensar eu sou saudável nada acontecerá pois trata-se apenas de um pensamento manufaturado portanto não possui poder mas se disser para si mesmo eu sou saudável com convicção prensa porque agora existe uma intenção ligada a esse pensamento dessa maneira a mente interior torna-se receptiva a essa ideia se você usa o processo conhecido como afirmação repetindo a mesma declaração com convicção muitas e muitas vezes a mente interior começa a responder a isso a repetição proporciona resultados se feita com convicção e determinação você pode ver esse efeito em ação quando alguém está aprendendo uma nova habilidade como tocar um instrumento musical o aprendizado do instrumento é feito com a prática constante e repetitiva uma vez aprendida a habilidade torna-se automática porque sua mente interior armazenou essa informação na memória você não precisa mais pensar em qual nota tocar você já aprendeu para usar as afirmações primeiro você precisa expressar sua vontade numa frase aceitável então repeti-la com convicção sempre que possível de maneira ritmada os melhores momentos são pela manhã imediatamente ao acordar ou à noite antes de ir dormir a afirmação deve ser repetida com firmeza com sentimento se o desejar pode aos poucos usar também sua imaginação de forma que também possa ver o desejo tornando-se realidade não se apresse faça-o no seu ritmo e repita a afirmação muitas vezes se você tem inclinação musical talvez queira transformar o processo numa espécie de modo que tenha um certo tom ou lirismo também é uma boa ideia fazer disso uma autodisciplina em outras palavras fazer seu canto cada dia em horas específicas ou usá-lo em conjunção com uma estrutura simbólica ou uma base de poder mostrarei isso adiante as afirmações podem e conseguem resultados notáveis além disso não existem restrições ao seu escopo ou cobertura por exemplo se você deseja riqueza pode dizer cada cada dia que passa atraio como imã mais e mais dinheiro para minha vida se deseja saúde pode dizer com nascer do sol a cada dia atraio para mim mesmo todas as energias saudáveis da vida não faz diferença se a afirmação é dita em voz alta ou em silêncio em sua mente o importante é você pensar cuidadosamente na declaração ou intenção dizendo a com firmeza fazendo assim você está pronto para obter resultados é fato que a repetição é um dos meios pelos quais aprendemos e claro já sabemos que a mente interior pode aprender muitas coisas afinal você aprendeu a ler a escrever a somar e muitas outras coisas embora essas habilidades possam ser úteis são no entanto puramente mundanas então onde é que tudo isso está levando você já ouviu declarações do tipo se você ficar dizendo para si mesmo que está doente realmente ficará ou talvez ela se convenceu de que não pode fazer isso como as pessoas se convencem de que certa coisa é verdadeira simplesmente repetindo a ideia muitas e muitas vezes em sua mente até a exclusão das ideias contrárias a lição aqui é que se você pode se convencer de que algo ruim está acontecendo pode também com facilidade se convencer de que o contrário é possível deixe-me colocar de outra maneira nada avança neste mundo até que alguém se convença de que certa ideia é possível para fazer isso essa pessoa tem de acreditar que isso pode ser feito apesar dos supostos fatos ou do que os outros prefiram pensar ela está convencida e por isso terá sucesso o restante infelizmente presume que o contrário seja verdadeiro e assim para eles o é muito do convencimento de que algo pode ser feito apesar de parecer estranho é repetir a ideia muitas e muitas vezes em sua mente até ela ser aprendida por sua mente anterior uma vez que for feita os resultados serão inevitáveis você pode usar essa mesma ideia para alcançar qualquer resultado tudo que precisa é de tempo para praticar lembre-se de que a técnica segue um padrão 1 você tem de ignorar os fatos aparentes ou óbvio sempre mantendo em mente que essas coisas só são verdadeiras porque você acredita que são verdadeiras como verá os fatos sempre respondem às crenças portanto segue-se naturalmente que se as crenças são mudadas o suposto fato também mudará antes de começar a duvidar disso ao menos tente pôr em prática a teoria há muito a ser ganho dois uma mente calma torna mais fácil o acesso à mente interior antes de fazer esse exercício relaxe e fique calmo essa técnica muitas vezes é usada por atletas antes de uma competição eles se acalmam e então preparam a mente de maneira positiva em síntese tentam se convencer de que podem vencer que chance eles teriam se simplesmente ficassem indiferentes a resposta é uma chance muito pequena 3 escolha uma frase chave que resuma a sua intenção usando o número mínimo de palavras para obter a maior clareza possível por exemplo se a sua intenção for ganhar autoconfiança use uma frase como a cada dia que passa eu me torno mais e mais confiante note a ênfase no verbo isso é muito importante todas as frases devem ser positivas e assertivas se você pretende que sejam completamente eficazes 4 tendo escolhido a frase relaxe completamente e então repita em sua mente lenta e deliberadamente por alguns minutos a quantidade de tempo devotada a isso é de inteira decisão sua não há regras rígidas não se limite a simples repetição das palavras coloque sentimento nelas dê ênfase ao que você está dizendo quanto mais sincero for melhores os resultados a arte das afirmações é extremamente eficiente se estiver repleta de convicção e persistência além disso pode ser usada para qualquer desejo ou intenção que você tenha em mente primeiro pense no que você quer coloque isso na sua mente de modo que esteja claro e compreendido então escolha uma frase adequada para resumir o seu desejo e usando o procedimento dado repita com regularidade a sua afirmação de maneira positiva e assertiva digamos uma ou duas vezes por dia os melhores momentos para isso são pela manhã ou à noite antes de dormir a noite é muito eficaz especialmente se fizer um exercício de relaxamento ao se deitar e então repetir as afirmações antes de dormir não importa se você cair no sono de fato isso pode fazer com que a afirmação tenha um efeito maior porque há menos resistência da mente consciente as afirmações são extremamente úteis e podem ser valiosos instrumentos na prática da visualização criativa em prática elas são muito eficazes e uma vez aprendido o procedimento podem ser usadas a qualquer hora enquanto você está caminhando ou em qualquer momento de descanso as afirmações não apenas ajudam a fazer uso construtivo do seu tempo livre como também dão resultado capítulo 6 visualização criativa o futuro não está gravado em pedra através da visualização criativa com suas visões de sucesso você tem a chave para conseguir o que mais deseja a visualização criativa é uma técnica relativamente simples que exige prática e perseverança no entanto se você estiver preparado para assumir o compromisso pode passar a ter uma vida próspera e feliz agora voltemo-nos para o instrumento mais poderoso que você possui a sua imaginação sua imaginação não é apenas poderosa é fácil de usar se eu lhe pedir para descrever um narciso sem realmente ter visto um surge na sua mente uma imagem dessa flor você vê a flor na sua imaginação quanto mais pensar nela mais claramente haverá alguns de vocês não terão dificuldade em sustentar essa imagem outros apenas conseguirão vislumbrá-la mas todos serão capazes de vê-la a imagem do narciso está firmemente fixada na sua memória em outras palavras na sua mente interior tente tente isso com outros objetos como seu carro a sua casa ou até um amigo o processo é o mesmo quando você pensa em alguma coisa sua memória lhe mostra a imagem dessa coisa além disso quanto mais você relaxa e mantém a mente numa questão mais se torna envolvido e mais vívidas são as imagens imaginação para o trabalho criativo amplia a sua habilidade natural de ver imagens na sua mente qualquer um pode ver imagens mentais de fato todos se entregam a devaneios que nada mais são do que uma forma descontrolada de usar a imaginação a visualização criativa diz respeito a controlar a sua imaginação na verdade você pode transformar seu devaneio num poderoso instrumento de auto aprimoramento no devaneio sua mente vaga de um assunto a outro num padrão de divagação não existe controle preocupar-se ou remoer problemas é simplesmente mais uma forma poderosa do ato da imaginação veja o que acontece quando você se preocupa são geradas imagens mentais diferentemente do exemplo do narciso essas imagens não surgem necessariamente da sua memória são manufaturadas pela sua mente portanto a imaginação não está limitada a memória apenas as imagens podem e são produzidas pela mente que representa eventos que ainda não aconteceram esse fato é usado na visualização criativa quando você se preocupa ou remoe pensamentos as imagens que sua mente cria não são verdadeiras são inventadas ou simplesmente presumidas como sendo verdadeiras baseadas em fatos aparentes o perigo é que essas imagens podem tornar-se reais porque a mente interior responde a imaginação em síntese imagens negativas podem facilmente transformar-se em fatos felizmente a recíproca também é verdadeira devaneios e até certo ponto problemas imaginários são amplamente ignorados pela mente interior devido ao mesmo mecanismo de segurança que filtra os pensamentos fugazes cotidianos o uso deliberado da imaginação no entanto não é ignorado se sustentadas as imagens exercerão influência você não sentiu dificuldades para ver o Narciso na sua imaginação e se eu pedir para você imaginar mil dólares em notas você provavelmente também não terá dificuldade com isso tente a diferença com essa imagem é que ela não surgirá da memória você a construirá deliberadamente não passará de uma imagem na sua mente não influenciará sua mente interior porque não se trata de uma instrução para transformar a imagem em instrução você precisa mudar o seu pensamento com o Narciso a intenção de gerar a imagem era descrever a flor com os mil dólares você orientou seu pensamento para a ideia dessa quantidade de dinheiro para realmente adquirir mil dólares a mente interior precisa receber a imagem de um modo específico para poder agir e fazer com que se torne real o uso da imaginação dessa maneira é conhecido como visualização criativa examinaremos isso em detalhes e exploraremos os caminhos para ativar o seu mecanismo de formação da realidade usando os gatilhos corretos esses gatilhos tem o potencial de se transformar em comandos para fortalecer a mente interior de modo a realizar o que você mais deseja esse processo utiliza três aspectos da mente o poder do pensamento o poder do sentimento e o poder da imaginação a primeira etapa nesse processo é criar uma intenção em outras palavras você tem de saber exatamente o que quer tem portanto de pensar cuidadosamente na sua intenção e chegar a uma decisão uma das maiores causas do fracasso na visualização criativa é que as pessoas realmente não sabem o que querem se isso é verdade como esperam que a mente interior concretize seus desejos pensamentos confusos e inconclusivos produzem resultados irregulares se é que produzem algum resultado quando criar sua intenção é importante não deixar que fatos ou dificuldades aparentes o dominem sua mente interior somente reconhece as dificuldades e os obstáculos se você lhe diz que existem de outro modo ela os ignorará tenha sempre em mente que as únicas limitações reais são aquelas que você coloca em si mesmo aceitando ou acreditando que podem impedir o sucesso mantenha todos os seus pensamentos positivos e você não deixará de obter resultados positivos decidindo uma intenção você abriu um canal pelo qual sua mente interior pode funcionar em seu benefício o próximo passo é manter esse pensamento a despeito das circunstâncias seja persistente em apresentar esse desejo a sua mente interior como foi sugerido isso pode ser feito usando afirmações além disso jamais permita que pensamentos negativos atrapalhem você descobrirá que de tempos em tempos as dúvidas e incertezas insinuam-se em sua mente sempre que o fizerem afaste-as reconheça que não são verdadeiras a menos que você deixe que sejam e então reafirme sua intenção isso é útil se você sempre se lembrar de que os resultados devem vir com a persistência e que à medida que mudar o seu pensamento mudará as circunstâncias seja persistente em apresentar esse desejo a sua mente interior como foi sugerido isso pode ser feito usando afirmações além disso jamais permita que pensamentos negativos atrapalhem você descobrirá que de tempos em tempos as dúvidas e incertezas insinuam-se em sua mente sempre que o fizerem afaste-as reconheça que não são verdadeiras a menos que você deixe que sejam e então reafirme sua intenção isso é útil se você sempre se lembrar de que os resultados devem vir com a persistência e que à medida que mudar o seu pensamento mudará as circunstâncias quanto mais positivamente você pensar em seu desejo mais rapidamente virá o resultado é difícil especificar o tempo necessário para que isso se materialize pois envolve muitos fatores o importante é lembrar-se de que só terá sucesso se persistir para assegurar o sucesso e apressar os resultados você pode colocar sua imaginação para funcionar com a visualização criativa isso é feito construindo em sua mente a imagem de algo que está tentando obter não é difícil tudo o que tem que fazer é pensar deliberadamente sobre o que quer e sua imaginação fornecerá as imagens convém estar relaxado e passar algum tempo usando uma afirmação para concentrar sua mente no desejo no entanto é muito importante ser positivo no uso da sua imaginação e usá-la de tal forma que sua mente interior aceite as imagens como uma instrução e não como um devaneio um dos melhores meios para assegurar que isso ocorra é usando a visualização criativa isso é fácil de ser feito já que a sua imaginação é realmente ter a coisa que você deseja tudo o que você tem que fazer é imaginá-lo dessa forma que realmente tem a coisa que você deseja suponha que você queira mil dólares primeiro pense nessa quantia de dinheiro pode vê-la em pilhas de notas ou num cheque tente não ser rígido ou forçar a imaginação deixe que ela trabalhe e dele muita liberdade para mover-se desse ato de imaginação para visualização criativa simplesmente pense em realmente ter os mil dólares mas pense a respeito como se fosse verdade finja que é verdade e na imaginação veja-se realmente tendo o dinheiro segurando-o e mesmo gastando-o entregue-se a essa visão por tanto tempo quanto desejar e coloque algum sentimento nela além do mais se você de repente tivesse mesmo mil dólares como se sentiria? exultante para dizer o mínimo isso não é um jogo infantil ou uma fantasia é um meio científico de assegurar a cooperação da sua mente interior como explorando o fato de que sua mente interior agora sabe a diferença entre o que você vê e portanto o que acredita ser verdade e o que imagina ser verdadeiro um fato muito útil o uso persistente da visualização criativa portanto é científico e pode ser comprovado que obtém resultados quando tudo mais falha ele deve ser levado em consideração mesmo se exigir um pouco de prática em qualquer caso qual a alternativa? desistir e deixar que a oportunidade passe por você? a visualização criativa é o primeiro passo na estrada para reintegrar o princípio de que a conexão a causal de eventos no nível macroscópico pode ser efetuada pelo uso das técnicas de formação de realidade no nível microscópico em outras palavras embora seja mais fácil provocar pequenas mudanças no cosmos do que produzir grandes mudanças um acúmulo de mudanças microscópicas gerará uma alteração macroscópica é mais fácil influenciar uma situação ainda embrionária ou melhor ainda que nem mesmo começou a existir que influenciá-la posteriormente a visualização criativa sustenta que quando pelo uso constante uma intenção formulada tiver estabelecido um conjunto inicial de condições após algum tempo tal fato realmente acontecerá isso lhe dá o poder para controlar o lado material da sua vida isso é importante porque talvez jamais exista alguma compreensão real dos mistérios da vida até que esse primeiro passo seja dominado olhe para a vida então tenha a coragem de mudar as coisas pelo uso persistente da visualização criativa e das afirmações em particular olhe para si mesmo para o modo como você reage a vida para seus hábitos e para sua conduta em geral diante dos problemas seja honesto você está sendo positivo ou negativo quanto mais positivo for melhor será a vida e mais controle você obterá pelo condicionamento você foi levado a acreditar que a maioria das coisas é impossível não são lembre-se no entanto de que tudo leva tempo não existe sucesso instantâneo essa é a razão pela qual você precisa persistir recusando-se a dar espaço para o que parecer ser óbvio nunca desista ou abandone seu desejo sem uma razão muito boa a única razão para desistir é no caso de seu desejo ser prejudicial tanto para si mesmo quanto para os outros como você saberá se uma intenção é potencialmente prejudicial sua mente interior inevitavelmente fará com que preste atenção a isso pois busca servir somente seus melhores interesses consequentemente se algo está errado ou se houver um meio melhor de alcançar o sucesso sua mente interior chamará sua atenção para o fato mas até que você tenha uma boa razão persista e decida vencer com o tempo e prática você aprenderá a eliminar o pensamento negativo e a colocar os problemas aparentes de lado a responsabilidade por isso está em você mesmo pois embora possa aprender com os outros trata-se da sua mente e da sua vida você precisa se esforçar precisa treinar a mente do mesmo modo que os atletas treinam o corpo ou um músico estuda um instrumento todos esses talentos envolvem um processo gradual de aperfeiçoamento e expansão das capacidades naturais nenhum atleta pode esperar quebrar um recorde mundial sem muita dedicação e esforço isso é o que distingue um atleta que bateu um recorde dos outros mais prática mais dedicação mais entusiasmo melhores resultados por trás disso tudo está o poder da crença para aqueles que acreditam estar perto de serem bem sucedidos quando os outros fracassaram essa é a diferença real entre uma pessoa comum e um campeão o último é motivado pelas crenças positivas e consegue ver além dos limites atuais sua mente precisa de treinamento não pelo treinamento árduo mas pelo controle firme e persistente e pela reeducação para os fatos reais da vida alguns dos quais são dados neste livro assim você descobrirá o poder da mente pois como um músculo treinado pode fazer muito mais quando exercitado do que quando atrofiado controle da imagem se você aceitar o paradigma multidimensional de espaço-tempo no qual os físicos astenianos e a teoria quântica se fundem para mostrar o retrato de um cosmos no qual se tudo pode acontecer finalmente acontece então você precisa estar mais no controle da sua imaginação mental se você evitou um carro que bateria no seu a caminho para o trabalho mas se este bateu em outra realidade ou se o número de loteria que nunca apareceu tornou-o em algum lugar ou de alguma forma mais rico do que jamais você sonhou então você tem de treinar sua faculdade de visualizar para ajudá-lo a escolher a sua realidade mais positiva uma vez que sua capacidade de visualização tenha alcançado um nível satisfatório essa técnica deve ser colocada em prática para que você possa maximizar a sua realidade física torna-se evidente pelos exemplos dados anteriormente que sua mente interior tem de se empenhar para concretizar a realidade na qual você evita a batida do carro e ganha na loteria para os interessados em ver se um pouco de prática na visualização pode fazer diferença proponha os seguintes exercícios este é um bom meio de aprender como visualizar especialmente se você tiver um pensamento racional e dificuldade para usar a imaginação manter uma imagem constante na mente pode ser difícil para você toda sorte de distrações podem se insinuar mas a visualização ou a capacidade de imaginar com a intenção significa ser capaz de manter uma imagem razoavelmente clara no seu olho mental para praticar coloque alguns objetos à sua frente e relaxe pode ser qualquer objeto uma garrafa uma xícara um anel um ornamento agora fixe seus olhos no objeto e tente lembrar-se de tudo sobre ele a cor e a forma então feche os olhos e tente visualizar o objeto se ele desaparecer tente lembrar-se novamente no início talvez você apenas consiga fazer isso durante uns poucos segundos aos poucos e com a prática constante no entanto você conseguirá manter a imagem visualizada por mais tempo até visualizar o que quiser e enquanto desejar o propósito do exercício será atingido quando você puder manter um objeto em sua mente sem nenhuma interrupção durante dois minutos quando chegar a esse ponto pode começar a imaginar os objetos com os olhos abertos novamente visualize um objeto sem interrupção por dois minutos nesse estágio você saberá que pode visualizar adequadamente se continuar no caminho certo tudo que tem que fazer é olhar o que deseja visualizar pelo tempo suficiente para fixá-lo na memória desejamos que essas palavras transformem a sua vida se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado sobre novas postagens ouça o áudio completo ou acompanhe capítulo por capítulo como preferir o link para ouvir a playlist com todos os capítulos está na descrição do vídeo se gostar do conteúdo compartilhe com alguém que possa se beneficiar dele e deixe seu like boas palavras capítulo 7 simbolismo a diferença entre poder da mente e mágica é que o primeiro é apenas um fragmento do todo um ramo pequeno mas importante da ciência da magia a magia é a ciência total ela oferece uma dimensão adicional muitas vezes esquecida mas capaz de criar grandes coisas essa dimensão extra é conhecida como simbolismo o que é o simbolismo? quando C.G. Jung tratou dos símbolos afirmou que uma palavra ou uma imagem é simbólica quando implica mais do que o seu significado óbvio e imediato a mente interior lida com três tipos de símbolos primeiro existem símbolos abstratos como o pentagrama o hexagrama o círculo o triângulo ou o quadrado existem também símbolos personificados que geralmente tem forma um anóide como deuses demônios e anjos esses símbolos resumem um tipo de poder e sua construção é conhecida como a arte das imagens telesmáticas eles surgem quando as pessoas constroem imagens específicas e pessoais para representar um tipo definido de energia forjando assim um elo para poderes cujo acesso de outra maneira seria muito difícil esses símbolos dependem muito da pessoa e das suas necessidades no processo o tipo exato de imagem produzida depende da pessoa que projeta essa imagem duas pessoas nunca terão imagens iguais nem terão o mesmo ponto de vista a respeito da energia e do seu uso o símbolo que pode instruir a mente interior é a pura imagem geográfica pensar em algo na imaginação imaginar são símbolos poderosos não porque provenham dos deuses mas pelo simples fato de que representam uma linguagem de poder uma linguagem que a mente interior compreende completamente os símbolos são as chaves que destrancam as portas para o poder se usados corretamente C.J. Jung considerou os processos inconscientes como pertencentes a dois sistemas o aspecto consciente da psique ele ensinava pode ser equiparado àquela parte de uma ilha que podemos ver acima da água mas existe uma parte infinitamente maior abaixo da água uma parte que não podemos ver essa parte representa o inconsciente também pode haver uma parte da ilha que nem sempre esteve coberta pelo mar e pode ser possível recuperá-la isso constitui o que Jung chama de inconsciente pessoal essa parte da ilha representa o inconsciente coletivo o ego a parte consciente da mente é uma parte muito pequena da psique total o inconsciente coletivo da psicologia Jungiana correlaciona-se com o nível astral do ensinamento esotérico é uma vasta reserva de tendências formadas pelas experiências oriundas do passado remoto da raça humana Jung chamou essas tendências de arquétipos eles emergem como imagens e símbolos em sonhos e também ocorrem em mitos e na mitologia de todas as culturas e raças essas imagens primordiais do inconsciente coletivo exercem poderosa influência na nossa vida essa influência muitas vezes é completamente mal compreendida por ser desconhecida para a mente consciente a fala é um desenvolvimento evolucionário comparativamente recente posterior a esses níveis inconscientes da mente com suas origens no passado da raça primitiva portanto o único meio para nos comunicarmos com a mente inconsciente a mente interior é por intermédio dos símbolos o simbolismo é um meio vital e fácil de expressar o conhecimento a visão ou a sensação inconscientes que são difíceis ou impossíveis de expressar em poucas palavras o simbolismo em sua natureza é uma representação arbitrária ou verdadeira da simplicidade pictórica análoga a proveniente da abstração para compreender o que é um símbolo pense no número 1 é um símbolo embora você talvez não pense assim esse simples caractere transmite muita informação tudo o que é condensado no familiar símbolo 1 por exemplo quando você vê uma declaração como um ovo isso significa um ovo não dois ou nove significa um simples ovo o símbolo 1 portanto fornece a informação precisa e define os limites exatos outro exemplo é o das notas musicais dependendo de sua forma e posição na pauta transmitem a informação precisa para o músico como o tom e a duração da nota essa informação no entanto só pode ser compreendida pela nossa mente consciente se ela foi educada para isso por exemplo a nota musical mencionada nada significaria para alguém que não conhece música o símbolo é constante e contém uma informação muito específica nossa capacidade para compreender e portanto usar essa informação depende do nosso treinamento olhe para qualquer símbolo de trânsito é um símbolo e como tal transmite um grande número de informações para os motoristas de uma forma muito concisa muito mais rapidamente do que seria possível com palavras essa informação condensada pode ser vista pelos motoristas e transmitida sem que eles sejam obrigados a pensar esse é o verdadeiro valor de um símbolo sua capacidade de contornar a mente consciente normal e lenta as vantagens dos símbolos criados pelo homem são bem óbvias por exemplo o que é preferível quando nos aproximamos de um cruzamento um enorme sinal explicando que antes de você prosseguir deve parar e olhar para os dois lados ou uma cruz preta sobre um fundo branco o símbolo é muito mais fácil de ser visto e interpretado e consequentemente mais seguro símbolos criados pelo homem transmitem rapidamente muita informação sem a necessidade de usar o método verbal mais lento da mesma maneira símbolos criativos transmitem informação para a mente interior esses como os símbolos criados pelo homem precisam ser estudados e trabalhados para terem algum valor real além disso é vital que esses símbolos sejam trabalhados do modo certo livre dos significados religiosos e de outros empecilhos capítulo 8 centramento e limpeza do espaço do ritual o exercício de centramento é adequado para neutralizar sentimentos de impureza especialmente antes de erigir a esfera cósmica um processo explicado com detalhes no próximo capítulo ele também pode servir para dispersar entulhos psíquicos da área na qual sua visualização criativa deve atuar tranquilizamente sinta e visualize uma esfera lunar brilhante e perolada ou um disco solar incandescente brilhando sobre sua cabeça à medida que inspira comece a puxar para baixo a esfera solar ou lunar isso deve acontecer lentamente muito lentamente através do seu corpo em cada inspiração preenchendo-o com um brilho puro e limpo quando eles passarem completamente pelo seu corpo chegando ao chão inverta o processo e imagine o disco de luz subindo através de seu corpo dessa vez sincronizado com cada expiração até que brilhe mais uma vez acima de sua cabeça você pode concentrar a atenção em qualquer parte do seu corpo que precise de cura ou limpeza seja especialmente cuidadoso sempre que estiver cansado estressado ou esgotado música adequada junto com o incenso podem ajudar muito este exercício ele deve ser praticado como prelúdio e como conclusão para o exercício da esfera cósmica capítulo 9 círculos de poder o exercício seguinte é importante por duas razões ajuda você a relaxar e afastar as distrações e serve como um poderoso símbolo que a sua mente interior compreende com a prática esse exercício seguramente trará uma resposta de sua mente interior que talvez não seja possível por outros meios tudo o que você tem a fazer é manipular sua consciência de forma a criar o que você deseja em vez de o que tem recebido símbolos como agora você sabe são a linguagem da mente interior usando o símbolo mestre do círculo de poder você se comunica diretamente com essa poderosa parte de si mesmo esse símbolo age como uma chave liga desliga de poder esse exercício deve ser levado a sério mesmo se não parecer particularmente sensacional ou estarrecedor o segredo da verdadeira visualização criativa ou de formação da realidade está no uso de alguns princípios bem simples e muito naturais a verdade é simples assim como o meio para o poder nas palavras de um grande homem que deixou pistas para isso em verdade eu vos digo que quem não receber o reino de Deus como criança de maneira nenhuma entrará nele Marcos 10 15 para uma criança antes que a sociedade a molde a verdade é simples para os adultos a verdade muitas vezes é mais difícil de ser percebida por causa da crença condicionada de que a vida é complexa como com toda visualização criativa eficaz você deve começar este exercício relaxando em algum ambiente propício à concentração ele pode ser feito sentado com os olhos abertos ou fechados o que você está prestes a fazer é construir uma esfera cósmica na sua imaginação na qual você mais tarde fará visualização criativa com muito mais eficácia essa esfera é muitas vezes conhecida como mundo cósmico interior o físico é uma extensão dessa condição imaginária seu local de trabalho serve apenas para lembrá-lo do mundo interior verdadeiro dentro da sua mente é também uma sala de trabalho da qual você pode excluir o mundo exterior e onde pode trabalhar sem ser perturbado os símbolos são as chaves que destravam as portas para o poder o mesmo se aplica ao simbolismo que devemos usar se estivermos dispostos a descobrir um plano realista que leve ao sucesso o símbolo mestre o símbolo mestre é a cruz dentro do círculo como diagrama de um circuito de um engenheiro eletrônico esse símbolo é um plano de poder para aqueles que sabem como usá-lo examinaremos esse símbolo com mais detalhes para ver como funciona o centro o ponto central do círculo representa o poder da sua mente interior é aquela parte de você que medeia o poder e está conectada a tudo o que existe ou já existiu o poder do centro é seu não está distante nem é difícil de ser contatado tem o poder central da mente interior de forma realista adotando crenças positivas e essencialmente benéficas fazendo isso você abre os canais do poder em vez de bloqueá-los com crenças infundadas a cruz a cruz é um símbolo de poder em ação fluindo para fora do centro ao longo dos quatro caminhos que formam os braços da cruz uma comparação razoável seria com fios elétricos ou circuitos impressos que ligam os componentes eletrônicos e possibilitam o fluxo da eletricidade cada caminho é regido por um elemento ar fogo água e terra em tempos modernos esses quatro vértices podem ser vistos como representações de espaço tempo massa e energia ou como as quatro forças fundamentais que governam a natureza do cosmos eletromagnetismo potência nuclear forte potência nuclear fraca e gravidade elas dão ao cosmos a sua forma básica se você seguir o caminho de uma delas ou alterar suas qualidades mesmo levemente cria um universo completamente diferente sem o eletromagnetismo não haveria química ou biologia nem haveria o calor do sol tire a potência nuclear forte e não haveria núcleos que não poderiam existir não haveria átomos ou moléculas o sol e as estrelas não conseguiriam gerar calor e luz a partir da energia nuclear sem a potência nuclear fraca e vital os elementos pesados não existiriam elimine a gravidade e não existiriam galáxias estrelas ou planetas o universo não poderia existir os quatro elementos tem pouca semelhança com seus complementos físicos e devem ser considerados mais como quatro meios de expressar o poder não há necessidade de esclarecer a complexidade desses elementos é suficiente reconhecer que existem embora no nível simbólico permitindo que a mente interior trabalhe através desses quatro canais em síntese se oferecemos condições para o poder fluir através dos canais elementais naturais a mente interior responderá e fará isso bem melhor do que se ignorarmos totalmente os elementos o círculo como o ponto central do círculo representa o começo o círculo representa o fim e a perfeição tudo o que é criado pelo centro está contido no círculo durante toda a vida formamos círculos num grau maior ou menor você pode ver isso muito facilmente se olhar a sua volta os círculos unem e ao mesmo tempo excluem qualquer coisa que esteja fora do seu tema central todos os tipos de círculos de amizades íntimas até sociedades secretas exibem essas tendências os círculos portanto tanto encerram quanto excluem esse princípio é usado na visualização criativa que tem o potencial de zombar da ciência física proporcionando acesso direto à mente para ativar o mecanismo de formação da realidade a mente interior compreende totalmente a verdade interior do círculo portanto podemos usar esse simbolismo para conseguir total cooperação da mente interior a cruz dentro do círculo forma uma base de poder por muitas razões a mente interior reconhece esse fato e responde a ela mas em seu desenho simples esse símbolo também contém muitos mistérios que o tornam um admirável tema de meditação limitaremos nossa discussão no entanto a questão mais pragmática do uso desse símbolo dentro do contexto do ritual a esfera cósmica embora a cruz dentro do círculo seja uma imagem plana mesmo assim ela é muito importante no entanto já que vivemos num mundo tridimensional precisamos construir uma base simbólica tridimensional de poder para a visualização criativa isso nos leva ao conceito da esfera cósmica em vez de um círculo plano não se deixa abalar com a complexidade do procedimento seguinte com um pouco de prática é realmente bem simples executá-lo os resultados valem o esforço adicional como você verá a figura 4 o ajudará a visualizar a esfera cósmica a construção de uma esfera cósmica começa com o ponto central do qual se irradiam seis caminhos unidos por três círculos concêntricos conhecidos como anéis triplos ritualizar a sua construção é bem simples isso é realizado usando fórmulas de abertura e fechamento para encerrar o processo a validade dessa abertura e desse fechamento se comprovarão com a prática regular é particularmente importante lembrar que você está trabalhando em sua imaginação usando uma instalação imaginária no início convém praticar a esfera cósmica de pé depois de ter adquirido experiência você também pode tentar outras posições visualização criativa fórmula de abertura comece como sempre relaxando e limpando a mente de todos os pensamentos mundanos antes de empreender qualquer trabalho de visualização criativa você precisa passar por um período preliminar de meditação isso pode ser feito usando o ritual de centramento solar lunar como prelúdio e finalização o tempo é relativo e criado inteiramente por nós mesmos assim num sentido temporal o ritual de centramento lunar solar pode levá-lo suavemente do tempo real para o tempo de sonho nesse momento imagine um ponto de luz brilhante dentro de você no nível do coração veja uma flecha de luz subindo até uma distância conveniente dois metros a dois metros e meio formando assim o primeiro caminho imagine outra flecha movendo-se para baixo para formar o segundo caminho depois de praticar por um tempo você notará que a luz realmente flui simultaneamente em todas as direções o raio de luz é uma corrente contínua não um flash rápido sinta essa energia fluindo através de você isso muitas vezes é experimentado como uma sensação quente um formigamento ou como força e poder você pode visualizar esse raio com uma cor branca translúcida agora forme os braços da cruz imaginando um raio de luz procedendo do centro para um leste imaginário que é claro está à sua frente o raio deve viajar a mesma distância dois metros a dois metros e meio sinta essa energia fluindo por você repita para um sul imaginário à sua direita um oeste imaginário atrás de você e finalmente para um norte imaginário à sua esquerda tudo o que falta é complementar a esfera adicionando os anéis triplos do cosmos o primeiro anel começa do ponto mais superior você pode imaginá-lo como um anel de luz procedendo na direção horária através do sul da base do norte e finalmente retornando ao topo o segundo anel também começa no topo mas desta vez se desloca para o leste base oeste e de volta ao topo o terceiro anel o do meio forma o círculo interior sua função é fechar o círculo mágico com ele você focaliza o seu poder e se move para o centro do seu universo lembre que de acordo com Einstein todo lugar é o centro do universo esse terceiro anel começa no leste e segue no sentido horário para o sul oeste norte e de volta ao leste a esfera cósmica agora está completa esse é o seu espaço interior sem o qual você não teria base para ver as manifestações de sua mente interior visualização criativa fórmula de fechamento para fechar para fechar a esfera cósmica inverta o procedimento finalmente vendo a luz central dentro de si mesmo desaparecer lembre-se de que não é importante manter uma imagem vívida em sua mente ou se esforçar para vê-la siga a direção dada no uso da imaginação no capítulo sobre visualização criativa relaxe e imagine que a esfera está sendo construída a sua volta sua mente interior compreenderá o que você está fazendo porque você está pensando criativamente as crianças que possuem o dom da imaginação tem pouca ou nenhuma dificuldade em viver em outros mundos elas sabem fingir não existe nada de errado em fingir se feito construtivamente assim finja que está construindo a esfera cósmica e livre-se das restrições que lhe dizem que é algo tolo asseguro-lhe que não é de fato essa técnica é defendida em muitos livros sobre o poder da mente nos quais você é aconselhado a agir e pensar como se realmente tivesse a coisa que deseja isso pode soar como psicologia mas também não é fingir de forma positiva com a prática e usando o padrão simbólico da esfera cósmica você prepara o caminho para que o fingimento tenha um efeito mais forte você encontrou um terreno fértil onde plantar as sementes do desejo esse prático padrão simbólico pode ser ativado pela sua imaginação além disso pode ser usado em qualquer lugar porque tudo o que você precisa fazer é construí-lo e então na sua imaginação começar a pensar criativamente fazendo assim toda sorte de coisas começam rapidamente a se realizar existem muitos usos cotidianos para isso eu sei que conseguiu muitas coisas para mim e para outras pessoas algumas contam coisas estranhas como conseguir uma vaga no estacionamento quando não há nenhuma e ver gerentes do banco quando não há chance disso acontecer minha história favorita é a de uma senhora idosa que estava sofrendo de uma terrível dor no ombro que não respondia ao tratamento médico normal ela sentou-se erigiu a esfera cósmica e trabalhou para a cura em sua imaginação dentro da estrutura da esfera cósmica em dez minutos a dor desapareceu não voltou desde então esse é o tipo de coisa que pode ser feita a esfera cósmica como já aparece pela sua descrição também pode servir como proteção psíquica para abertura e fechamento e como carga de energia especialmente antes e depois de sessões de visualização criativa estressantes e poderosas capítulo 10 um paradigma para a visualização criativa a técnica de visualização criativa não é nova nunca houve uma época em que ela não constituísse a base do treinamento da magia a maioria dos livros populares de psicologia utilizam-na sem entrar em detalhes a respeito dos princípios envolvidos a visualização criativa com sua versão de uma realidade alternativa trabalha segundo um paradigma de biofeedback o que você visualiza como seu desejo realmente age sobre você como um motivador subconsciente guiando seus passos pelo futuro caminho que você imagina a visualização criativa é uma arte particular usada pelos magos com ela eles desempenham quase que todos os seus aparentes milagres com ela os maiores poderes do mundo cooperam com você é uma grande ajuda em todas as questões da vida e também auxilia a manter a saúde a ter sucesso riqueza e amor e a criar felicidade aqui está um modelo que deve ser seguido sempre que você precisar visualizar não importa para que propósito eu previno no entanto que há uma aparente discrepância nessas normas com relação a outras que mostro adiante neste livro 1 o desejo visualizado tem de se referir a uma questão apenas a uma coisa a uma causa a um resultado ou a uma intenção você precisa focalizar seus poderes criativos do mesmo modo que a luz que passa por um vidro é focalizada num simples ponto num simples objeto você não pode combinar muitos desejos ou muitos propósitos em um único ato de visualização esse é um dos erros mais graves que as pessoas podem cometer elas acreditam que contanto que estejam dispostas a dedicar meia hora a visualização silenciosa podem combinar vários propósitos e economizar tempo mas essa combinação de pensamentos impede a concentração deve haver apenas um pensamento na mente durante a visualização se você seguisse a orientação dada pela maioria dos autores de livros sobre visualização criativa ficaria tão ocupado em se concentrar nas regras que nunca chegaria a lugar nenhum essa concentração por si só geraria um diálogo interior que dificultaria a concentração em coisas mais importantes por isso digo para qualquer pessoa que embarque nesse tipo de trabalho que o melhor método é o mais simples um princípio da visualização defende que quanto mais você pensa no que está tentando fazer com sua mente interior mais interfere no processo que torna o resultado possível em outras palavras quanto mais você está objetivamente ciente dos planos e detalhes da visualização menor é a chance de instruir sua mente interior isso é o que chamamos de harmonização 3 o melhor caminho para conseguir a harmonização é deter o seu pensamento objetivo e essa é a operação mais difícil para o iniciante já tentou deter o pensamento o mais provável é que depois de tentar por um segundo você comece a devagar se detiver o pensamento sua mente tornar-se analítica você começará a devagar sobre se está sendo bem sucedido e assim por diante tudo isso contribui para interferir isso precisa terminar antes que você possa alcançar a harmonia adequada você deve parar para saber quem é onde está porque está ou mesmo o que você é precisa perder o conhecimento consciente de sua própria existência precisa ter apenas um simples pensamento e esse simples pensamento deve ser o que você está visualizando 4 depois que tiver lido este capítulo esqueça as regras e siga suas próprias tendências lembrando que pensar nas regras e nas leis impedirá seu sucesso tão logo você tiver se decidido por uma simples intenção sente-se e erija a esfera cósmica descrita nos capítulos anteriores então sente-se num ambiente tranquilo quando tiver atingido um estado satisfatório de calma acenda uma vela branca que simboliza a paz interior e a eterna fonte de poder o simbolismo é muito importante na visualização criativa pois símbolos e atos simbólicos como este falam alto a sua mente interior agora olhe fixamente para a vela acesa usando-a como um auxílio à concentração a seguir falarei mais a respeito depois de alguma prática você será capaz de se concentrar no escuro ou à luz do dia sem precisar olhar para alguma coisa sentado em silêncio crie uma imagem mental da coisa que deseja como resultado da visualização em outras palavras visualize claramente o que você quer então pare de pensar no assunto na criação do quadro mental imagine-se um artista pronto para pintar numa tela em branco a coisa que você deseja tanto literal quanto simbolicamente a pintura precisa desenvolver-se lentamente tanto na tela da mente quanto na verdadeira veja torne-a tão real quanto puder então pare há uma linha de perigo é muito difícil parar mas você precisa parar para que a mente objetiva possa libertar a figura feche os olhos e não pense em coisa alguma nem em si mesmo na pessoa que deve ser beneficiada no cosmos no mundo na sala ou em qualquer outra coisa quando deixar de pensar e esquecer todos os pensamentos faça-o com a sensação de que tudo está bem e seus desejos serão realizados quando tiver terminado feche a esfera cósmica e centre-se novamente é preciso ter prática para adquirir o hábito de visualizar dessa maneira você precisa superar o hábito de se alongar muito tempo no desejo que está visualizando olhe para a vela apenas o tempo suficiente para ter em sua mente aquilo que deseja ver na luz da vela então pare de pensar no assunto e fite a vela sem olhá-la sem analisar ou questionar gradualmente você se tornará ciente de uma resposta se quiser receber notícias de um amigo saber sobre saúde amor um favor ou qualquer outra coisa visualize-a e esqueça sente-se sem pensar por um tempo de preferência por cerca de três minutos mas mesmo um minuto fará a mente comunicar o seu desejo o seu símbolo à mente interior então termine a visualização sem pensar mais na questão descanse na certeza de que isso irá acontecer ter dúvidas ou ser cético durante a visualização ou depois significa enviar essas dúvidas à mente interior dúvidas sobre se o seu desejo se concretizará e essas dúvidas interferem numa resposta positiva capítulo 11 o caminho para a recuperação como você já sabe é a sua mente interior que influencia a vida especialmente por intermédio de suas crenças e dos pensamentos dominantes a visualização criativa é a ciência da compreensão e do emprego do imenso potencial da mente interior é a mente interior que medeia o poder em seu nome e como resultado influencia as circunstâncias como isso é feito sem entrar numa completa discussão sobre os trabalhos da mente interior darei uma breve explicação aqueles que desejarem se aprofundar mais um pouco podem fazê-lo usando várias técnicas de magia indicada em outros livros de minha autoria em resumo há um grande fornecimento de energia vital ele é ilimitado e infinito aqui na terra tudo que existe contém essa energia não se trata de um tipo apenas de energia existe um número incalculável de diferentes tipos o meio mais fácil de compreender essa energia é compará-la com a luz branca que pode ser decomposta em cores familiares do espectro do mesmo modo que é possível misturar cores para produzir milhares de tons assim acontece com a energia vital as permutações do espectro de energia são infinitas cada uma delas é claro afetará a matéria de forma diferente como resultado essa matéria será colorida de acordo o resultado é a profusão de plantas flores árvores pedras e metais tão evidente na natureza a mente interior conhece cada combinação possível de padrões de energia que tornam as coisas vivas como um grande computador a mente interior pode se sintonizar a essas combinações e fazê-las responder a ela afetando assim sua constituição a mente interior aceita uma instrução geralmente na forma de crença então tenta influenciar tudo o que seja possível para facilitar a execução dessa instrução isso é facilmente feito de fato podemos admitir que a mente interior não conhece limites e pode realizar tudo o que lhe foi instruído para fazer quaisquer limites aos quais a mente interior esteja sujeita são colocados na forma de crenças em síntese se você acredita que algo não é possível a mente interior o aceitará isso permanecerá até que uma nova instrução seja dada tente mover um objeto sólido usando apenas a mente as chances são de que não o conseguirá é impossível no entanto isso foi realizado com sucesso por algumas pessoas simplesmente porque elas sabiam que era possível essa é a razão pela qual é tão essencial questionar as crenças existentes se você acredita que algo é difícil fora de alcance ou completamente impossível então para você será assim você definiu os limites e acreditou que eram verdadeiros sua mente interior com sua necessidade de servir simplesmente age de acordo com essa crença a visualização criativa é a arte de dar instruções à mente interior de tal modo que sejam aceitas uma vez aceitas tornam-se fatos isso pode ser feito de diversas maneiras o ritual é ou deveria ser o epítome de boa técnica mas nem todos querem se dedicar ao treinamento e compreender as leis cósmicas as correspondências e outras questões tão importantes nesse procedimento outros métodos incluem hipnose estado alfa afirmações e o puro poder de apenas acreditar nos estágios iniciais é muito melhor manter as coisas simples e trilhar caminhos já percorridos aqui estão sugestões e ideias que se seguidas podem assegurar o sucesso sem um custo elevado em tempo ou materiais se eu lhe pedir para acreditar que amanhã você será muito rico talvez isso seja muito difícil para você se não impossível porque pela simples razão que nas atuais circunstâncias é óbvio que você não pode ser em outras palavras parece ser impossível mas o que é o óbvio se não a manifestação de crenças fatos dependem de pensamentos a primeira regra da visualização criativa é aprenda a ignorar o óbvio e jamais aceite o impossível como fato por quê? se você compreendeu o que já foi analisado aqui saberá a resposta a mente interior sempre busca manifestar o que você acredita ser verdade o que parece ser verdade ou óbvio só existe como resultado de suas crenças mude essas crenças e o óbvio mudará para acomodá-las o óbvio portanto não deve ser aceito como absoluto ou imutável é portanto um sério erro presumir que as circunstâncias são inalteráveis esse tipo de pensamento embora popular entre os racionalistas é completamente equivocado o mundo todo pode lhe dizer que o que está feito está feito ou que ver é acreditar estou aqui para dizer-lhe que as pessoas que acreditam nisso tem mentalidade estreita e que as que ensinam isso são tolas o que você vê com os seus olhos não é necessariamente verdadeiro qualquer hipnotizador pode prová-lo fazendo com que alguém veja algo que não existe de outro ponto de vista como você sabe que a cor que você vê com vermelha é vermelha tem alguma prova? não claro que não a única prova que você tem é que foi levado a acreditar que determinada cor é vermelha nem os racionalistas podem explicar porque objetos sólidos podem ser movidos somente pelo pensamento porque certas pessoas podem caminhar no fogo sem serem queimadas porque pessoas podem ser curadas de doenças terminais quando a ciência médica desistiu não não podem nem serão capazes de explicar essas coisas impossíveis até que percebam a verdade do poder da mente e como é inútil tentar analisar os efeitos em vez de analisar as causas aplicar esse princípio é de início difícil com a prática constante no entanto logo torna-se um hábito formar novos hábitos para substituir os antigos também faz parte da arte da visualização criativa quem precisa de hábitos ruins especialmente quando são prejudiciais você precisa? não claro que não deve portanto decidir dominar este próximo exercício até que ele se torne parte de seu pensamento e de sua vida cotidiana como você começa o seu dia? preocupando-se com contas torturando o seu cérebro buscando meios de conseguir mais dinheiro ou caindo em depressão esse é o seu primeiro erro e possivelmente o pior deles o que acontece enquanto você faz isso? começa a pensar e como resultado cria uma imagem sombria na mente imagens na mente são muito poderosas pensando e criando imagens mentais você dá instruções a sua mente interior lembra-se de quando eu disse nos capítulos anteriores que o único meio de fazer com que a mente interior responda é falar com ela numa linguagem que ela possa compreender? bem, como eu já disse a mente interior responde a imagens mentais símbolos você pode ter lido sobre visualização essa técnica essa técnica é muito valiosa embora o processo em si seja difícil de ser dominado devido a falta de informação básica visualizar significa simplesmente ver algo em sua mente sonhar acordado é um exemplo disso embora não seja produtivo parece que existe uma impressão equivocada de que para usar as imagens mentais corretamente você deve ver as coisas vividamente isso não é estritamente verdadeiro depende muito da pessoa algumas pessoas são capazes de imaginar com facilidade outras não não é necessário manter imagens vividas na mente o que é necessário é que você pense de um modo específico porque é a qualidade do seu pensamento que determina se eles seguirão ou não para a mente interior deixe-me explicar se eu lhe pedir que imagine ser muito rico e mantenha essa imagem em sua mente você pode ter uma considerável dificuldade para fazê-lo toda sorte de distrações insinuam-se inclusive preocupações e como aparentemente não existe o objetivo no exercício ele logo se deteriora certos elementos essenciais para o sucesso estão esquecidos o procedimento correto a mente interior é mais receptiva quando você está calmo e relaxado tensão agitação inquietação e pensamentos negativos como preocupação só podem atrapalhar a primeira regra é buscar paz e tranquilidade antes de começar aprenda como relaxar como tudo mais isso exige prática e um pouco de paciência persista e você logo aprenderá como fazê-lo o relaxamento é simplesmente um processo de abandono primeiro encontre um lugar tranquilo fique numa posição confortável sentado ou deitado e então comece a respirar lenta e tranquilamente respire profundamente mas não se esforce mantenha em mente a ideia de diminuir a velocidade pouco depois dirija a sua atenção para os pés e imagine que estão ficando cada vez mais pesados então esqueça-os como se não mais existissem mantenha em mente a ideia de abandono deixe-os relaxar e então deixe que simplesmente desapareçam da sua mente não tente forçá-los para fora de sua consciência trabalhe lenta e suavemente por todo o seu corpo até o topo da cabeça com a prática você descobrirá que isso se tornará fácil a próxima etapa o relaxamento da mente costuma ser o maior obstáculo para o sucesso até agora isso não foi um problema contanto que você tem entrado no espírito do exercício porque sua mente foi ocupada com a tarefa de relaxar seu corpo liberta dessa tarefa a mente pode estar sujeita às barreiras normais dos pensamentos indesejados e negativos há um princípio simples e natural que pode ser aplicado para superar esse problema de forma que você possa atingir um estado de paz mental você não pode pensar em duas coisas ao mesmo tempo fazer uso dessa lei é muito fácil tudo o que você precisa fazer é afastar sua atenção das distrações oferecendo outra coisa na qual se concentrar música suave é uma possibilidade ou uma narrativa interessante em fita o modo mais fácil é voltar sua mente no tempo até algum acontecimento agradável como feriado e mantê-lo na imaginação isso pode ser feito com os olhos abertos ou fechados não importa como você prefere fazer isso porque o principal objetivo é estar confortável em vez de buscando conformar-se a alguma técnica rígida outra possibilidade é imaginar uma cena puramente fictícia que sugira paz e tranquilidade uma praia imaginária ou um bosque são duas possibilidades mas é claro que você deve escolher o que mais lhe agrade passe algum tempo deixando sua mente vagar nessa cena imaginária até se sentir em paz e calmo a exata quantidade de tempo varia de pessoa para pessoa não há regras rígidas para isso aprender a relaxar completamente pode a princípio ser um processo demorado finalmente você será capaz de fazê-lo em alguns momentos se persistir o próximo estágio é usar a imaginação da maneira mais intensa as imagens que veio construindo em sua mente afetaram sem seu conhecimento sua mente anterior pelo simples fato de que essas imagens também carregam uma instrução a busca da paz mental veja a diferença entre o devaneio e o uso deliberado das imagens mentais para obter tal efeito no caso a tranquilidade com o devaneio não há outro objetivo a não ser escapar com esse exercício há uma intenção as imagens estão relacionadas com essa intenção embora de modo indireto agora usaremos a imaginação em conjunto com uma intenção específica a de aumentar seus rendimentos o exercício de relaxamento deve ter percorrido um longo caminho para remover as preocupações e outras distrações é muito importante a não intromissão desses pensamentos negativos novamente a prática leva à perfeição assim não desista se a princípio você sente alguma dificuldade finalmente você aprenderá a dominar esses problemas com facilidade se não conseguir nada mais terá aprendido como permanecer calmo e como libertar-se das preocupações e de ansiedades desnecessárias pensamentos negativos não só entristecem mas também são contraproducentes porque as imagens mentais que você erigiu nesse momento tem efeito na mente interior eles de fato estão agindo como instruções não é de se estranhar que as preocupações nada resolvam na verdade fazem exatamente o contrário perceba que as preocupações fazem com que você pense em imagens e também que existe uma intenção poderosa por trás desses pensamentos intenção voltada a obtenção de resultados mesmo não sendo os que você realmente deseja olhe cuidadosamente para os pensamentos negativos enquanto se entrega a eles você está realmente admitindo a si mesmo que a situação não tem esperança que nada pode ser feito que não há esperança que a solução é impossível você está praticando a arte da crença sem conhecimento e como agora sabe o que quer que você acredite ser verdadeiro tornar-se-ar verdadeiro quando você examinar a técnica de relaxamento usada aqui note como ela é natural primeiro pense em algo até ficar tão concentrado nas imagens que aparecem na sua mente que você começa a se envolver emocionalmente com elas quanto mais você pensa maior o efeito emocional até que a ideia o absorve por completo não existe quase esforço tudo o que você precisa fazer é pensar nas contas nas dívidas ou nas cartas ameaçadoras e sem demora você estará completamente absorvido pelo assunto por trás disso está a crença firme de que o desastre está logo na esquina naturalmente nada parece correr do modo certo porque você não está esperando que as coisas melhorem você passou tanto tempo aceitando a própria versão do que o futuro lhe reserva que ficaria perplexo se tudo acontecesse ao contrário agora você pode ver o que a prática persistente pode fazer com o pensamento negativo grande parte de sua vida diária é devotada a uma falsa visão do futuro mas que você torna real pense o que aconteceria se mudasse a visão de negativa para positiva e esteja certo de que se empenhou nisso você não pode falhar a verdade é que você nunca fracassa em conseguir o que vê em sua mente e no que pensa constantemente a qualidade do seu pensamento no entanto determina que tipo de resultados obterá em termos físicos importante portanto prestar atenção no modo como você pensa sobre o que a vida parece oferecer e é claro no que quer dela conseguir uma instrução para a mente interior é uma coisa fácil você vem fazendo isso para tudo na sua vida embora do modo errado agora é hora de assumir o controle veja o que acontece primeiro vem o pensamento depois as imagens metais seguidas pelas reações emocionais em termos negativos isso se igualaria a remoer algum problema em termos positivos é conhecido como visualização criativa você pode praticar a visualização criativa a qualquer momento em qualquer lugar não existem épocas especiais para se preocupar ou para ficar deprimido a prova disso é que a visualização criativa não está limitada a épocas ou lugares especiais contanto que você esteja desperto pode usar a mente lembre-se de que é importante ser sempre positivo continue lembrando-se disso e logo se tornará um hábito acima de tudo despreze o aparente e o óbvio pelo simples fato de que se você continuar considerando-os uma realidade eles continuarão reais o importante é manter na mente que agora você precisa começar a pensar no que quer e fazer isso como se fosse não somente possível mas um fato real não tente me dizer que não pode sei que você pode se tentar sua mente é o instrumento para fazer uso dela você precisa praticar e superar os hábitos negativos não fará isso da noite para o dia mas sempre poderá ser bem sucedido se persistir assim decida-se a fazer custe o que custar desejamos que essas palavras transformem a sua vida se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado sobre novas postagens ouça o áudio completo ou acompanhe capítulo por capítulo como preferir o link para ouvir a playlist com todos os capítulos está na descrição do vídeo se gostar do conteúdo compartilhe com alguém que possa se beneficiar dele e deixe seu like boas palavras capítulo 12 necessidades e desejos o que você quer obviamente isso irá variar de pessoa para pessoa razão pela qual é difícil para mim ser preciso você tem portanto de decidir por si mesmo no entanto aqui estão algumas orientações o dinheiro é apenas uma unidade de intercâmbio compra bens e serviços se você tivesse dinheiro suficiente o que compraria? um carro novo? uma casa maior? uma viagem de férias? pense nessas coisas enquanto isso não se restringe a aplicando ou aceitando limitações lembre-se de que os únicos limites compreendidos pela mente interior são os que você lhe apresenta uma boa ideia é fingir que tem uma quantidade ilimitada de dinheiro de forma que possa comprar o que quer pense grande quanto mais você faz isso melhor o resultado deixe que sua mente examine essas ideias sem restrições e você saberá o que quer antes desse exercício você não tinha ideia do que queria se estiver em dúvida como sua mente interior pode lhe dar algo melhor você logo começará a perceber que suas ideias sobre dinheiro eram extremamente limitadas tudo em que você já pensou seriamente era em ganhar a vida pagar as contas e talvez guardar um pouco para o futuro você logo verá que essa visão de futuro é tanto irreal quanto limitadora é uma imagem que você acha que é verdadeira portanto é verdadeira para você seja uma pessoa de visão pense grande e deixe que as antigas imagens deem lugar às novas uma vantagem adicional de pensar assim é que você está de certo modo dando instruções a sua mente interior porque está começando a definir novos horizontes e expandir antigos limites pense profundamente sobre essas questões faça listas e notas e envolva-se com a ideia básica quanto mais fizer isso melhor o resultado o que você quer? existem somente três tipos de fracasso uma resulta da busca ineficaz de objetivos bem definidos outro de trabalhar agressivamente em direção a objetivos mal definidos o terceiro e o pior deles acontece quando nem os objetivos bem definidos nem a busca efetiva estão presentes veja o que está acontecendo na sua mente com muita frequência as pessoas não sabem o que querem a vontade delas não é firme existem muitas confusões muitas contradições uma das regras de ouro da visualização criativa é a seguinte antes de fazer qualquer trabalho criativo pense no que quer e pense cuidadosamente esse processo é muito importante pois o pensamento que está passando em sua imaginação entra completamente em sua memória cortesia da mente interior assim sua memória armazena toda a informação bem como seus pensamentos sobre todos os seus desejos e seus medos e assim por diante no final do dia no entanto terá uma coisa que importa uma decisão e tudo isso será armazenado para uso futuro estabeleça objetivos neste exercício você criará uma lista de todas as coisas de que tem necessidade imediata imagine que alguém se ofereceu para suprir todas as suas necessidades essa é a lista que você lhe dará a figura 5 dá alguns exemplos mas você deve ser criativo no desenvolvimento de sua própria lista coloque tudo o que precisa não pense de maneira limitada para que isso se torne mais fácil você pode se desejar escrever 5 ou 6 de suas necessidades mais importantes lembre-se de que pode mudar e revisar essa lista a qualquer momento coisas de que eu preciso sugestões pagamento do aluguel ou da hipoteca móveis novos pagar as contas estufa nova seguro médico renda regular emprego novo roupas novas cirurgia conserto do carro máquina de lavar nova tratamento dentário apartamento ou casa próprios ou algo necessário para satisfazer suas necessidades atuais crie sua própria lista eu preciso quando tiver terminado a lista você pode ir para a próxima uma lista de coisas que você deseja essa não é uma lista de coisas de que precisa e o céu é o limite inclua tudo o que você quer agora ou pode vir a desejar no futuro você pode ter objetivos de longo ou de curto prazo um ano três anos cinco anos e assim por diante que possam finalmente levá-lo a realizar tudo em sua lista quer seus objetivos sejam de curto ou de longo prazo esteja certo de que estarão em sintonia com seus projetos para uma vida de sucesso em outras palavras esteja certo de que podem se materializar num processo gradativo não empreenda de mais de uma só vez está claro que você quer mais do que suas posses materiais isso não constitui a suma total de uma vida de sucesso você precisa de certas qualidades e traços de personalidade precisa de características intangíveis para garantir seu sucesso você portanto precisa fazer mais uma lista das qualidades pessoais necessárias uma vez que tiver criado essas listas quando começar a ativar deliberadamente sua mente interior já terá decidido com clareza como agir acrescido do suporte de todo o seu pensamento anterior se você fizer somente uma visualização criativa de forma imprensada sem a reflexão necessária para fazer essas listas poderá ter problemas sua mente interior realmente não sabe o que você quer ela não está orientada segundo uma decisão não tem um propósito claro analisando de forma abrangente a primeira coisa a fazer é olhar para sua vida inteira para todas as coisas que você realmente quer e precisa e claro para aquelas coisas que não quer mais imagine que realmente tem um poder ilimitado e capital ilimitado deixe que sua imaginação se estenda além do limite e comece a anotar todos esses desejos você pode dividi-los em duas categorias se desejar em necessidades e desejos se sua saúde não está muito boa obviamente você precisa mais de saúde do que precisa ou deseja um carro melhor coloque essas necessidades e desejos em ordem de prioridade pense nessas coisas constantemente coisas que eu desejo sugestões o novo Mercedes 500 mil dólares no banco meu próprio negócio um casamento bem sucedido um cruzeiro pelo mundo uma casa de campo um iate luxuoso férias num lugar isolado uma propriedade no exterior livrar-me das dívidas passar mais tempo com a minha família saúde melhor eu desejo qualidades pessoais de que preciso e desejo sugestões mais autoconfiança parar de protelar as coisas capacidade para terminar o que comecei ter boa saúde pensamento criativo mais original parar de perder tempo ter mais coragem atrair mais amigos ser mais arrojado ter mais perseverança alcançar mais objetivos ter uma excelente memória ter entusiasmo ser um excelente orador ser o centro das atenções estar à vontade na companhia do sexo oposto ser um líder eu preciso e desejo é importante anotar todos os seus objetivos da forma correta esse é o primeiro requisito para o sucesso 1 tenha certeza de que suas necessidades e desejos não se contradizem em outras palavras você quer um estilo de vida que inclua champanhe com salário de cerveja solução tenha o objetivo de aumentar sua renda 2 expresse suas necessidades e desejos com muitos detalhes não escreva apenas um carro novo envolva-se com o desejo liste cada detalhe como se você dependesse dessa descrição para receber o carro depois de dar à concessionária o pagamento à vista 3 tenha certeza de que suas necessidades e desejos são realistas é possível para um ser humano conseguir ou fazer isso 4 estabeleça cada objetivo como se já estivesse realizado em outras palavras são objetivos expressados no presente eu tenho eu sou eu possuo passe quanto tempo quiser fazendo essas listas mas anote tudo é assim que a mente funciona nós perdemos a capacidade de acreditar e agora precisamos recuperá-la sua mente interior responde aos seus desejos as suas orientações mas somente de formas específicas por exemplo ela não entende a linguagem falada a menos que esteja carregada emocionalmente e seja usada com simbolismos ela responde a imagens colocadas na mente o poder mental existe ele funciona porque você mantém na sua mente a imagem de uma coisa que deseja e ignora os fatos aparentes fazendo isso positivamente acreditando na imagem entregando-se a ela você faz acontecer se quer um carro novo sente-se e pense no carro a cor a forma o estofamento o consumo de combustível olhe para ele com o olho da mente na sua imaginação você não precisa estar de olhos fechados ou ver realmente o carro pode fazer esse trabalho mentalmente pensando no carro aos poucos essa imagem mental torna-se-á mais e mais firme em sua mente então prossiga para o próximo estágio dê a sua mente interior a instrução positiva que reflete o que você deseja você pode fazer isso firmando o quadro em sua mente imaginando que realmente tem um carro que está dirigindo esse carro que o está examinando que sente o estofamento entregue-se a essa visão faça essa visualização todos os dias persista com a imagem e num curto período de tempo por intermédio dos canais mais naturais ela começará a se materializar na verdade acontecerá das formas mais surpreendentes o erro é ver o óbvio eu jamais teria recursos para apagar esse sinal não tenho recursos para continuar com isso é o modo normal de olhar as coisas mas que como você verá é o equivocado a forma correta é adotar uma postura de acreditar na imagem se fizer isso segundo um padrão simbólico correto um que sua mente interior compreenda o que chamamos espera cósmica o processo é consideravelmente acelerado porque você está fornecendo a sua mente interior uma chave que abre as portas para o poder a medida que for lendo este livro considere cada um dos seus problemas cada um dos seus desejos e examine-os com exatidão aplique o poder da sua mente interior em cada uma dessas coisas e os resultados serão inevitáveis a inevitabilidade deve ser uma chave na visualização criativa a meu ver todo mundo descobre quem é e do que é capaz de criar usando a capacidade de criar capítulo 13 imagens e poder na próxima etapa você acrescentará mais poder às suas imagens não é difícil se você praticar com persistência e com a mente relaxada você agora sabe o que quer só falta aprender como instruir a mente interior para que ela o consiga mantenha a verdade em mente revise isso mentalmente se necessário de modo que tudo esteja absolutamente claro um modo de fazer isso é colocando a sua imagem numa declaração que possa ser escrita ou lida ou memorizar essa declaração e então repeti-la em voz alta ou em silêncio mentalmente você pode seguir essa sugestão ou inventar métodos alternativos as palavras seguintes são declarações de fato e devem ser tratadas como tal não se limite sem pensar a sua simples repetição talvez esperando que possam ser verdadeiras essa é uma conduta errada as palavras são muito importantes porque podem afetar facilmente a mente interior se usadas adequadamente alguns de vocês podem ter lido ou ouvido falar em palavras de poder palavras de poder são palavras que têm um determinado poder se o inglês é a sua língua nativa use-a palavras faladas em hebraico grego latim nada significarão para sua mente interior se você não as compreende se não as entende como pensa poder usá-las para comunicar instruções a sua mente interior esqueça-as assim chamadas palavras de poder os estranhos cânticos antigos ou o que quer que possa ser usado como encantamentos poderosos feitiços comprovados ou invocações garantidas asseguro-lhe que raramente se tanto esses cânticos funcionam as verdadeiras palavras de poder são apenas palavras que contêm algo extra oculto a sinceridade o credo da verdade em primeiro lugar há a energia vital constantemente vertida sem começo ou fim é abundante e destinada a ser usada criativamente em segundo lugar há a mente interior agindo como mediadora para a energia vital ela é minha amiga e minha serva busca apenas ajudar e responder com sinceridade as questões não conhece limites além daqueles que decidi definir ela pode e afeta as circunstâncias os acontecimentos e a matéria física segundo as instruções que lhe transmito portanto ela nunca me faltará em terceiro lugar há a minha vontade de determinar o que o futuro deve ou não ser e a absoluta verdade do livre arbítrio estou portanto preso não pelas crenças dos outros mas pelas que escolhi adotar em quarto lugar há a minha matéria física animada e formada pelas energias vitais pelo livre arbítrio e com a ajuda da minha mente interior a matéria deve responder a minha vontade deixe-me ilustrar este ponto você pode comprar um livro muito caro sobre magia que traz o feitiço exato que você estava procurando você pode fazê-lo por longo tempo até o sol congelar e nada acontecerá pode entoá-lo quase em silêncio ou gritá-lo com volume suficiente para explodir seus vasos sanguíneos e ainda assim nada acontecer por quê? a parte o fato de ter sido ludibriado você não colocou o algo oculto extra o fator desconhecido que faz a diferença entre sucesso e fracasso desse ponto de vista todos esses encantamentos feitiços e invocações são ineficazes eu não gastaria a minha saliva com eles nem você quando perceber a verdade deixe-me dar um exemplo de como as palavras de poder funcionam considere a declaração eu sou rico esta é apenas uma série de palavras faladas e como tais ineficazes agora diga as mesmas palavras lenta e deliberadamente com sentimento acreditando que são verdadeiras enquanto ao mesmo tempo usa a imaginação para se ver de fato rico repita as palavras várias e várias vezes até que se sinta rico e esteja confiante de que são palavras verdadeiras vê a diferença? agora essas palavras tornaram-se palavras de poder pelo simples fato de que a sinceridade e a crença lhes deram ímpeto acredite na verdade do que você disse e tudo tornar-se-á um fato você também pode usar o credo da verdade memorize-o repita-o várias vezes até que se torne parte do seu pensamento diário quando o ler ou quando o recitar faça com convicção acreditando use a imaginação e coloque sentimento em suas palavras adicione poder às suas imagens mentais para adicionar mais poder às suas imagens mentais relaxe como foi descrito e use o credo da verdade para trazer a verdade à mente o próximo estágio é pensar com intenção obviamente cada pessoa tem uma intenção diferente você deve estabelecer suas intenções de acordo com as suas necessidades particulares a primeira coisa a fazer com qualquer trabalho criativo é ter a intenção firmemente fixada na mente com muita frequência as pessoas divagam no trabalho de visualização criativa sem realmente saber o que desejam elas não têm uma vontade estabelecida são muitas as confusões por isso a regra de ouro é antes de qualquer trabalho de visualização criativa pense no que você quer e pense cuidadosamente esse processo é muito importante porque qualquer pensamento que esteja na sua imaginação entrará na sua memória como cortesia da mente interior sua memória consequentemente armazena todos os seus desejos e seus medos no final do dia no entanto também terá uma coisa que importa a decisão armazenada para o uso futuro você tanto pode fazer um ritual geral que cubra a maioria dos seus desejos ou fazer um ritual completo que abarque todas as coisas que estará tentando trazer a sua vida ou limitar seu trabalho a uma única possibilidade o que quer que faça pense com muito cuidado de forma a não haver dúvidas incertezas ou pensamentos negativos provavelmente importunos todas essas coisas devem ser cuidadas de antemão antes de começar é importante relaxar tornando-se inconsciente do mundo exterior e de quaisquer possíveis distrações o que pode ser o seu primeiro obstáculo não adianta sentar-se no quarto atento a possível entrada de alguém é preciso encontrar algum meio de ter tranquilidade e isolamento no local onde você está de forma que não tenha que se preocupar com distúrbios fazendo isso você será capaz de relaxar mais e quanto mais relaxado estiver mais eficiente será seu trabalho criativo antes de começar qualquer trabalho criativo prepare-se devidamente não há nada pior que estar a meio caminho na visualização criativa alcançando um ponto crucial e perceber que não tem um pensamento principal digamos que você esteja fazendo uma visualização para cura e sua mente começa a aborrecê-lo com perguntas do tipo estou apto a fazer essa cura isso será bom para mim ou essa pessoa pode realmente ser curada todos os pensamentos devem ser percebidos de início pensar realmente é a última coisa que deve ser feita para a operação criativa deve haver confiança e propósito não pensamento use a imaginação você não tem que visualizar apenas fingir e acreditar permita que funcione a palavra ativa deve ser permitir adote uma atitude de tranquila confiança de quase indiferença embora indiferença seja a palavra errada você precisa se convencer de que não dá a mínima importância confie na sua mente interior confie no seu eu interior uma vez com pensamento estável o seu eu interior sabe exatamente o que você quer você não precisa insistir mais confie e deixe que ele faça o trabalho limite-se a deixar que ele trabalhe adotando uma atitude calma e confiante e você se surpreenderá com os resultados obtenha resultados é muito importante começar de baixo com muita frequência as pessoas começam o treinamento e logo querem ganhar na loteria ganhar um milhão de dólares ou se casar com alguém como Demi Moore O resultado final é uma lacuna de credibilidade nesse caso você não está lidando com uma crença mas com uma esperança um desejo ou até mesmo um ideal que talvez comece a fazer com que a sua imaginação fantasie demais é melhor começar de baixo e ir crescendo lenta e certamente para o sucesso dessa forma você tem muito mais chances de ser bem sucedido ao lidar com a mente interior lembre-se sempre de que você como um pássaro voando no céu pode ver todos os obstáculos problemas e possibilidades bem como o caminho mais fácil para contorná-los isso é particularmente importante sempre acredite em sua mente interior com total intensidade e lucidez você talvez não seja capaz de ver uma solução ou uma saída devido ao condicionamento negativo ou a uma perspectiva limitada mas sua mente interior tem uma perspectiva global ela pode ver tudo mesmo se você não conseguir uma vez que aceita uma instrução ela encontrará o meio mais rápido e melhor para manifestá-la outro fator a manter em mente é a flexibilidade é um erro limitar as possibilidades dessa maneira você aplica restrições deixe-me dar um exemplo com a prática contínua a mente interior atingirá resultados que podem surpreendê-lo mantenha em mente dois pontos primeiro depois de passar do entusiasmo inicial você talvez se sinta tentado a agir com certa displicência resista a todo custo é extremamente importante que você encontre tempo para praticar esses exercícios e que persista neles resista a tentação de desistir se aparentemente nada acontecer de imediato ou abandonar tudo e tentar outra coisa seja persistente continue no caminho e pratique todos os dias você descobrirá como os outros que existem inúmeras distrações que podem levá-lo a protelar os esforços e outras inúmeras justificativas que sua mente pode tentar apresentar para que abandone tudo ignore-os e decida ultrapassar o ponto onde outros poderiam desistir se prometer a si mesmo que persistirá e continuará insistindo você vencerá não existe sucesso instantâneo tudo leva tempo e o tempo exigido para perceber algum resultado definido não pode ser calculado facilmente desistir é insensatez persista a qualquer custo finalmente você estará destinada ao sucesso você tem de estar sempre atento às suas atitudes como um todo não há muito objetivo em passar meia hora do dia numa visualização criativa positiva e depois passar o resto do dia e talvez uma noite sem descanso deprimido dando margem à angústia e a outros pensamentos negativos o propósito desses exercícios é antes de mais nada mudar-se os pensamentos interiores dominantes de modo que você possa finalmente adotar melhores hábitos de pensamentos positivos contínuos sendo assim o que é preciso fazer decida-se a resistir a esses pensamentos de início será difícil porque os hábitos de uma vida inteira não são facilmente rompidos crie novos hábitos cada vez que for importunado por pensamentos negativos afaste-os lembre-se da verdade sobre a vida as energias vitais a mente interior e sua capacidade de alterar as circunstâncias para conseguir o que realmente quer lembre-se também de que não pode pensar em duas coisas ao mesmo tempo concentrando-se em saber que você será bem sucedido que pode vencer que o que vê em sua mente pode acontecer se preencher sua mente com ideias positivas recusando-se obstinamente a alimentar ideias opostas se acreditar em quem você é e no que pode alcançar e recusando sem rodeios entregar-se aos supostos fatos ou ao óbvio você não pode falhar viver criativamente não é um trabalho de meio expediente ou um passatempo é um modo de vida o mesmo se aplica a esses exercícios já que são um caminho para formar a realidade devem ser tratados com respeito e integrados ao seu estilo de vida esse é o meio de criar a realidade ao seu gosto não existem atalhos nem soluções instantâneas nem fórmulas rápidas para o sucesso tudo deve ser trabalhado tenha sempre em mente a ideia de que a visualização criativa não é algo que possa ser tratado com leviandade trata-se de um modo de vida quanto mais você se entrega mais conseguirá como sugestão prática aconselho a fazer a visualização criativa todos os dias a melhor hora sem dúvida é pela manhã antes que as pressões do dia comecem também é uma boa ideia praticar sua visualização à noite antes de cair no sono não importa se você acaba dormindo enquanto a faz na verdade isso provavelmente ajudará transmitindo esses pensamentos poderosos ao seu estado de sono facilitando bastante sua absorção pela mente interior se já passou noites insones em virtude de preocupações com dinheiro ou outros problemas você sabe o poder dos pensamentos na hora de dormir pensamentos negativos perturbam o sono porque ainda estão trabalhando nos níveis interiores pensamentos positivos podem ter o efeito oposto se lhes for dado uma oportunidade se você já presumiu como a maioria das pessoas que a imaginação não tem importância agora deve começar a perceber que isso não é verdade sua imaginação é um instrumento poderoso que não pode ser rejeitado levianamente lembre-se de que a sua mente é uma ferramenta que o pensamento afeta a matéria e portanto as circunstâncias o modo correto de mudar as circunstâncias é usar o poder positivo da mente sem se preocupar ou tentar corrigir as coisas de outras formas o uso da sua imaginação é de vital importância nessa tarefa em resumo a visualização criativa é a ciência do uso e compreensão do imenso potencial da mente interior ela responde a certos tipos de pensamento por isso aprender como usar esses tipos de pensamento é o que a visualização criativa faz a mente interior não conhece limites na sua capacidade para lidar com o poder também conhecido como energia vital ela tem compreensão total está em contato direto com a verdadeira sabedoria e acima de tudo busca apenas servir mas esse serviço depende das crenças o que você acredita que é verdade é verdade sua mente interior não faz distinções morais não rotula as coisas como boas ou más você decide o que é bom ou mal sua mente interior simplesmente age em função desses julgamentos sua mente interior aceita as instruções que você acha que são verdadeiras é portanto absolutamente importante que você decida com cautela no que acreditar você tem livre arbítrio para acreditar ou não em qualquer coisa porque o livre arbítrio é um direito seu use-o com sabedoria e você só terá a ganhar a alternativa é aceitar as crenças erradas dessa maneira perpetuando as necessidades e as atitudes negativas A maioria das pessoas sofre da ilusão de que é difícil acreditar embora para elas sempre tenha sido e ainda seja fácil acreditar em suposições incorretas em visões globais e nos assim chamados fatos para não mencionar as falácias apresentadas pelos racionalistas intransigentes deixe-me definir o que a crença realmente é e como adquirir a habilidade de mudá-la Primeiro concentre-se num pensamento mantenha-o independentemente de qualquer evidência aparente oposta que possa ser incorporada às circunstâncias atuais no que os outros podem pensar ou no que você anteriormente acreditou que era verdade mantenha esse pensamento em mente concentre-se nele tenha fé nele desafie qualquer coisa que fique no seu caminho Em pouco tempo o pensamento será aceito na mente interior Depois que tal acontece ele está destinado a tornar-se verdadeiro Enquanto isso a consciência a mente racional dará todas as justificativas para que essa linha de pensamento seja abandonada Mas esses são apenas pensamentos conscientes e devem ser desprezados Isso exige paciência e prática mas funciona se você for persistente e não se desviar dos seus objetivos Não existem tentações da carne por assim dizer As únicas tentações verdadeiras são aquelas que existem na sua mente As tentações de desistir e voltar ao normal O que quer que isso signifique Resista até vencer Então você conhecerá em primeira mão a verdade real e o poder da mente Muitas vezes você lê ou ouve sobre o poder da vontade A maioria das pessoas acha que isso está além das suas capacidades que é para uns poucos talentosos ou é na melhor das hipóteses muito difícil de exercer Afirmar o poder da sua vontade é simplesmente decidir que você quer algo e então recusar-se a desistir Em síntese pense no que você quer e firme esse pensamento Acredite nele como realidade independentemente do que pode parecer É o poder da vontade em ação e qualquer um pode fazê-lo A arte da visualização criativa primeiro controla a mente consciente em dúvida acalmando-a e fazendo-a recusar-se a ser vítima de preocupações e de outros pensamentos negativos A calma é a principal chave na visualização criativa portanto as ideias que lhe são apresentadas dizem respeito ao relaxamento Se você está calmo há menos chance de que distrações e pensamentos possam fluir na sua mente e piorar as coisas Somente com a mente calma você pode começar a ver claramente e ou dar instruções a sua mente anterior Pânico ansiedade ou depressão são maus hábitos não são produtivos em termos reais Crie um novo hábito de diminuir o ritmo e pensar positiva e criativamente como lhe foi sugerido De início você pode ter que fazer isso várias vezes por dia pois hábitos antigos são difíceis de serem extintos mas com prática constante em outras palavras exercitando a sua vontade o novo hábito tomará lugar o que o ajudará a conseguir melhores resultados em termos físicos e terá um efeito notável sobre sua saúde em geral Controlar sua mente proporciona muitos benefícios se você decidir colhê-los Pratique esse controle junto com a visualização criativa todos os dias Pense no que quer em vez de deixar que sua mente vagueie pelo que você não quer Deixe que a sua imaginação trabalhe positivamente como lhe foi sugerido Acredite nesses novos pensamentos e você não falhará Esses são os primeiros princípios da visualização criativa Capítulo 14 Os quatro portões da realidade As pessoas olham instintivamente para o céu em busca de inspiração e de resposta para seus problemas De certo modo estão certas em olhar para cima pois nossos problemas existem em planos superiores nos padrões de energia mal direcionados dentro de nossa mente interior Esses padrões de energia não são externos são parte de todos nós Portanto quaisquer problemas são causados naturalmente pelas partes superiores de nós mesmos partes fora de sintonia com a realidade do nosso verdadeiro eu A lição do plano físico é bastante simples Condições externas são o resultado do pensamento interior Assim a solução para o nosso problema está no problema em si Não é apenas a esfera cósmica equivalente ao mundo físico É o estado ideal no qual temos de trabalhar para dar nova forma à nossa realidade Os símbolos para o nível físico são a cruz dentro do círculo e os quatro portões elementais da realidade virtual Por intermédio desses portões entramos em contato e usamos o poder dos elementos permitindo que esse poder produza resultados físicos Como eu já disse a esfera cósmica é um estado interior tridimensional É um círculo cósmico onde se situa nosso templo secreto da mente Falaremos mais sobre isso mais adiante Já lhe foi mostrado o meio correto de construir essa esfera na sua imaginação No entanto você precisa de um pouco de prática para tornar-se proficiente Isso pode ser feito a qualquer hora e não exige para fernalhas ou equipamentos especiais Comece por acalmar-se ficando razoavelmente relaxado Então construa a esfera cósmica na sua mente Imagine-se no centro de uma esfera enorme traçada com luz brilhante Não se esforce para vê-la Simplesmente imagine-a ali Como auxílio à concentração tente manter a imagem com uma frase curta que age como um comando tal como círculo do cosmos apareça Ergue os anéis triplos do cosmos e veja-se no centro deles Lembre-se de que o leste mágico ou imaginário como é conhecido está sempre à sua frente quando você estiver operando a esfera cósmica Ele não precisa estar alinhado com o verdadeiro leste indicado pela bússola Para voltar ao normal e isso é muito importante inverte o processo usando outra frase para dissolver a esfera Círculo do cosmos afaste-se Quando disser isso veja a esfera cósmica desaparecer da maneira habitual Com um pouco de prática você se familiarizará com esse procedimento e então poderá passar para o próximo estágio Este envolve a ideia dos quatro portões de realidade e deve ser praticado cuidadosamente Trabalhe com os quatro portões vitais da realidade Mais uma vez relaxe e abra a esfera cósmica como orientei Agora imagine que em cada um dos quatro pontos cardeais há uma porta de entrada que pode ser aberta ou fechada à vontade Através dessas portas simbólicas de entrada flui a energia vital passível de ser direcionada para obter os resultados que você deseja Faça esse exercício com seriedade Passe algum tempo usando a imaginação para ver essas portas abertas ou fechadas ao seu comando Muitas vezes é uma boa ideia usar frases simples como senhas Como sugestão tente esta que as portas se abram Para fechar use que as portas se fechem Naturalmente você pode usar qualquer expressão que desejar não há necessidade de usar as minhas palavras No fim desse exercício feche a esfera cósmica como de costume Este exercício não deve ser feito com pressa nem deve ser considerado como se não tivesse um objetivo Lembre-se de que você está lidando com a sua mente e que ela é um instrumento Com a prática sua mente interior obedecerá as suas visualizações e perceberá que você está assumindo o controle desse poder Como qualquer habilidade envolvendo o uso de instrumentos a paciência e a prática são necessárias para conseguir os melhores resultados como atrair abundância da energia natural para sua vida A etapa final também tem de ser praticada cuidadosamente Use o credo da verdade em conjunção com esse padrão de símbolo subjetivo Relaxe clareiamente e então abra a esfera cósmica Repita o credo em voz alta ou mentalmente em silêncio tanto faz unindo a dimensão das portas simbólicas com as seguintes palavras Em primeiro lugar há energia vital constantemente vertida sem começo ou fim Ela é abundante e destinada a ser usada criativamente Imagine que agora a porta de entrada do leste está aberta Use a frase de comando se desejar Lembre-se de que a porta do leste é a que está à sua frente Em segundo lugar a minha mente interior que age como mediadora para a energia vital Ela é minha amiga e minha serva busca apenas ajudar e responder com sinceridade às questões Ela não conhece limites além daqueles que eu decidi definir Ela pode e afeta as circunstâncias os acontecimentos e a matéria física segundo as instruções que lhe transmito Portanto ela nunca me faltará Imagine que agora a porta do sul está aberta Em terceiro lugar há minha vontade de determinar o que o futuro deve ou não ser e a absoluta verdade do livre arbítrio Estou portanto preso não pelas crenças dos outros mas pelas que escolhi adotar Imagine que agora a porta do oeste está aberta Em quarto lugar há minha matéria física animada e formada pelas energias vitais Pelo livre arbítrio e com a ajuda da minha mente interior a matéria deve responder à minha vontade Imagine que agora a porta do norte está aberta Lembre-se se forem usadas palavras elas funcionarão somente porque nelas você colocou sentimento crença e imaginação Por exemplo se você está de frente para um quarto e simplesmente diz declaro que este quarto está aberto não terá sucesso Uma coisa é dizer sem pensar nas palavras Outra inteiramente diferente é ver nitidamente na sua imaginação a porta que existe num determinado quarto aberta por onde passa a energia colorida Pronuncie as palavras com sentimento e imaginação e você operará maravilhas as palavras quaisquer que sejam torna-se a um veículo para expressar emoção e imaginação há um mundo de diferença com prática este exercício pode agir como a estrutura perfeita para visualização criativa não importa no que você escolha trabalhar tente agora a quantidade de tempo que você passa fazendo isso só depende de você não existem regras definidas por isso deixe que seus próprios sentimentos e inclinações sejam os seus guias a única regra é que você não pode ter pressa com esses exercícios o sucesso é governado por uma simples fórmula investimento é igual a rendimento em síntese o que você consegue varia na proporção direta ao que investe isso nada tem a ver com dinheiro mas tem tudo a ver com o envolvimento pessoal e um pequeno sacrifício de tempo e esforço para obter resultados para terminar este exercício use uma declaração de comando para fechar as portas veja o acontecendo na sua imaginação então feche a esfera cósmica como já foi descrito este exercício é extremamente eficaz mas pode ser intensificado usando elementos adicionais como música suave incenso ou velas o que é explicado no capítulo 16 isso não é essencial esses elementos são mencionados somente de passagem tudo é realmente uma questão de equilíbrio por um lado não há objetivo em procurar um método barato instantâneo e rápido para ficar rico usando somente as partes deste livro que mais o atraíram por outro lado também não há muito objetivo em gastar uma fortuna em artefatos supostamente mágicos na esperança de que eles por si mesmos farão chover riqueza do céu no análise final você deve usar o seu próprio julgamento confiando na razão no conhecimento e no bom senso capítulo 15 auxílios para a focalização como você já viu a visualização criativa trabalha por intermédio da mente em particular com o vasto potencial da mente interior ela fornece instruções à mente interior de tal forma que elas possam ser compreendidas para ajudar na concentração podem ser acrescentados certos componentes extras neste ponto entramos nos domínios do equipamento ritual é onde a maioria das pessoas provavelmente se confunde presumindo que o equipamento é por si só mágico não é a magia está dentro de você não no equipamento então qual é o seu uso possível usado corretamente o equipamento ritualístico pode melhorar o trabalho criativo ao fornecer um foco para a mente fazendo-o de maneira visual e inserindo a dimensão do simbolismo a quantidade de equipamento usado é decisão sua algumas pessoas preferem usar muitos outras poucos deixe-me dar alguns exemplos se usar uma vela deixe-a representar uma ideia um tipo de energia ou mesmo uma pessoa quanto mais você pensa no que a vela representa mais a achará especial mais valiosa tornar-se-á ao focalizar a sua mente a vela agora é simbólica não é mais uma simples vela ela representa algo mais para sua mente praticantes da magia das velas usam ou deveriam usar essa técnica com grande eficiência no ritual típico eles podem designar uma vela para representar a pessoa que está sendo curada e muitas vezes envolvem cor a vela pode ser colorida de acordo com o signo natal da pessoa adicionando um efeito visual e claro ajudando a personalizá-la portanto a cor representa o tipo de energia usado no caso de cura seria uma vela dourada ou amarela um altar é outro elemento muitas vezes usado em rituais para focalizar a mente um altar é apenas uma superfície de trabalho conveniente pode ser feito de qualquer coisa de que você goste e de qualquer forma e tamanho nem sempre é possível construir ou elaborar altares na maioria das vezes adapta-se a alguma peça de imobília como uma penteadeira muitas pessoas que tem apenas um quarto onde dormem ou estudam usam um altar portátil para realizar seus rituais existem diversos tipos geralmente engenhosos de altar depois de decidir o que usar você deve convertê-lo num altar aceitável quando tiver adquirido ou construído uma superfície de trabalho útil precisará pensar no equipamento adicional toalhas de altar podem ser usadas para adicionar a energia da cor ao ritual além disso use incenso e talvez música contanto que em sintonia com a natureza do ritual o objetivo do equipamento ritualístico é ajudar a focalizar a mente o equipamento pode ser tão simples ou tão complexo quanto você queira desde que o seu uso seja cuidadosamente pensado aprender a construir e realizar rituais não é algo que se consiga da noite para o dia mas não está além da capacidade da maioria há muito a ser aprendido sobre o equipamento ritualístico envolvendo grande dose de reflexão e planejamento paciente para a eficiência de um ritual ele tem que ser o resultado de um pensamento correto de técnicas sensíveis da perfeita compreensão das leis cósmicas e acima de tudo uma expressão do esforço individual em vez de somente uma real escópia do que alguém escreveu ou disse se o grau de envolvimento pessoal e sinceridade for elevado mesmo o mais simples dos rituais funcionará os rituais tem que ser planejados por você mesmo à luz da sua compreensão pessoal das verdadeiras práticas mágicas e das suas necessidades pessoais a tabela 1 indica algumas correspondências que podem melhorar os procedimentos e os princípios dados nas seções anteriores usando elementos simples para concentração como usar as cores para ajudar a focalização a maioria das cores pode ser usada no trabalho de visualização criativa como auxílio para focalizar a mente alguns exemplos de seus efeitos são indicados na tabela 2 você pode variar a cor da vela da toalha ou do altar ou do incenso para se adaptarem a sua intenção antes de qualquer trabalho de visualização criativa é preciso acalmar a mente para torná-la mais receptiva qualquer coisa que ajude a conseguir esse objetivo é valiosa obviamente a atmosfera da casa ou do cômodo no qual você realizará sua visualização criativa irá afetá-lo portanto o que quer que possa ajudar a criar uma atmosfera mais tranquila é digno de ser levado em consideração no início ruídos e outras distrações podem perturbar toda visualização criativa precisa de uma atmosfera de calma e tranquilidade quanto mais você desligar sua mente consciente deixando que a mente interior assuma o controle melhor isso não pode ser feito se houver um receio constante de interrupção finalmente você poderá ignorar tudo isso completamente mas nesse íntere isso pode ser um problema você pode pedir para as pessoas se calarem e arriscar a futuros problemas ou inventar alguma justificativa que o ajudará a diminuir o barulho yoga e meditação são justificativas muitas vezes úteis mesmo se as pessoas pensarem que você é um pouco estranho elas finalmente tenderão a compreender e a concordar com você geralmente um pouco de ingenuidade resolve o problema uma coisa que você deveria evitar a todo custo é dizer às pessoas que está interessado ou engajado ativamente em práticas de magia ou visualização criativa aparentemente elas podem parecer concordar mas muitas vezes existe um medo profundamente enraizado ou até mesmo ódio a tudo que é considerado paranormal outro ponto a manter em mente é que como você tem pensamentos que podem influenciar as circunstâncias o mesmo se aplica aos outros pode ser que os pensamentos e as crenças de outra pessoa sejam animados pelo ciúme pela inveja ou por outros traços negativos mesmo se exteriormente pareçam amigáveis o condicionamento é profundo e esse condicionamento pode afetar o seu trabalho o remédio óbvio é não contar a ninguém a menos que elas possam se comprometer ativamente com o avanço realístico da magia e portanto sejam simpáticas a ela isso incidentalmente é a verdadeira razão do segredo da magia o que mais pode ser feito para melhorar as coisas a luz elétrica não contribui muito para promover a calma a luz de vela é muito melhor não são necessárias velas especiais uma vela comum funcionará bem além da emissão de luz natural isso também pode ser usado como foco para a atenção passe algum tempo olhando para a chama e pensando nela em vez de deixar a mente vagar sem controle use esses itens sem hesitação o incenso é sempre uma ajuda valiosa para acalmar a mente e é recomendável usá-lo há duas alternativas incenso em bastão ou em varetas o primeiro tipo deve ser queimado sobre brasas em algum recipiente seguro existem queimadores feitos especialmente para isso mas é possível usar uma travessa de metal ou cerâmica contendo um pouco de areia ou alguma substância não inflamável na qual o bastão ou as brasas possam ficar esse tipo de incenso tem a vantagem de poder ser encontrado numa ampla variedade de essências além disso você pode julgar exatamente quanta essência quer produzir as varetas por outro lado são muito fáceis de usar tudo o que você precisa é acendê-las com fósforo soprar a chama e deixar que o perfume encha o cômodo à medida que for queimando suavemente você pode comprar porta-incensos especiais ou adaptar artigos do cotidiano o incenso trabalha por associação em outras palavras trabalhando com uma determinada essência durante um trabalho específico a essência evoca uma resposta na sua mente por exemplo se você está visualizando riqueza e coisas relacionadas com a riqueza o sândalo ajudará a trazer a mente ideias de riqueza com velas e incenso você pode criar um perfeito ambiente para visualização criativa capítulo 16 seu templo interior quando você tiver aberto a sessão de visualização criativa usando os anéis cósmicos pode fazer uso dos quatro portões e de uma técnica pouco conhecida que envolve um templo interior um templo imaginário que existe na nossa mente esse templo pode ser extremamente valioso e poderoso muitas vezes as pessoas procuram coisas que são muito complicadas o conceito de templo interior pode a primeira vista parecer muito simples e infantil mas essa é a característica dos mistérios interiores a visualização criativa funciona melhor com a simplicidade este livro tenta colocar tudo em perspectiva e ensinar a verdadeira simplicidade dos trabalhos interiores o exercício do templo interior é um começo a abordagem para o trabalho interior muitas vezes é feita em termos infantis lembre-se das palavras de Cristo em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como criança de maneira nenhuma entrará nele Marcos 10 15 embora o conceito de templo interior de início possa parecer muito simples você verá à medida que prosseguir na leitura deste livro que essa simplicidade é a sua verdadeira virtude embora ideias como essas colidam com o costume estabelecido acho que você confiou no costume estabelecido durante muito tempo e com poucos resultados o de que precisamos é de uma abordagem nova e original e de uma volta às ideias antigas e mais válidas o templo interior é uma ideia esta é uma técnica antiga muito antiga mas é relativamente desconhecida e infelizmente negligenciada na maioria das escolas esotéricas o importante portanto é não tratá-lo como algo simples eu asseguro que é extremamente poderoso na sua ação como você verá se persistir no seu uso o exercício seguinte tem o efeito de aumentar o seu contato com energias de vida fornecendo símbolos adicionais para o esquema existente sua mente interior os reconhecerá se eles forem praticados cuidadosa e pacientemente o resultado final provavelmente será a capacidade para exercer um controle mais eficiente para conseguir benefício máximo da sua visualização criativa no entanto dou aqui uma informação adicional que é quase original e provavelmente desconhecida da maioria dos praticantes estabelecendo a esfera cósmica e os quatro portões dos elementos temos construído uma base de poder que não pode falhar para nos servir bem se usada como um objetivo a única coisa que falta no nosso esquema é algo para simbolizar o centro na nossa imaginação há muitas vantagens óbvias nisso entre elas o fato de que como centro da mente interior qualquer coisa que a simbolize deve ser extremamente eficiente se usada corretamente o mágico templo interior tendo aberto os quatro portões você só terá de imaginar que está dentro do templo interior a forma o tamanho e a decoração são decisões inteiramente suas isso é importante porque qualquer templo interior deve ser particular deve ser o seu templo interior passe algum tempo pensando nisso e dando a si mesmo muita liberdade de ação os templos interiores são muitos e variados algumas pessoas gostam de imaginar algo semelhante a uma igreja ou a uma catedral outras preferem um castelo ou mesmo um círculo de pedra ou talvez uma pirâmide não se apresse e deixe que as ideias surjam na sua mente o centro do seu templo interior é representado por um instrumento mágico de água esse símbolo é válido para uma variedade de razões e tornar-se a um fator principal no sucesso do seu trabalho criativo o uso desse instrumento será discutido na sua totalidade no próximo capítulo quando essa ideia simples será colocada efetivamente em prática um ritual ritualizar a esfera cósmica e o templo interior é muito simples esse processo funciona melhor se dividido em dois estágios no primeiro nos movemos nos reinos do ritual erigindo a esfera cósmica atuando portanto nos níveis da mente interior usamos uma vela para focalizar a nossa atenção a vela pessoal escolha uma vela para representar você não se apresse nem compre uma vela antiga pense nisso com cuidado que forma ela terá qual tamanho e que cor não se apresse não seja influenciado pelo que você leu em algum lugar a decisão é sua e você deve chegar a ela sozinho faça um altar e coloque a vela no centro sente-se e passe algum tempo relaxando e pondo de lado todos os pensamentos cotidianos especialmente as preocupações até que esteja bem calmo quando estiver relaxado levante-se e acenda a vela ela o representa não o seu eu ordinário mas o seu verdadeiro eu você lembra do que é o seu verdadeiro eu lembre-se do que já foi escrito sobre a mente interior e sobre o poder que você terá sob o seu comando o primeiro passo é pensar em todas as coisas que escreveu em suas listas de necessidades e desejos lembre-se não se restringe de modo algum seja completamente positivo e deixe que a imaginação corra livre lembre-se de que na verdade nada é impossível tudo o que você tem que fazer é instruir a sua mente interior e provavelmente tudo tornar-se verdadeiro é muito importante não deixar que ideias ou crenças limitadoras sejam obstáculos no seu caminho trate isso sempre como um agradável exercício sempre que você se deparar com quaisquer pensamentos negativos tais como eu não consigo ou se ao menos rejeite-os e lembre-se de que você pode nunca deixe os fatos aparentes interferirem como você verá esses assim chamados fatos podem ser mudados continue o exercício por tanto tempo quanto desejar fazendo um por dia você não só aprenderá muito sobre si mesmo e sobre a vida como também notará uma diferença em si mesmo mantenha a prática e não deixe que outras questões como não tenho tempo hoje interrompam o seu caminho se você deseja mudar a sua vida tem de estar preparado para fazer alguns sacrifícios e aprender a ter persistência e paciência para fechar o exercício apague a vela e coloque tudo de lado até a próxima sessão é bom fazer listas de todas as ideias que ocorrem durante uma sessão elas podem fornecer material para muitos rituais mais adiante porque refletem as suas intenções naturalmente você pode somar outras ideias a essa lista em qualquer tempo de fato é sempre uma boa ideia passar alguns momentos a mais olhando para eles para decidir o que você realmente quer quando você souber o que realmente quer está a meio caminho de consegui-lo assim pense a respeito e pratique esses exercícios regularmente estágio 1 a esfera cósmica para este ritual você precisará de sua vela pessoal isso deve ser estabelecido com antecedência e você precisa relaxar completamente antes de começar imagine a sua luz interior tornando-se mais e mais brilhante e poderosa não se apresse e perceba que isso simboliza a sua mente interior em ação pense nisso enquanto concentra a sua mente em tudo que foi escrito sobre a mente interior e seu potencial acenda a vela central que agora simboliza esse poder interior em outras palavras você agora tem a representação física desse poder em vez de uma simples vela da chama imagine que um raio de luz surge para formar o primeiro caminho terminando do topo da esfera com o símbolo de uma coroa de forma parecida imagine o raio de luz indo até a base terminando com o símbolo de uma pedra cúbica preta isso forma o segundo caminho agora o eixo central está completo de novo usando a chama como ponto central veja um raio de luz indo para o leste imaginário terminando no símbolo de uma espada faça exatamente o mesmo com os outros três braços da cruz vendo um bastão no sul uma taça no oeste e finalmente um escudo no norte para completar o procedimento use a imaginação para ver os três anéis cósmicos sendo formados agora a esfera cósmica está completa completando a esfera você tem também energias de vida divididas em quatro categorias distintas cada uma com seu próprio simbolismo para ajudar na identificação concentrando sua mente na espada por exemplo você pode entrar em contato com o elemento ar e com tudo que esse elemento representa isso também é verdadeiro para o bastão a taça e o escudo a espada rege o elemento ar isso não significa que quando você pega uma espada o elemento ar responderá automaticamente aos seus desejos somente aqueles que compreendem o elemento ar e que trabalharam com o símbolo interior da espada tem poder para controlar e dirigir esse elemento o mesmo se aplica às outras armas todo o processo depende da abertura do templo com a prática ele servirá para informar a mente interior que você quer trabalhar criativamente se o considerar como uma espécie de mecanismo do tipo liga-desliga terá uma ideia razoável de sua função nunca se deve omitir as aberturas ou fechamentos do templo em nenhum trabalho criativo se você quer realmente fazer progresso e ao mesmo tempo evitar problemas você busca o controle e criação sem controle é tanto sem objetivo quanto contraproducente como nos exercícios anteriores o fechamento é realizado invertendo o procedimento e voltando ao normal a consciência cotidiana o efeito da abertura coloca a sua mente anterior numa condição de prontidão para o que quer que se siga o verdadeiro trabalho criativo existe no entanto um passo intermediário que ativa a esfera cósmica de um modo especial isso não é particularmente difícil embora exija alguma prática contudo não requer um equipamento adicional é feito inteiramente por intermédio da imaginação pratique este exercício muitas vezes antes de entrar no segundo estágio não se apresse obedeça ao seu ritmo até que esteja familiarizado com a esfera cósmica e com sua construção quando você estiver satisfeito com a sua proficiência passe para o estágio 2 estágio 2 seu templo interior no estágio 2 entramos no reino da realidade virtual o templo interior primeiro construa a esfera cósmica colocando assim a sua mente em estado de prontidão depois de abrir a sessão criativa usando os anéis cósmicos você usará uma técnica pouco conhecida feita na imaginação que envolve o templo interior tudo o que você precisa fazer é imaginar uma forte porta à sua frente na porta está o seu nome no centro de um símbolo de uma cruz envolvida por um círculo na sua imaginação estenda o braço e toque-a veja a porta se abrindo e passe por ela sinta-se entrando num enorme vestíbulo decorado com todas as cores do arco-íris no centro desse vestíbulo há uma piscina caminhe lentamente em direção a ela você agora está de pé em frente à piscina central acenda a vela pessoal que claro representa simbolicamente o seu poder interior sua mente interior permaneça algum tempo em contemplação no próximo estágio você assimilará a ideia dos quatro elementos não é necessário que compreenda a complexidade do sistema de poder dos quatro elementos que existem em todas as coisas o importante é construir uma representação simbólica desse sistema na sua imaginação para isso use-a mais uma vez para ver outra porta à sua frente essa porta é amarela e representa o poder do elemento ar veja-a aberta deixando que uma luz brilhante amarela entre no seu templo interior agora imagine uma porta vermelha à direita essa é a porta do elemento fogo veja-a aberta deixando que a luz vermelha entre no seu templo interior agora imagine uma porta azul imediatamente atrás de você essa é a porta do elemento água veja-a aberta deixando que a luz azul entre no seu templo interior finalmente à sua esquerda veja uma porta verde que corresponde ao elemento terra abra-a e deixe que a luz verde entre no seu templo interior agora o templo interior foi aberto e está pronto para a visualização criativa sugire que queime algum incenso e mais uma vez pense nos seus desejos à luz do que foi escrito neste capítulo em outras palavras use a visualização criativa fique o tempo que desejar lembrando-se de que investimento é igual a rendimento em outras palavras a prática leva à perfeição quanto mais praticar esse procedimento básico melhor por meio dele você estimula a mente interior usando um padrão de símbolos que ela compreende quando você visualiza está usando a transmutação dos elementos deixe-me explicar sua imaginação é o espaço no qual os quatro elementos são controlados e operam o elemento ar quer se deslocar para um local diferente relacionando-se a outra coisa pensamento o elemento fogo deseja expandir-se ou seja consumir desejo o elemento água deseja fluir portanto contrair imagem o elemento terra se satisfaz em permanecer onde está e não deseja se deslocar ou mudar para qualquer outro estágio objeto físico essas ações podem ser resumidas por pense ar deseje fogo veja água tenha terra para fechar o exercício do templo interior use uma fórmula de fechamento para tanto simplesmente inverta a fórmula de abertura comece comece vendo a porta do elemento ar ao leste amarelo firmemente fechada faça o mesmo com o sul vermelho com o oeste azul e com o norte verde nessa ordem nada mais resta a fazer a não ser apagar a vela e ver se saindo pela porta original pela qual entrou veja essa mesma porta firmemente fechada volte a consciência normal o fechamento está completo em síntese o procedimento para a visualização criativa seria 1 abrir o trabalho criativo erigindo os anéis cósmicos estabelecendo assim a esfera cósmica 2 usar a imaginação para ver e entrar no templo interior e abrir os quatro portões 3 concentrar a mente na piscina central e realizar o trabalho principal visualizar a intenção 4 para completar o trabalho imaginar o fechamento dos quatro portões e deixar o templo fechar a esfera como visualizar mais de uma coisa de uma só vez você talvez queira saber como é possível visualizar a esfera cósmica o templo interior os portões e as armas tudo de uma só vez além de continuar concentrado na sua intenção tudo é uma questão de memória é claro que seria difícil se não impossível visualizar coisas diferentes ao mesmo tempo felizmente você não precisa fazer isso enquanto constrói a esfera cósmica estabeleça cada parte na sua memória quando você mudar para cada estágio sucessivo concentre-se apenas no que é necessário nesse estágio por exemplo comece com a luz central visualizando do que ela existe então desvia atenção para o próximo estágio de visualização dos anéis e da esfera cósmica entrando no templo interior abrindo os portões e assim por diante não há necessidade de manter a imagem da esfera cósmica e do templo interior na sua imaginação porque supõe-se que existem de fato e na verdade existem na sua memória usamos procedimentos semelhantes na vida cotidiana por exemplo suponha que você está numa sala de frente para uma janela você vê a janela com bastante clareza se virar para a parede oposta é claro verá a parede no entanto ainda saberá que a janela existe porque acabou de vê-la você consegue lembrar-se dela na sua imaginação porque a imagem está armazenada na memória familiarizando se com a sala você sabe como ela se parece sem realmente vê-la fisicamente acontece o mesmo com a esfera cósmica criar o templo interior e usar a visão interior em outras palavras usando o poder de visualização é construir uma sala imaginária na memória durante todo o processo de construção você estabelece cada estágio na memória antes de mudar para o próximo estágio portanto será fácil concentrar-se na piscina ou na fonte explicada no próximo capítulo pois sabe que o templo interior os portões e as armas existem na memória porque você os colocou lá no final da sessão criativa você simplesmente informará a mente interior que eles não existem mais daí a necessidade do processo de fechamento nunca esqueça contudo que embora a esfera cósmica e o templo interior sejam imaginários não devem de forma alguma ser considerados inúteis qualquer padrão simbólico terá efeito na mente interior porque você está usando uma linguagem poderosa que a mente interior compreende portanto é preciso tratar esses símbolos com respeito praticando e usando-os muitas vezes capítulo 17 a piscina mágica e a fonte de poder os quatro portões que equivalem aos quatro elementos permitem que o poder entre simbolicamente no templo interior quando você se dirige a cada canto e abre cada porta usando a parte apropriada do credo e sua arma mágica esse poder então entra no templo interior concentrando-se finalmente no centro a piscina mágica no centro do templo está a piscina aqui colocaremos a piscina num nível simbólico diferente aconselho a praticar essa técnica algumas vezes para dominar a ideia dos quatro portões à medida que se aproxima de cada ponto cardeal imagine que ali existe uma porta ative a mente usando a simbologia apropriada como a espada mágica o bastão a taça ou o escudo veja cada portão aberto e tente cultivar a sensação de que você está permitindo a entrada do poder por esse portão imagine que esse poder está sob o seu controle por exemplo quando estiver visualizando a porta do leste veja a aberta e o extravasar da luz amarela sinta-a entrando como poder faça o mesmo com a luz vermelha do sul e continue até que as quatro luzes finalmente brilhem na piscina central quando tiver terminado inverta o processo essa técnica também pode ser usada pragmaticamente nos estágios iniciais além disso além disso há um ponto no trabalho criativo no qual você coloca a sua intenção no conceito de piscina central a piscina na verdade é um símbolo muito importante entretanto se continuar apenas como piscina você está lidando com água estagnada digamos assim se você fixar esse símbolo estático na mente mesmo que numa meditação a mente interior entenderá mas se transformar a piscina numa fonte de luz e poder você criou dois símbolos um estático e um dinâmico em outras palavras se desejar ter qualquer informação da sua visualização se estiver tentando descobrir ou aprender alguma coisa você pode usar a piscina como uma bola de cristal se quiser fazer algo no sentido pragmático pode usar a ideia da fonte de modo que o seu poder se torne dinâmico ele entra pelos quatro portões para o centro da piscina ele surge como uma fonte de puro poder esse poder sai pelos quatro portões para o mundo exterior transportando a sua intenção portanto o símbolo da piscina proporciona duas possibilidades uma positiva representada pela fonte e outra receptiva e meditacional representada pela piscina sementes de sonho esta é uma parte poderosa da prática ritualística acenda uma vela reconhecendo que sua luz é simbólica você na verdade está tornando a luz um símbolo do seu eu interior do seu poder interior a chama da vela representa o seu verdadeiro poder este é um ato ritualístico feito com propósitos mágicos agora comece a jornada pelo templo interior quando chegar na piscina use a imaginação fingir talvez seja a palavra mais correta imagine que você tem duas listas pegue a lista de necessidades e jogue na piscina veja a reação da água provocando bolhas e círculos puxando a lista para as profundezas da piscina se tiver uma lista de problemas deixe que as águas do redemoinho lavem esses problemas não pense no assunto apenas aprecie a experiência deixe que aconteça de maneira trivial agora pegue a outra lista a que contense os desejos e jogue-a na piscina veja as águas atuando em seus desejos de modo positivo veja as bolhas e a efervescência na água veja a impregnada de luz dourada dê total liberdade à imaginação aprecie a experiência e ignore a mente consciente considere tudo isso como um jogo se o desejar mas um jogo com objetivos bem definidos você está se comunicando com a sua mente interior você está dando uma instrução você está dizendo faça alguma coisa com relação a estes problemas porque no nível físico eu não posso mas você pode a mente interior entenderá e de um modo estranho e natural essas sementes que você está cultivando darão frutos finalmente não da noite para o dia mas gradualmente de um modo perfeitamente natural essas coisas começarão a funcionar por intermédio do poder da mente interior quando tiver terminado apague a vela e volte ao normal coloque tudo no fundo da mente e tente não pensar mais a respeito caso contrário achará que o está fazendo negativamente dando a si mesmo razões para justificar que essas coisas não podem acontecer esqueça essas ideias ou dê a si mesmo uma boa explicação dos motivos pelos quais esses pensamentos são negativos e tolos é muito melhor abandonar e esquecer essas coisas sua mente interior não pode ser detida por pensamentos negativos conscientes pode no entanto diminuir o seu ritmo mas se você a deixar fazer o trabalho em outras palavras se tiver fé nela essa crença o fortalecerá agora você vê o poder da crença se fizer alguma coisa com decisão se agir como se já tivesse feito não terá mais com o que se preocupar então estranhamente o resultado começará a aparecer no seu dia a dia isso é o que a visualização criativa faz como eu disse esse simples comportamento não é muito ortodoxo acredito contudo que hoje se coloca muita ênfase na conduta ritualística como resultado as pessoas se esqueceram da magia da crença a verdadeira magia do trabalho interior a fonte mágica a fonte mágica é uma extensão do símbolo da piscina tendo aberto o templo interior mantenha a sua intenção na mente agora imagine cada um dos portões dos elementos abertos quando estiverem abertos a luz ou o poder na cor apropriada entra no templo interior e ilumina a piscina central imprima a sua intenção na piscina usando uma palavra-chave simples como amor dinheiro ou saúde veja essa palavra na superfície da piscina ou imagine que você está escrevendo na água com os dedos sua mente interior sempre conhecerá o propósito da intenção ou do desejo use suas próprias ideias e preferências para ajudar a personalizar a operação criativa agora veja a piscina transformar-se em fonte de água brilhando com as mesmas cores visualize o seu desejo no meio dessa energia depois veja o templo interior impregnando-se da mesma luz que então passa pelos portões dos elementos para o mundo exterior faça uma pausa enquanto contempla tudo isso lembrando-se de ser positivo e usar a visualização criativa para encerrar o exercício veja a fonte voltando a ser uma calma piscina veja a luz desaparecer e feche o templo e os anéis cósmicos como descrevemos anteriormente muitas pessoas cometem o erro de esperar uma reação instantânea a sua visualização isso não existe tudo leva tempo o tempo exigido depende muito das tendências cósmicas da quantidade de visualização criativa que você coloca no trabalho e é claro da gravidade dos seus problemas interiores é muito melhor dar tempo para deixar que as coisas aconteçam nos últimos estágios à medida que você for adquirindo prática pode se esforçar mais em seu trabalho e ser mais exigente por exemplo isso vai acontecer dentro de uma semana nos estágios iniciais as coisas levam tempo para se materializar lembre-se também de que só uma sessão de visualização criativa não é suficiente nos estágios iniciais por causa da falta de experiência ou do pensamento negativo sua primeira tentativa talvez não seja bem sucedida é melhor usar outro procedimento que pode consistir simplesmente em manter sua ideia ou intenção na mente mas de uma forma positiva em outras palavras se você está visualizando para passar num teste passe algum tempo todos os dias sentado em silêncio e usando os anéis triplos veja na mente o sucesso da sua intenção visualize-se passando nesse teste veja-o na imaginação como se fosse verdade seja totalmente positivo se ouvir uma resposta negativa da mente consciente estimulada por níveis interiores essa repetição lhe dará oportunidade para afastá-la o que deixa o canal aberto os anéis cósmicos e o templo interior corretamente construídos estimulam a energia positiva mas o pensamento negativo pode ser um obstáculo e diminuir o ritmo das coisas algumas vezes tão drasticamente que você perde uma oportunidade é vantajoso praticar a visualização criativa usando uma base sólida concentre-se todos os dias no que você quer até que seja bem sucedido capítulo 18 estabeleça um limite de tempo para obter sucesso estabelecer um limite de tempo para o sucesso é questão de preferência pessoal eu pessoalmente estabeleço um limite de tempo e sempre atinjo o meu objetivo antes que o limite de tempo expire estabelecer um limite de tempo é questão de expressar confiança você acredita suficientemente em si mesmo e no que está fazendo para fazê-lo acontecer tem coragem de dizer vou conseguir isso em determinada data e sabe que será assim as pessoas me dizem no início você deve ter fracassado não eu nunca falhei sempre obtive ou consegui o que queria muitas vezes me perguntam como por qual sistema por intermédio de quais deuses ou mestres meu sistema é o meu próprio não uso deuses exceto o conceito de uma fonte criativa na minha religião existem somente três pessoas eu eu e eu mesmo eu me conheço tenho fé em mim mesmo e no poder que sou eu parece arrogante não deveria pois esse conhecimento uma vez reconhecido não é arrogância nem humildade não é orgulho nem servidão apenas é é uma consciência um reconhecimento do eu colocado dentro dos padrões de tempo e espaço é melhor não usar as ideias da parte 4 deste livro até você ser um adepto ou seja até ter plena confiança em si mesmo lembre-se de que não é provável que seja bem sucedido desempenhando apenas uma operação criativa é muito melhor realizar a mesma visualização criativa durante um período fixo uma semana 10 ou 15 dias nos primeiros estágios persistência é o que importa persistindo será mais provável você conseguir uma resposta dos níveis subconscientes do que colocando todas as esperanças numa única tentativa é especialmente importante que o iniciante não estabeleça limites de tempo nos seus objetivos as razões para isso são muito complexas simplesmente concentre-se no seu propósito por um número fixo de visualizações e então aguarde os resultados deixando que as forças naturais façam o seu trabalho pelos canais naturais que podem ter uma linha de tempo muito própria contanto que você deixe os canais abertos sendo positivo e esperando o resultado algo deve acontecer parte 4 visualizações criativas capítulo 19 dinheiro para aumentar a reserva de dinheiro primeiro é preciso analisar os motivos da sua aparente carência é importante considerar esses motivos porque são a causa da sua necessidade resista a tentação de ler este capítulo apenas superficialmente o bastante para pegar o segredo ou ignorar estas ideias achando que não são importantes tenha paciência e pense nas ideias que lhes são apresentadas não se trata apenas de aprender como ganhar mais dinheiro também é vital que compreenda quais são os problemas porque acontecem e como você pode impedir que eles atrapalhem o caminho do sucesso contínuo uma antiga verdade mágica declara que não se trata apenas de aprender como entrar em contato com o poder e usá-lo trata-se de desaprender conceitos ideias e ideais falsos isso é tão verdadeiro na vida quanto usar suas habilidades criativas assim vá em frente aprenda tudo ou arrisque-se ao fracasso o valor do dinheiro existem muitos conceitos equivocados sobre dinheiro sobre seu valor e sobre a quantidade de dinheiro a que temos direito ainda os olhamos em detalhes no esforço para os expor ao que realmente são falácias você já pensou sobre o que o dinheiro realmente é o que faz ou de onde vem sua atitude para com o dinheiro é muito importante o dinheiro nada mais é que uma unidade de troca compra coisas a menos que seja usado não passa de pedaços de metal e papel sem utilidade o dinheiro é uma potencialidade quanto mais você tem mas pode comprar sempre pense no dinheiro em termos de poder de compra em termos do que você pode fazer com ele de outra maneira você corre o risco de cair em grande erro a verdade sobre o dinheiro é que por si só ele é quase inútil você não pensa assim? pergunte a qualquer refugiado em um país assolado pela guerra eles podem ter um bolso cheio de dinheiro ou mesmo ouro e joias em razão da situação predominante no entanto isso não tem valor nada podem comprar porque ninguém aceitará a moeda corrente o dinheiro por si só é quase sem valor esse fato pode nos ensinar uma lição muito importante primeiro buscar o dinheiro apenas para tê-lo quase não tem objetivo tudo o que você faria é adquirir pedaços de papel qual é o objetivo a menos que você possa fazer algo com ele pode parecer muito bom no extrato bancário ou amontoado à sua frente mas a menos que pretenda usá-lo é inútil seu potencial está perdido isso me leva a um segundo ponto a maioria das pessoas é louca por segurança em outras palavras sua ideia de riqueza é em tesourar dinheiro no banco ou em algum lugar estranho como debaixo do colchão para precaver-se da adversidade lembre-se da parábola do dinheiro eu vos digo que a qualquer que tiver ser-lhe-á dado mas ao que não tiver até o que tem lhe será tirado Lucas 19,26 esse comportamento além de tolo também é imaturo o dinheiro estagnado perde seu potencial pior ainda e você pode ver isso acontecer no dia a dia são os pobres infelizes que gastam a maior parte da sua vida economizando dinheiro para uma época de necessidade e morrem e perdem tudo qual é o objetivo? não existe se você tem dinheiro ao menos esteja preparado para pensar nele em termos do que pode fazer do que pode comprar e como ele pode ser usado para melhorar a sua vida e a dos outros por dar aos outros não quero dizer que por causa de algum sentimento de culpa você deva buscar aliviar-se de uma porção de sua riqueza para ter a consciência limpa longe disso não existe culpa ligada ao dinheiro apesar do que os tolos podem achar se você consegue seu dinheiro roubando outras pessoas é uma questão diferente independentemente do que os ladrões possam pensar ou dizer sua culpa interior nunca é apaziguada com a doação de alguns de seus ganhos desonestos aos menos afortunados o mesmo se aplica àqueles cuja cobiça os leva a tornarem-se ladrões respeitáveis ajudar os outros é muitas vezes um conveniente alívio de consciência usado pelas pessoas que buscam possuir mais dinheiro perdi a conta do número de cartas que li perguntando-me como resolver problemas financeiros enquanto ao mesmo tempo acrescentavam quase como um pensamento consequente e ajudar os outros culpa pura culpa ajude os outros porque você tem vontade não porque acha que deve o modo de ajudar os outros é primeiro ajudando a si mesmo não de maneira gananciosa avara mas tornando-se uma fonte de abundância se você está contente isso por si só agirá como um exemplo para os outros e além do mais manterá o dinheiro em movimento o dinheiro precisa estar em movimento circular e comprar manter as pessoas empregadas se não mais se você sentir necessidade de dar e não há nada errado em dar então faça-o sem culpa dê puramente pela alegria de dar sobre a questão de dar quantos de vocês insistem em pagar por alguma coisa oferecida de graça ou sentem que devem alguém pelo que essa pessoa fez em seu favor se você é uma dessas pessoas pare e pense porque está cometendo um grave erro quando alguém oferece ajuda ou lhe dá alguma coisa a menos que peça algo em troca só por isso você não contraiu nenhuma dívida assim por que insistir afirmando que você está em débito agradeça dê a sua amizade amor ou qualquer qualidade positiva que esteja dentro da sua capacidade de dar mas nunca se acorrente a uma dívida que não existe em qualquer caso se você persistir as pessoas finalmente deixarão de dar por que? porque de algum modo você as está insultando elas querem dar livremente você está rejeitando isso insistindo em pagar uma dívida que não existe aceite presentes não importa se grandes ou pequenos perceba que as pessoas precisam dar porque isso lhes dá prazer agradeça a elas porque são amigas e criativas mesmo se o presente não for o desejado além disso você sempre pode dar algo a outra pessoa que talvez precise mais do que você devo salientar que não estou querendo dizer que você tem de receber tudo o que lhe é oferecido e só desistir do que não deseja longe disso dar é parte da arte de ganhar o que eu estou dizendo é que você deve dar com certeza mas dar de coração não com uma sensação de culpa ou rejeição a necessidade de pagar por tudo é um sinal de culpa e baseia-se em sentimentos de não valorização não é algo que as pessoas façam deliberadamente é uma resposta automática em outras palavras os hábitos resultam de crenças crenças herdadas e não adquiridas após a reflexão eu dei um exemplo existem muitos outros cada um levando a um problema que provavelmente age como obstáculo para o sucesso como eu disse anteriormente o segredo do sucesso está não em adquirir poder mas em livrar-se das ideias equivocadas desaprendendo-as como atrair dinheiro você tem o poder de atrair dinheiro para sua vida de maneiras perfeitamente naturais esse poder existe dentro de você assim deixe sua mente interior utilizar esse potencial relaxando soltando-se e trabalhando confie em sua mente interior deixe que ela trabalhe para você leve a sua mente a ideia de dinheiro muito dinheiro de fato pilhas de dinheiro não especifique ainda nesse estágio veja o dinheiro vindo até você extravasando pela sua caixa de correio chegando num caminhão de carga tanto que você não tem lugar para armazená-lo não rejeite isso como algum tipo de brincadeira infantil não é o que você está fazendo é dizendo a sua mente interior que você precisa de uma quantidade abundante de dinheiro envolva-se nesse exercício imaginário como se fosse real trate-o como tal na sua imaginação em síntese entregue-se a sua visão não deve ser muito difícil especialmente se você for capaz de entregar-se a preocupações ou seja o contrário do que está sendo descrito se você consegue ver a falta de dinheiro e imaginar todos os tipos de horrores que provavelmente não acontecerão porque são apenas temores e não realidade você também pode com a mesma facilidade ver abundância de dinheiro a persistência por si só começará a apagar os efeitos do pensamento negativo você está portanto prestes a melhorar a sua disposição geral de espírito sem mencionar os efeitos em sua mente interior em termos de instrução direta a regra é pensar num dos aspectos do dinheiro medite a respeito com a ajuda da imaginação e coloque sentimento e crença no pensamento o que você perderá tentando a resposta é nada no entanto terá muito a ganhar se realmente você quer um saldo bancário maior então veja-o na mente como se fosse real acredite que vai ser assim e assim será um dos meios mais populares para aparentemente resolver problemas financeiros é ganhando grandes quantias de dinheiro na loteria milhares de pessoas gastam muito tempo nessa tentativa tanto esperando quanto desejando que isso se torne realidade ou numa ação mais direta pela compra de métodos infalíveis para ganhar na loteria tendo fracassado miseravelmente muitos se voltam para os mundos misteriosos da magia e tentam fórmulas mágicas instantâneas outros compram amuletos para dar sorte que perda de tempo e de dinheiro a parte do fato de terem sido enganadas suas perspectivas ficaram bastante limitadas é muito melhor pensar no que você realmente quer usar a visualização criativa para instruir a sua mente interior e então deixar que ela funcione de sua própria maneira pelo melhor canal disponível ela o achará com facilidade se você confiar nesse processo não estreite os canais supondo que o dinheiro deve chegar de um determinado modo pois assim você diminuirá suas chances de sucesso até agora já lhe foi mostrado como instruir a mente interior para aumentar o ganho de dinheiro de modo geral quando você estiver bem afiado com o exercício geral pode entrar nos problemas ou necessidades mais específicos novamente use o relaxamento junto com a ideia de uma quantidade abundante de dinheiro como descrevia acima então volte a atenção para uma necessidade específica como uma conta não paga não se preocupe com essa conta em vez de se preocupar simplesmente imagine que a conta está paga não se preocupe como isso vai acontecer deixe que a mente interior decida isso concentre-se em ver a conta totalmente paga como se realmente fosse verdade veja a palavra paga estampada nela tente sentir a satisfação de ter o problema resolvido em resumo entregue-se a essa situação imaginária mantendo em mente que na realidade trata-se de um exercício de magia destinado a obter resultados lembre-se de pensar grande nesse caso veja-se numa posição em que nunca precisa se preocupar com contas não pagas capítulo 20 riqueza agora você já sabe que tem uma mente interior de poder ilimitado enorme percepção e imenso potencial seu objetivo primordial é servi-lo porque é parte de você parte da totalidade do seu ser você não pode estar separado dela nem negá-la sua mente interior tem acesso a memória irrestrita sendo capaz portanto de fornecer respostas a qualquer questão está da mesma maneira conectada a tudo na existência incluindo o imenso poder das ondas de energia cósmica que fluem constantemente no universo mediando essa energia no seu nome usando-a de acordo com suas necessidades e desejos a mente interior tem a capacidade de manifestar o que você quiser na vida não há limites nada é impossível para a mente interior peça e lhe será dado essa é a lei não tente ser racional ou duvidar em vez disso aceite a simples verdade do poder da mente interior como realidade no passado os que aceitaram esse fato como realidade cresceram para conhecer a verdade e descobriram poder e potencial em abundância agora você está no caminho para ter tudo o que realmente deseja visualização para obter riqueza a riqueza não se limita ao dinheiro é uma atitude da mente a falta de riqueza é portanto consequência de atitudes e crenças equivocadas que agem em oposição à verdade não existe nenhum mal em ser rico a riqueza é apenas o meio para chegar a um fim nós a usamos para conseguir o que precisamos se nossas necessidades são grandes precisamos de mais de riqueza a riqueza cria empregos e leva a abundância a vida de muitas pessoas se a nossa riqueza é limitada e inadequada não é devido a má sorte ao destino ou ao azar é inteiramente devido a atitudes erradas da mente nem tem relação com algum Deus ou com alguma entidade supostamente suprema que busca privá-lo ou atormentá-lo esse não é o caminho do cosmos é simplesmente uma atitude errada da mente nas profundezas da mente interior estão crenças e atitudes sugerindo-lhe que você deseja fundos limitados e não tem interesse na riqueza ou no seu aperfeiçoamento essas atitudes agem como instruções que com o poder total da mente interior são transportadas à realidade física felizmente essa necessidade não é contínua porque a mente interior está sempre disposta a melhorar as coisas e aceitar novas instruções independentemente do que foi feito antes é tempo de dar instruções à mente interior para que ela procure a riqueza e aumente os seus recursos em termos reais tudo o que você tem a fazer é pedir e será dado o fato de você ter comprado este livro mostra que você quer riqueza e que está preparado para fazer algo positivo com relação a isso você já plantou as sementes da riqueza na sua mente interior agora você precisa transformar essas sementes numa colheita abundante seja realista a riqueza não cai do céu nem se materializa no ar a riqueza tende a encontrar seu caminho até você pelos canais competentes dinheiro não é riqueza a riqueza é diferente de pessoa para pessoa portanto quando você pedir que sua mente interior busque riqueza deixe que ela encontre esses canais à sua maneira não queira saber como ou por que isso é feito confie na sua mente interior para fazê-lo e assim será pois ela tem a capacidade de ver os obstáculos e encontrar o modo mais eficiente de levar a riqueza até você seja paciente tudo leva tempo sua mente interior descobrirá qual é o tempo certo com base no melhor uso possível do fluxo de energia cósmica exercício da riqueza parte 1 o exercício ritual da magia da riqueza deve ser usado em conjunto com a esfera cósmica e os quatro portões simbólicos como segue desejo e peço abundante riqueza que me permita arcar com todas as despesas pagar todas as contas e comprar todas as coisas de que preciso imagine que o portão do leste se abre use uma frase de comando se desejar lembrando que o portão do leste é o que está à sua frente desejo e peço riqueza e sabedoria para usá-la para meu próprio benefício imagine que o portão do sul agora se abre desejo e peço boa sorte e oportunidades para aumentar a minha riqueza imagine que o portão do oeste agora se abre desejo e peço uma atitude mental de modo que os pensamentos os hábitos e as crenças negativas sejam substituídos pela verdade pavimentando assim o caminho para a consciência da verdade imagine que o portão do norte agora se abre de agora em diante confie que a mente interior atenderá a todos os seus desejos pelos meios naturais não duvide pois não há o que ganhar com essa atitude seja otimista e entusiasmado e espere resultados dia após dia à medida que você pratica as técnicas a mente interior responderá de um modo que irá surpreendê-lo limite-se a confiar na sua mente interior para conseguir o que você deseja e descobrir os canais para sua concretização sempre que realizar esse ritual relaxe com a certeza de saber que sua mente interior está respondendo às suas necessidades e trabalhando em seu nome em níveis invisíveis limite-se a permitir o desenrolar dos acontecimentos agora é o momento de voltar à consciência normal para encerrar o ritual use uma frase de comando para fechar as portas vendo isso acontecer na sua imaginação então fecha a esfera cósmica do modo habitual pratique todos os dias como você foi instruído a continuidade é o segredo do sucesso então agarre essa oportunidade de ser bem sucedido reservando todos os dias um período de tempo para praticar essas técnicas fazendo isso você aumentará o impacto na sua mente interior e ajudará as energias do universo a fazer o seu trabalho em seu nome exercício da riqueza parte 2 como fizemos com a primeira parte deste ritual encontre um lugar tranquilo onde possa praticar o que o levará ao poder e ao potencial ilimitado de sua mente interior não se esforce para ver imagens mentais nem se preocupe quanto mais relaxado você estiver melhor o resultado riqueza é uma atitude mental como você pensa assim você é e quando pratica as técnicas e relaxa sua atitude para com a riqueza mudará à medida que muda as circunstâncias mudarão a riqueza não é para uns poucos privilegiados qualquer um pode ser rico tudo depende de sua atitude com relação a ela ela não é governada pelo destino ou pela sorte nem dada por algum deus para os aparentemente favorecidos existem atitudes mentais erradas crenças erradas você pode ser rico ter o que desejar da vida não pelo trabalho duro mas por permitir que essas coisas aconteçam lembre-se desta palavra permitir até agora você deixou que um pensamento errado dominasse sua vida aceitando pensamentos de restrição e necessidade esses pensamentos foram adotados pela sua mente interior e assim tornaram-se fatos as coisas podem ser facilmente mudadas fornecendo novas instruções à mente interior que com confiança inabalável agirá no sentido de produzir mudanças memoráveis apenas alterando a sua maneira de pensar a riqueza pode facilmente ser sua ao seu redor existe abundância de energia e força vital é uma quantidade enorme e infinita dentro da totalidade desse vasto fornecimento de poder cósmico está a energia específica para a vida essa energia esse poder precisa existir de outra maneira ninguém seria rico há uma força de energia para tudo na existência portanto tudo é possível se deixarmos que essas energias trabalhem para nós em vez de presumir o pior a energia que manifesta a riqueza existe aqui e agora está à nossa volta esperando ser dirigida até agora você a usou para produzir o efeito oposto acreditando que a riqueza não está ao seu alcance o poder simplesmente adaptado às suas crenças agora leia a verdade absoluta se você está vivendo a falta de riqueza a falta de oportunidade a infelicidade ou problemas é porque está usando o poder do modo errado se você tem poder para manifestar a restrição então deve ter poder para manifestar a riqueza é o mesmo poder a mesma energia não culpe os outros nem mesmo a si mesmo perceba que os problemas são causados pelo uso errado da energia da riqueza perceba que se você pode criar a necessidade também pode produzir a abundância só precisa adotar crenças mais realistas de agora em diante o poder funcionará para manifestar a abundância de formas surpreendentes quanto mais você praticar essas técnicas com a mente aberta mais facilmente atrairá a riqueza quanto mais permitir que essas simples verdades entrem em sua mente mais rápido será o resultado a riqueza pode facilmente ser sua se você permitir que a verdade entre na sua mente de agora em diante a riqueza está prestes a extravasar pela sua vida contanto que você pratique as técnicas e absorva as ideias que estou lhe dando acredite nas ideias que lhe são oferecidas e você conhecerá a abundância a riqueza e a felicidade porque são um direito seu não importa o que tenha acontecido no passado acompanhe-me agora à medida que eu o levo ao centro do seu poder onde os sonhos e os desejos se tornarão realidade um ritual de riqueza eis um ritual mestre que pode ser usado para você atender todas as suas necessidades e desejos é preciso boa dose de prática para fazê-lo funcionar naturalmente você não precisará usar todas as sugestões que são feitas aqui nem as mesmas palavras é mais importante fazer escolhas individuais mude o que desejar mas lembre-se de que esse processo deve ser usado ao menos uma vez todos os dias e quantas vezes mais você desejar é mais eficaz logo pela manhã e imediatamente antes de dormir o formato básico é o seguinte 1 abra o ritual usando a esfera cósmica dos três anéis 2 entre no templo interior nos estágios iniciais isso se resume aos quatro portões e a piscina central caminhe dentro do templo interior agora você está num enorme vestíbulo no centro desse vestíbulo está a piscina caminhe lentamente em sua direção agora você está de pé na frente da piscina a piscina fulgura de poder e brilha com a luz deixe que esse poder trabalhe para você acredite não duvide deixe que o poder trabalhe mergulhando suas necessidades e desejos profundamente na piscina deixe que ela traga riqueza sucesso e imensa felicidade a sua vida uma vez que suas necessidades e seus desejos ou a sua intenção tenham sido mergulhados dentro dessa energia ela deixa de ser uma piscina estática e plácida transformando-se numa fonte de energia literalmente pulsando com seu poder 3 realize o trabalho principal que consiste em ler a sua lista de intenções de forma positiva e perfeita é essencial que o desejo visualizado e a afirmação sejam cumpridos completamente e da forma mais eficiente deixe-me dar um exemplo de dois desejos adequadamente apresentados e o caminho correto para enunciá-los o primeiro é um desejo relacionado com a materialização na realidade física o outro uma qualidade pessoal começamos com a necessidade de 200 dólares para pagar uma dívida vencida e o desejo de parar de fumar corretamente enunciados esses desejos se transformam nos seguintes objetivos a conta de 200 dólares da East Midland Electric Company está totalmente quitada e eu não fumo não gasto o meu dinheiro em cigarros charutos ou cachimbos enquanto afirma suas necessidades e seus desejos diários primeiro leia-os em voz alta então visualize a conta em questão com carimbo pago se estiver de posse da conta pegue-a examine-a e declare seu desejo novamente então vire a conta e novamente declare o seu desejo em voz alta em seguida leia o segundo objetivo pensando no exato significado de cada palavra você precisa visualizar uma situação na qual essa qualidade não fumar pode ser importante quando comprar cigarro ou quando um amigo lhe oferecer um cigarro agora visualize a situação como você gostaria que ela ocorresse a visualização apresentará a imagem correta à mente anterior assim quando você enfrentar a situação real terá à disposição esse material positivo em vez dos fracassos que eram as únicas informações disponíveis anteriormente esse padrão deve ser seguido para cada necessidade e desejo o uso de afirmações é absolutamente essencial para o sucesso da prática da visualização criativa leia cada necessidade e cada desejo em voz alta se for possível se isso não puder ser feito movimente os lábios e forme as palavras silenciosamente à medida que as ler depois que tiver enunciado cada necessidade e cada desejo pare e visualize os na fonte com o olho da mente veja o carro a casa o escritório com o seu nome na porta toque o volante passe pela porta sinta o dinheiro do primeiro pagamento em suas mãos conte-o veja cada cédula e seu respectivo valor você aceitou o poder da riqueza e de agora em diante irá manifestá-lo na sua vida como você vai gastar essa riqueza o que fará com ela seja positivo e aberto percebendo que tudo isso é possível se você mantiver a confiança no poder tudo a sua volta é poder poder para trazer riqueza à sua vida poder que responderá à sua vontade você pode atrair riqueza mais riqueza do que pode usar ela jamais se esgota é sua está fluindo pela sua vida não tenha dúvidas aceite esse presente pois ele é seu por direito estenda as mãos e aceite a riqueza na sua vida a porta da oportunidade está aberta as pessoas tornar-se-ão mais favoravelmente inclinadas a você querem ser úteis querem conhecê-lo ajudá-lo a ter sucesso na vida desde que o façam agarre qualquer oferta que possa ajudá-lo a ter sucesso porque ela está sendo dada livremente por aqueles que agora desejam dar de verdade à sua volta o poder estará trabalhando em níveis invisíveis levando riqueza para a sua vida tudo o que você tem a fazer é ter confiança no poder mantendo-se concentrado nessas coisas que deseja obter um pensamento ou desejo puro sustentado reafirmado por uma visualização criativa persistente finalmente dará resultados 4 depois de visualizar suas necessidades e seus desejos no meio da energia da fonte veja o poder fluindo da esfera cósmica pelos quatro portões para o mundo exterior agora é hora de ir feche os quatro portões na sua frente há uma porta passe por ela e veja e sinta-se deixando o templo interior então feche a esfera cósmica e volte para o seu lugar e tempo esses procedimentos podem ser melhorados com música em senso e uma vela se você assim o desejar você se inteirou da verdade e recebeu um modelo de instruções para fazer com que a mente interior traga tudo para a sua vida ela o fará mas você pode ajudar praticando essas técnicas com regularidade não se justifique alegando que não tem tempo arranje tempo o esforço com certeza vale a pena não adie determine-se a ter sucesso independentemente do que parece estar acontecendo no momento você pode e será bem sucedido se tiver confiança no poder e na verdade sempre que tiver tempo pense no que você quer da vida sonhe um pouco expanda seus horizontes o que você vai fazer com esse dinheiro como vai usar a sua nova riqueza vá para o silêncio da sua mente crie a esfera cósmica e pense nas suas necessidades e desejos deixe que a sua imaginação trabalhe no sentido mais amplo possível pois com essa riqueza tudo é possível o que você fará agora como a sua vida mudará para melhor imagine o que você pode fazer e ter um novo carro uma casa maior um negócio próprio roupas caras e férias regulares desse modo você estará estabelecendo os canais de poder para o fluxo e acelerará o processo de riqueza e completa realização a riqueza pode ser sua mas é proporcional aos seus esforços quanto mais você se esforça mais conseguirá pratique essas técnicas regularmente e deixe que a riqueza o encontre meu desejo sincero é que você descubra o poder da mente interior e sua capacidade para manifestar a riqueza tudo o que peço é que me ajude a ajudá-lo a pôr em prática esses conceitos desenvolva-os num sistema de crença deixando que o poder e a verdade substituam as condições insatisfatórias anteriores tenho certeza de que você será bem sucedido Capítulo 21 Amor Se houvesse algo como uma lista dos dez maiores desejos humanos dinheiro, saúde e amor competiriam pelo primeiro lugar de fato o atual mercado esotérico parece estar obcecado por livros e artigos que supostamente curariam todos esses problemas mais frequentes neste capítulo refletiremos sobre a visualização criativa relacionada com o amor e os relacionamentos pessoais parece que existem dois tipos diferentes de conduta para trazer o amor a sua vida encantamentos talismãs e kits do tipo faça você mesmo ou livros de feitiços garantidos no primeiro exemplo um encantamento para ter sorte provavelmente é perda de tempo e dinheiro essas coisas são vendidas aos milhares para pessoas crédulas que de nada suspeitam e que buscam um meio mais fácil de resolver o dilema da solidão e da falta de companhia adequada preciso deixar registrado que não conheço nenhum feitiço para a sorte que tenha trazido felicidade duradoura os talismãs se feitos corretamente o que é raro podem produzir os resultados que você deseja mas depende muito desse desejo como verá quando tudo estiver claro na sua mente e espera-se que este livro ajude a esse respeito se você ainda achar que um talismã é a solução pode comprá-lo de uma pessoa respeitada nesse meio uma daquelas raras pessoas que criam talismãs especialmente e individualmente confeccionados os assim chamados desenhos antigos posso assegurar-lhe não são garantia de sucesso em todo caso a menos que essas coisas sejam ritualmente melhoradas usando técnicas corretas de magia elas se mostrarão tão inúteis quanto os feitiços de sorte já mencionados a respeito dos kits do tipo faça você mesmo muito depende do conteúdo mas especialmente das habilidades da pessoa que pretende usá-los em síntese se você não é completamente versado nas significativas práticas da magia estará mais uma vez gastando tempo e dinheiro com toda a justiça seu fornecedor simplesmente não sabe se você está ou não capacitado ele tem de presumir que quando você compra algo na verdade sabe o que está fazendo é outro assunto no entanto vender kits de feitiços supostamente garantidos cheios das coisas mais absurdas que se possa imaginar é uma atitude no mínimo antiética indelicada e perturbadora talvez os piores criminosos com relação a disseminar má informação sejam as pessoas que lhe dizem como controlar outras almas para que caiam sob o seu encantamento isso é o máximo da estupidez e só pode ser classificado como absoluta e completa tolice de uma vez por todas deixe-me fazer um registro se e este é um importante se você é suficientemente talentoso ou sortudo para obrigar alguém a fazer algo contra a própria vontade no máximo estará obtendo uma vitória temporária mais cedo ou mais tarde essa vontade reverterá a situação e você como perpetrador desse crime enfrentará as consequências de suas ações quaisquer que elas sejam nunca tente influenciar os outros usando comandos você estará procurando problemas além de estar causando problemas desnecessários para outra pessoa você só consegue influenciar alguém quando essa pessoa verdadeiramente deseja corresponder aos seus desejos evite essas ideias tolas que colocam dinheiro no bolso de idiotas e o deixa com um problema ainda maior do que o anterior o meio correto para assegurar relacionamentos verdadeiros e duradouros é olhar cuidadosamente o problema real você por favor não pisque que estou sendo áspero ou tentando minar sua autoconfiança asseguro-lhe que não estou tudo o que verdadeiramente desejo para alguém com esse tipo de problema é que encontre uma solução duradoura e realista lembre-se das palavras mais verdadeiras que já foram ditas como você pensa assim você é em outras palavras seus pensamentos dominantes sempre ditarão o que acontece a você ao longo da sua vida terrena isso porque todos os pensamentos dominantes afetam a mente interior e como você agora sabe a mente interior sempre responderá a esses pensamentos porque são dignos de confiança se você está sozinho é porque projetou esse padrão de pensamento para as outras pessoas talvez não de maneira consciente mas inconscientemente sem o saber você como todo mundo age exatamente como o polo de um imã pode atrair ou repelir para mudar as coisas você tem de mudar sua polaridade de modo a produzir resultados mais favoráveis olhe bem para si mesmo e seja realmente honesto esse é o primeiro passo vital para colocar as coisas em ordem olhe para sua aparência física pois com muita frequência nossa aparência exterior é um reflexo do nosso ser interior você está projetando uma imagem feliz e confiante ou está deprimido tendo efetivamente desistido de tudo olhe para o que você é e para o que você tem você está fazendo o melhor uso disso ou não está sendo você mesmo ou é um pobre reflexo do que os outros pensam que você deve ser do ponto de vista oposto não fique desconcertado se você não tem uma aparência de estrela de cinema ou uma enorme conta bancária o que realmente importa é você se não está sendo você mesmo então você não está projetando a imagem correta mesmo as pessoas mais corpulentas e sem graça tem algo a oferecer tudo que tem a fazer é encontrar esse algo isso significa que precisa buscá-lo assim busque a si mesmo descarte suas partes mais negativas e apoie-se nos seus atributos mais positivos não é difícil mas exige algum esforço e boa vontade para aceitar a verdade independentemente do que você possa parecer à primeira vista se você não pensa muito em si mesmo como pode esperar que outra pessoa goste de você como você pensa assim você é mude o seu pensamento que certamente você mudará as circunstâncias recapitulando o primeiro passo para melhorar a situação é olhar para si mesmo ser honesto consigo mesmo e acima de tudo observar o modo como pensa se estiver se rebaixando constantemente escondendo-se da vida ou projetando pensamentos que repelem os outros pensamentos como por favor vá embora sou muito tímido para falar com você provavelmente você não atingirá nenhum grau de sucesso não importa quanto dinheiro gaste em livros e encantamentos corrija o seu pensamento e tudo mais logo entrará nos eixos o exercício do espelho um exercício muito útil pode ser feito com um simples espelho sente-se e olhe para si mesmo quero dizer realmente olhar e refletir sobre si mesmo você é muito tímido cheio de apreensão ou completamente egoísta não tenha medo de se encarar lembre-se de que todo mundo tem problemas e você não está sozinho não se preocupe com o tempo pois este é um exercício muito importante agora faça uma lista de todos os seus defeitos e de todas as suas qualidades isso é extremamente importante porque traz tudo à superfície depois faça uma lista de como você realmente quer ser mais uma vez não emite os outros isso não tem nenhum objetivo útil no máximo significa que você quer ser um pobre reflexo de outra pessoa a verdade da questão é que você só será feliz quando descobrir quem realmente você é e do que você é capaz a mente humana pode conseguir qualquer coisa se usada adequadamente os exercícios dados anteriormente ajudarão na sua preparação para o uso da sua mente da sua mente interior de modo poderoso e natural o próximo estágio envolve a imaginação são apenas alguns minutos por dia mas deve ser uma prática regular se você verdadeiramente deseja o sucesso uma das maiores causas do fracasso na visualização criativa é a falta de persistência se você deseja algo esteja preparado para se esforçar encontre um lugar silencioso sente-se e relaxe limpando a mente de todas as dúvidas preocupações incertezas se você seguiu as instruções dadas anteriormente você deve ter um pouco de conhecimento sobre si mesmo e saber o tipo de pessoa que realmente quer ser pense nessa pessoa nessa nova pessoa na sua imaginação veja-se como essa pessoa confiante atraente calma e segura de si mesma faça isso com os olhos abertos ou fechados não faz diferença sinta-se como se fosse essa nova pessoa haja mentalmente como ela ou para usar um termo infantil finja não há nada de errado em fingir se isso for usado como um instrumento criativo seja essa pessoa viva a imagem dessa pessoa e sinta-se bem como ela faça este exercício tão frequentemente quanto quiser mas faça-o ao menos uma vez por dia até conseguir a disposição correta quem comprou este livro esperando aprender poderosos rituais de magia palavras de poder e equipamento especializado talvez agora estejam um tanto desapontado este é acima de tudo um livro devotado a formar a realidade em outras palavras a ensinar técnicas de visualização criativa que produzem resultados bem caro leitor este é um livro sobre visualização criativa a verdadeira visualização criativa pois visualização criativa é a ciência do uso da mente e é meu trabalho ensinar-lhe como fazer isso esqueça estereótipos de magia e autoajuda supostas palavras de poder equipamentos garantidos e feitiços comprovados isso pertence à idade das trevas ou a uma pilha de refugio palavras e equipamentos ritualísticos são válidos podem ajudar a concentrar a mente mas só serão úteis se você usar a mente do modo certo e se forem relevantes para a tarefa aprenda primeiro a usar a mente depois use quaisquer outros meios disponíveis para ajudá-lo a se concentrar na questão a ser trabalhada quanto ao amor a energia correta é a que corresponde ao planeta Vênus deixe de lado a superstição e aquelas imensas listas de atribuições deuses e símbolos irreais é muito melhor manter as coisas simples e apenas usar as correspondências que importam no caso de Vênus estamos lidando com a cor verde que pode ser incluída de diversas formas no ritual velas toalhas de altar se isso lhe parecer razoável use um incenso venusiano de boa qualidade por boa qualidade quero dizer um incenso feito especificamente por alguém que saiba o que estava fazendo lembre-se de que não é o equipamento que consegue resultados mas a energia que está dentro de você na sua mente essas coisas existem apenas para ajudá-lo a concentrar a mente no canal correto de energia nesse caso Vênus também pelo amor dos céus não cometa o erro de pensar que está lidando com o planeta Vênus como tal isso é um absurdo pois o planeta físico não tem efeito sobre questões humanas Vênus é um símbolo nada mais o mesmo se aplica aos deuses e aos nomes duvidosos de deuses que não existem você não está lidando com algum ser das distâncias longíquas da galáxia ou de algum outro estado de existência está lidando com energia energia natural nesse caso a energia que está mais de acordo com a ideia essencial de Vênus atração e amor nenhum deus está no seu caminho nem você deve se ajoelhar perante ele ou perante qualquer um dos seus supostos anjos você deve rir e não levar em conta as pessoas ou os livros que lhe dizem para fazer esse tipo de coisa a ideia de deuses e superpoderes é uma corrupção da arte de usar símbolos personalizados ou imagens telesmáticas a menos que você compreenda essas técnicas é muito melhor não usá-las eis uma visualização criativa útil destinada a trazer amor para a sua vida de forma significativa e duradoura se você tem em mente uma pessoa em particular ótimo mas lembre-se do que já dissemos sobre controlar ou compelir outras pessoas se desejar atrair de verdade então você precisa adotar certas medidas de segurança é muito fácil primeiro faça o seu altar usando as ideias já sugeridas a escolha do equipamento de velas e de outros itens é decisão inteiramente sua por isso pense com cuidado veja o que o atrai mais e trabalhe nesse sentido o único imperativo no procedimento da visualização criativa é a necessidade de paz e silêncio e algum lugar onde você não seja perturbado tentar trabalhar a visualização criativa parcialmente preocupado em não ser incomodado provavelmente será inútil você precisa ser capaz de relaxar tanto antes quanto durante a visualização no momento designado relaxe e limpe a mente a seguir construa a esfera cósmica use os quatro portões se desejar depois de abri-los fique de frente para o portão norte que corresponde a Vênus tudo isso é claro pode ser feito sentado em meditação agora imagine uma luz verde brilhante brotando do seu coração veja-a ficando cada vez mais brilhante depois crescendo até cobri-lo por completo imagine que agora você é um imã atraindo relacionamentos úteis compromissos sociais e companheirismo você pode queimar incenso venusiano de boa qualidade e acender uma vela verde para representar o poder da energia do planeta imediatamente atrás da vela veja na sua imaginação uma porta verde que se abre deixando entrar mais luz verde veja essa luz enchendo o cômodo continue a sentir que está atraindo as pessoas descritas continue pelo tempo que desejar para encerrar o exercício veja a porta fechada depois a luz se dissipando apague a vela do altar você deve realizar essa visualização criativa durante um determinado período de tempo talvez uma vez por dia durante o mês também é aconselhável que continue com os exercícios imaginários descritos anteriormente pois ajudam a manter o pensamento positivo e afastar os pensamentos negativos se a sua intenção na visualização criativa é trazer uma pessoa específica para a sua vida você precisa invocar uma salva guarda no momento em que você vira a porta aberta simplesmente imagine que essa pessoa caminha através da porta e fica à sua frente imagine que você segura as mãos dela e que ela faz o mesmo gentilmente suas mãos se tocam e um grande calor flui através de ambos não há compulsão coerção nem comandos somente amor e amizade essa é uma parceria entre iguais envolvendo o ato de dar e receber cada um de vocês é livre para fazer ou pensar o que quiser no encerramento essa outra pessoa simplesmente sai pela porta que então se fecha atrás dela quando feito dessa forma este exercício não envolve risco mais cedo ou mais tarde você será bem sucedido ou descobrirá porque não pode ser bem sucedido em qualquer caso você terá sucesso se tiver o cuidado de pensar sobre isso pois não há nada a ganhar tentando escravizar alguém leia esse capítulo muitas vezes e pratique os princípios dados porque eles funcionam embora muitas vezes de forma surpreendente no mínimo você economizará muito dinheiro que poderia ser desperdiçado em aventuras irreais capítulo 22 cura o que queremos dizer exatamente com a palavra cura de um modo bastante simples a cura pode ser definida como a restauração a um estado desejado em outras palavras a volta ao que existia antes da doença cura portanto é igual a equilíbrio quando alguém está doente ou incapacitado é porque seu equilíbrio foi afetado com a doença uma pessoa sente-se desconfortável pouco à vontade de fato a palavra doença em inglês disease pouco à vontade confirma isso existem é claro muitas formas de cura desde a medicina convencional a imposição de mãos como é chamado o propósito desta parte do livro não é discutir os méritos ou as falhas da medicina convencional existem muitas polêmicas conhecidas a respeito no entanto não posso tolerar o comportamento de certas companhias farmacêuticas e daqueles que irrefletidamente prescrevem substâncias químicas perigosas muitas vezes essas substâncias causam mais prejuízos que benefícios particularmente tranquilizantes e sedativos com a maioria dos remédios a regra agora parece ser que as drogas de hoje trazem os efeitos colaterais de amanhã tendo dito isso é sempre uma boa ideia ir ao médico em casos graves de doença ou quando não existe certeza sobre o problema a ser tratado o clínico geral precisa ter a oportunidade de diagnosticar a doença para enfermidades menos graves ou doenças supostamente incuráveis muitas vezes a resposta é a cura pela magia a visualização criativa também constitui a base do treinamento do pensamento positivo usado para promover a saúde Carl e Stephanie Simonton usam essas técnicas de autossugestão na terapia de visualização no Texas nessa terapia os pacientes fantasiam vividamente que as células doentes estão sendo destruídas e dispensadas por exemplo por um batalhão de soldados é tudo questão de escolha e da aplicação do bom senso não há necessidade de incomodar o médico com um leve resfriado nem de realizar um ritual em grande escala com a mesma facilidade você pode tomar uma inofensiva poção de ervas muitas doenças surgem devido ao estado mental da pessoa medo preocupação ansiedade e depressão podem cobrar seus tributos há muito a ser dito para manter o seu corpo saudável e razoavelmente em boa forma mas existe uma demanda muito maior para encorajar as pessoas a cultivar uma mente saudável uma pessoa naturalmente otimista e alegre geralmente tem menos probabilidades de ficar doente na verdade cada vez é maior o número de médicos que estão chegando à conclusão de que muitas doenças são psicossomáticas em outras palavras elas existem apenas na mente padrões de crença governam a vida e também a saúde a lição portanto é a seguinte pense de modo saudável e você será saudável a prevenção é melhor que a cura especialmente hoje em dia quando o nível de estresse mental está muito elevado estresse e tensão prejudicam o corpo e o tornam mais influenciado pelo pensamento negativo e pela doença a mente é um instrumento poderoso e o estresse pode fazê-la trabalhar de modo errado portanto é necessário organizar o seu pensamento de acordo com um padrão saudável adotando técnicas de redução do estresse junto com sessões de limpeza de toxinas da mente o mundo nos ensina a correr a entrar em pânico a trabalhar duro a nos esforçar a lutar em cada centímetro do caminho não é de admirar que as pessoas sofram colapsos pois isso não faz parte da natureza olhe para a natureza que tem muito a nos ensinar sobre a vida ali não há pressa apenas paz e paz é o caminho para a saúde se você está numa fase estressante tomando tranquilizantes desacelere e descanse é muito melhor usar o princípio da paz de modo mais natural procure ajuda na natureza saia para o ar livre não numa cidade pois são lugares de vácuos psíquicos geralmente desprovidos de energia vital ou de correntes planetárias ouça os sonhos da natureza e veja cores suaves são coisas que valem muito mais do que todos os remédios do mundo ouça a tranquilidade e a paz na sua própria casa assumindo o controle da sua mente desacelerando-a descansando-a e limpando-a de pensamentos indesejáveis e de preocupações faça disso um novo hábito e se sentirá muitas vezes recompensado não há necessidade de yoga pois as posições da yoga nada significam para a mente ocidental embora tonifiquem os músculos uma boa caminhada ao ar fresco fará muito bem faça a prática do relaxamento não estou falando em leitar-se e assistir tv falo da arte do relaxamento de soltar deliberadamente todos os músculos até estar completamente relaxado depois relaxa a mente o que pode ser muito mais difícil de fazer boa música e incenso podem ajudar tente levar à mente alguma cena ou evento agradável do passado ou imagine-se em algum lugar agradável como uma ilha distante ou um chalé no campo sessões como essas podem fazer maravilhas pela sua mente e pela sua saúde geral eis um ritual simples que pode ser usado para curar ele utiliza a energia do sol por isso você deve incluir esse simbolismo no seu ritual usando quaisquer objetos que lembrem a energia solar como uma toalha de altar dourado ou amarela com velas de cores parecidas um incenso deve ser de olíbano ou de qualquer incenso solar de boa qualidade comece preparando o altar e a sala de trabalho você vai precisar de três velas duas devem ser douradas ou amarelas a terceira vela representa a pessoa que está sendo curada pode ser branca ou melhor ainda colorida de acordo com a pessoa que precisa de cura existem muitos meios de determinar essa cor talvez o melhor seja usar a que combina com o signo natal da pessoa essas informações são dadas na tabela 3 antes de começar você precisa manter estes fatos em mente 1 você não conseguirá realizar uma visualização criativa com a concentração necessária se houver alguma probabilidade de ser perturbado você não será capaz de relaxar se parte da sua mente estiver preocupada com a possibilidade de alguém o incomodar seja cuidadoso para não ser perturbado 2 o momento do ritual não é fundamental na verdade você pode realizá-lo em qualquer momento esqueça tudo a respeito dos absurdos dias favoráveis da semana que aparecem em certas publicações sem entrar em detalhes é suficiente dizer que é absurdo o simples bom senso diz que é tolice presumir que a energia solar só pode ser trabalhada no domingo 3 a visualização criativa trabalha visando o poder da sua mente anterior e sua capacidade de influenciar essa parte de si mesmo não existem deuses ou entidades as quais apelar você lida diretamente com o poder 4 antes do ritual limpe a mente de todos os pensamentos cotidianos acalme-se e tranquilize-se pois esse é o único meio de entrar em contato com o poder 5 para ser bem sucedido é vital que você pense positivamente é simplesmente inútil ter esperança e desejos de que talvez seja bem sucedido essa é uma conduta errada seja positivo e acredite que terá sucesso com o pensamento positivo sempre se obtém bons resultados talvez a maior causa de fracasso seja o pensamento negativo seja realista você não pode esperar que a mente interior responda a seus desejos se está por um lado pedindo cura enquanto que por outro está cheio de dúvidas e incertezas qualquer ritual deve ter uma base simbólica isso se consegue com bastante facilidade usando o símbolo da cruz dentro do círculo comece relaxando e imaginando-se de pé no círculo de magia um círculo cósmico de luz dourada a esfera cósmica a sua frente está o ponto mágico do leste e uma porta amarela a sua direita está o ponto mágico do sul e uma porta vermelha atrás de você está o ponto mágico do oeste e uma porta azul a sua esquerda está o ponto mágico do norte e uma porta verde de onde você está no centro saem trilhas até cada uma das quatro portas as portas se abrem lentamente revelando as quatro armas mágicas no leste a espada mágica no sul o bastão mágico no oeste um cálice de prata mágico no norte um escudo circular mágico aproxime-se do altar e acenda as duas velas douradas colocadas ali com cerca de 50 centímetros de distância entre elas essas duas luzes representam os pilares que ficam ao lado de outra porta imagine que essa porta secreta realmente existe e que se abre lentamente revelando um altar em forma de cubo esse altar brilha com luz dourada e irradia paz e harmonia é o altar do sol lembre-se de que isso é um símbolo de poder embora você o veja apenas na imaginação acenda a vela que representa a pessoa a ser curada ela deve ser colocada entre as duas velas douradas volte a atenção ao altar cúbico dourado e imagine que a pessoa a ser curada está atrás dele continuando a usar a imaginação pegue a vela central e entregue a essa pessoa nesse momento ambas são cobertas por uma brilhante luz dourada passe ao menos cinco minutos concentrando-se nessa pessoa vendo toda a luz tirando a doença e o estresse para encerrar o exercício apague a vela central veja a porta se fechando e a luz se dissipando apague as duas velas douradas finalmente volte mais uma vez a atenção para os quatro pontos cardeais mágicos e começando pelo leste trabalhando no sentido horário veja cada porta se fechando e se dissipando finalmente veja a esfera cósmica desaparecendo este ritual usa pouco equipamento pois o equipamento não é a chave para o sucesso a verdadeira magia é feita na sua mente na sua imaginação você não precisa visualizar imaginar é muito mais fácil e pode ser feito com os olhos abertos ou fechados para os não familiarizados com as técnicas da visualização criativa e imaginária lembro que elas estão detalhadamente explicadas no capítulo 6 deste livro capítulo 23 poder este exercício de visualização criativa é destinado a colocar o verdadeiro poder de modo seguro e natural à sua disposição o trabalho prático que se segue será de enorme valor para você não importa qual seja o seu caminho ou crença o trabalho prático aqui apresentado é particularmente valioso para todos os que desejam coisas melhores a despeito das limitações de tempo e equipamento baseia-se numa técnica que tenho usado e que tenho transmitido a amigos e outras pessoas durante anos originalmente a intenção era ser um exercício pré-ritual mas agora o modifiquei para uso diário dura apenas 5 ou 10 minutos e deve ser feito ao menos uma vez por dia de preferência logo cedo pela manhã você não precisará de equipamento nenhum apenas um lugar silencioso onde praticar pode é claro elaborá-lo como desejar música suave para meditação e incenso são sempre úteis comece sentando-se numa posição confortável e relaxando tranquilizando gradualmente a mente e colocando de lado todos os pensamentos sobre assuntos do dia a dia quanto mais você relaxa melhores os resultados muitas vezes é mais fácil focalizar a mente em algo agradável como férias algum lugar ideal ou alguma situação que o atraia quando estiver calmo com os olhos abertos ou fechados construa a esfera cósmica imagine-se flutuando no centro de uma enorme esfera transparente como o vidro não é preciso se esforçar para visualizar a cena apenas imagine-a finja se o desejar à sua frente há uma espada mágica apontando para cima à direita um bastão mágico apontando para cima irradiando luz brilhante atrás de você um cálice mágico cheio de um líquido azul agradável à esquerda há um escudo mágico circular preto com uma cruz branca no centro acima da sua cabeça há uma coroa dourada abaixo de você a terra azul e verde coberta de nuvens brancas deixe a mente vagar lentamente pela vastidão do espaço e do universo pense nas enormes forças em ação no sol e nas estrelas perceba que nada é caótico há ordem equilíbrio e perfeição por trás disso tudo há uma inteligência que cria a ordem e você é parte dessa inteligência você pode chamá-la de Deus Logos mente universal fonte criativa demiurgo ou o que quer que deseje ela existe e existe para seu benefício o que o criou jamais o prejudicará trata-se de um poder totalmente benéfico e absoluto tudo o que você tem que fazer é deixar que esse poder entre na sua vida e não de um modo subserviente ou com medo você não precisa fazer nenhum sacrifício ou colocar-se em desvantagem você está deixando que a energia vital e a sabedoria entrem na sua vida abrindo esse canal com o infinito você está entrando em contato não só com a beneficência mas com a parte superior de si mesmo essa parte que só quer o melhor para você relaxe mais profundamente e solte-se olhe para a espada lança mágica e diga hoje eu quero ficar livre do estresse quero paz mental e clareza de pensamentos não há necessidade de dizer isso em voz alta apenas diga-o mentalmente com firmeza não tenha dúvidas ou receios diga-o como se estivesse falando com outra pessoa que pode e irá ajudar pois na verdade é exatamente o que você está fazendo agora olhe para a lança mágica e diga hoje eu quero energia força vitalidade e bem-estar mais uma vez diga com convicção olhe para o cálice mágico em sua imaginação e diga hoje eu quero realização emocional tranquilidade otimismo e a oportunidade de ser feliz e ter sucesso olhe para o escudo mágico na sua imaginação mais uma vez e diga hoje eu quero intensamente todas as coisas boas da vida abundância material e satisfação agora relaxe e deixe que a beneficência entre silenciosamente na sua vida não há necessidade de implorar o caminho não é esse o poder é seu ele está equilibrado pronto para operar maravilhas em todas as áreas da sua vida você só precisa deixar que ele entre mesmo que por poucos segundos solte-se relaxe e deixe que ele entre na sua vida é tudo o que você tem de fazer para encerrar o exercício simplesmente feche a esfera e imagine que ela desapareceu estique os braços e as pernas e volte ao normal se você realmente quer permitir que o poder mágico mude a sua vida esse exercício é extremamente valioso e não demanda muito tempo faça-o todos os dias gradativamente você notará uma mudança não apenas em si mesmo mas nas outras pessoas e na sua vida cotidiana com essa orientação e poder interior você tenderá a se sentir melhor e inevitavelmente obterá a realização e a felicidade de modo natural a escolha é sua persista e você só terá a lucrar em todos os níveis da sua vida capítulo 26 solução de problemas o que é a meditação? o que ela faz? qual o seu verdadeiro valor? tentarei responder a essas perguntas e apontar o caminho para a prática realística da meditação a meditação nada mais é que uma técnica para ter acesso aos níveis ocultos da mente interior ela tem muito a oferecer contanto que a usemos adequadamente para isso primeiro devemos abandonar qualquer conceito de que é um processo misterioso qualquer pessoa pode meditar e com a base correta você pode ensinar a si mesmo analisemos agora essa base correta a meditação é a capacidade de usar a mente interior de maneira especial lembre-se sua mente interior é o seu próprio centro de milagres o Deus interior além de suas capacidades para manipular as energias da vida em seu benefício também tem memória ilimitada de fato é certo dizer que cada pensamento cada experiência tudo o que já aconteceu está armazenado na sua mente interior dentro da memória de sua mente interior estão as respostas a todas as questões tudo o que você precisa fazer é ter acesso a elas usando a mente de uma certa maneira a meditação a meditação tornou-se uma espécie de ritual e embora nada haja de errado com o ritual as questões começaram a ir longe demais meditar com sucesso exige que você comece com a mente calma e que esteja razoavelmente relaxado tudo o que você possa fazer para ajudar é obviamente valioso encontre um lugar tranquilo livre de distrações barulhos e claro de outras pessoas com mentalidade diferente qualquer coisa que contribua para criar uma atmosfera tranquila também é útil apagar as luzes colocar uma música relaxante queimar um incenso ou vestir roupas folgadas ajudam a promover a tranquilidade você não precisa de um hobby especial para a meditação vista qualquer coisa confortável e que ajude a promover calma e descontração um modelo para a meditação convém que você faça a meditação sentado confortavelmente com as mãos descansando no colo sente-se fique à vontade comece a relaxar e construa a esfera cósmica sua primeira tarefa é controlar ou ignorar a mente consciente em outras palavras seus próprios pensamentos é simples existem muitos meios de se fazer isso todos baseados no fato de que não se pode pensar em duas coisas ao mesmo tempo tente você não consegue assim se você está ocupado concentrando-se em outra coisa que não as questões mundanas sua mente não pode estar ocupada com as questões do dia a dia uma técnica é concentrar-se na respiração desacelere-a até chegar a um ritmo equilibrado e constante e preste atenção a cada inspiração e expiração não importa se o faz com os olhos abertos ou fechados quando você inspirar preste atenção e compreenda que está recebendo energia e força vital quando expirar perceba que está expelindo produtos indesejáveis então passe para o próximo estágio continuando a sobrepor um padrão de pensamento inspirar traz poder expirar alivia a tensão e relaxa inspire poder e expire tensão solte-se continue até começar a se sentir calmo e em paz agora pare de se concentrar na respiração deixe-a continuar por si só mas mantenha na mente o conceito de duplicidade do processo pense a respeito não de modo forçado mas de modo gentil deixando que as ideias surjam naturalmente deixe-me dar um exemplo quando você inspira recebe oxigênio que passa para a corrente sanguínea e é carregado pelo sangue a cada parte do seu corpo suas inspirações o mantêm vivo inspirando você está recebendo poder e energia vital suas expirações expelem dióxido de carbono libertam-no dos produtos indesejáveis que podem afetar o seu corpo de modo prejudicial inspirar e expirar são portanto necessários a energia entra o lixo sai embora nada seja lixo porque a natureza usa essas substâncias e converte-as novamente em substâncias úteis é um ciclo constante um equilíbrio harmônico deixe que a mente fique cada vez mais envolvida nessa ideia sem forçar sem nenhum esforço real esse é o meio de aprender a meditar trazendo gradualmente a sua mente uma ideia específica e então deixando que outras ideias associadas brotem naturalmente da mente interior se a mente consciente começa a vagar o que muitas vezes acontece nos estágios iniciais traga gentilmente de volta ao seu objetivo com a prática você verá que é fácil e finalmente sua mente deixará devagar você talvez pergunte a si mesmo qual é o objetivo disso bem existem muitos benefícios em primeiro lugar a meditação relaxa e assim traz enormes benefícios à saúde tente e comprovará as pessoas não percebem que a mente é um instrumento pense dessa forma se você quer ficar mais forte terá que exercitar seus músculos fazer um programa de treinamento ninguém em sã consciência pretende ficar em forma ou correr uma milha em quatro minutos sem treinamento do mesmo modo se você quer aprender a tocar um instrumento musical precisa estudar e praticar assim é com a mente se você quer obter os óbvios benefícios que essas técnicas podem oferecer você tem de treinar a mente exercitá-la e controlá-la a meditação ajuda a conseguir esse controle e uma mente controlada produzirá enormes benefícios na vida cotidiana a maior vantagem é que lhe permite explorar níveis mais profundos de sua mente interior e receber sabedoria e ter novas ideias para os problemas da vida e a verdade sobre a própria vida o computador espiritual analisemos a maneira de solucionar problemas através da meditação eis três palavras-chave para pôr em funcionamento a mente interior escrever tentar pedir escrever escreva o problema pode parecer tolice mas a minha experiência mostrou que inúmeros problemas só existem porque não foram claramente definidos ou delineados uma vez que você tiver realmente definido o problema por escrito observará que o está vendo sob uma nova luz ao fazê-lo comece com as palavras devo fazer isto? então enuncie o problema para o qual você busca uma solução de forma cuidadosa completa mas sucinta tentar tente você mesmo resolver o problema no pedaço de papel onde o descreveu coloque duas colunas numa coluna escreva todas as razões para dar um determinado passo em outra apresente todas as razões em contrário suponha que o problema seja a falta de dinheiro lembre-se de que a solução para qualquer problema está contida no próprio problema em outras palavras o que quer que esteja criando o problema também pode curá-lo a causa está sempre e enfatizo-o sempre dentro da própria mente os pensamentos são poderosos muito mais poderosos do que a maioria das pessoas percebe o que você tem de fazer então é pensar no problema de um modo particular as preocupações simplesmente contribuem para aumentar o problema e mostram a sua falta de controle é preciso ter controle um controle tranquilo como na meditação usar as técnicas já descritas ajuda a direcionar a mente para o problema de maneira positiva pergunte a si mesmo por que estou sem dinheiro sua mente então lhe dará as respostas óbvias como perda do emprego muitas dívidas ou renda insuficiente comece a analisar cada justificativa pelo que elas são suponha que uma resposta seja falta de dinheiro não há o suficiente parece que não é culpa sua é como as coisas são ou não analise mais profundamente o caso e fique mais curioso curioso para saber a verdade tenha este objetivo em mente a verdade o que você quer é a verdade sobre a riqueza é a solução para o problema se fosse realmente rico não haveria falta de dinheiro pergunte-se por que não estou rico surgirão novas justificativas que você deve se recusar a aceitar você quer somente a verdade e sabe que essa verdade existe dentro da sua mente interior a razão pela qual você não está rico é porque acredita que não pode ser rico por que não pode por que nunca pode ter o suficiente seja honesto não existe uma razão lógica existem apenas justificativas você pensa que a riqueza é para uns poucos privilegiados ou que não trabalhou para isso não é verdade a riqueza é uma atitude mental e se você continuar dando ouvidos às justificativas e acreditando nelas negará a riqueza é claro que para mim é fácil de dizer isso mas outra coisa completamente diferente é descobrir isso por si mesmo somente fazendo isso usando a mente dessa forma é que você realmente saberá a meditação lhe proporciona essa oportunidade a mente calma em meditação sempre encontrará uma solução para um problema não importa qual seja dedique-se a isso durante um tempo suficiente até estar relativamente certo de que você não pode resolver o problema conscientemente se for obrigado a concluir que não pode resolver o problema conscientemente vá para o passo 3 pedir peça a mente interior para resolver o problema para você essa é a parte do processo que muitas pessoas acham difícil aceitar elas não acreditam que uma tarefa dessa magnitude possa ser tratada simplesmente pedindo que uma parte da sua mente cuide dela essas mesmas pessoas dirigindo um carro para trabalhar todas as manhãs muitas vezes ficam tão envolvidas pelos pensamentos conscientes que deixam que a mente interior assuma a direção de repente elas percebem quase como alguém que desperta de um sono que se desligaram da estrada ou da rua elas são incapazes de se lembrar claramente dos detalhes do que aconteceu enquanto avançavam pelo tráfego aceite isso pense na sua mente interior como outra pessoa um empregado ou assistente apenas diga para essa energia eu quero a resposta para este problema amanhã cedo ou se o problema é de difícil solução dê mais tempo a sua mente diga-lhe que quer a resposta até sábado ou algo assim já falei sobre a importância de afastar os pensamentos negativos no desenvolvimento de uma visualização efetiva o fato é que tão logo se abandone a força de vontade e a ansiedade deixando que toda a questão se interiorize e se torne uma questão subjetiva uma parte da mente interior o processo começa a funcionar ele pode continuar a funcionar mesmo sem o seu conhecimento em outras palavras é preciso que ocorra uma libertação do desejo e dos pensamentos formados objetivamente para que a meditação seja conduzida de modo eficiente se você tentar usar a força objetiva e ansiosamente desejar que a meditação seja um sucesso o pensamento ou a ideia reduz-se por assim dizer a compreensão das limitações físicas do aspecto objetivo da mente a meditação serve como um período de incubação para a solução do problema dá novas ideias permitindo que analisemos algum aspecto da vida ou algum objeto descobrindo a sua essência esta é uma técnica que apresenta respostas é um instrumento não uma experiência mística o problema é que muitos praticantes da meditação se perdem na grande quantidade de simbolismos ou buscam escapar num estado de sonho presumindo que encontraram a realidade no entanto a menos que a intenção correta seja aplicada podem surgir razões erradas trazendo portanto resultados incorretos a intenção governa tudo até mesmo as respostas é óbvio que muito mais se poderia dizer sobre a meditação porque é um assunto amplo capaz de muito desenvolvimento espero ter esclarecido alguns dos conceitos equivocados e contribuído com ideias úteis para quem já pratica a meditação e para quem não tinha conhecimento da sua existência no final do período de meditação feche a esfera cósmica e volte ao normal conclua este capítulo com um exercício prático você entrou no templo interior usou cores e símbolos para trabalhar com o templo interior geograficamente definido em outras palavras você pode ver o interior do templo ver as paredes de pedra o chão as portas de carvalho e talvez toda sorte de coisas que encontraria num templo verdadeiro um templo interior mágico é uma questão altamente individual não me é possível descrevê-lo completamente tentei apresentar símbolos universais e tentarei aqui guiá-lo de modo que você possa encontrar o seu caminho em outras palavras construa o seu templo interior e aprenda a lidar com esse contato entre você e sua mente interior a validade dessa estrutura será comprovada com a prática constante é muito importante lembrar-se de que você precisa trabalhar dentro da sua imaginação num templo interior imaginário existem outros exercícios aos quais se dedicar o primeiro é muito simples erija simplesmente os anéis triplos da esfera cósmica na sua imaginação o segundo exercício consiste em entrar no seu templo interior uma coisa importante que você não pode esquecer é que você precisa carregar essa nova consciência mágica com você o templo interior geográfico tem de conter cinco conceitos básicos os quatro portões dos elementos e a piscina central a ideia da piscina funciona e torna-se uma valiosa ajuda na meditação em outras palavras o espaço vazio da piscina o ajuda a se concentrar ou meditar e trazer informação de natureza profética se você quer descobrir algo talvez a resposta a um problema formule-o antes de começar o ritual da meditação quando chegar à piscina pense na sua questão ou problema a piscina também pode ser usada como bola de cristal para ver o futuro revelando-lhe coisas e respondendo as suas perguntas os três estágios da meditação são os seguintes contemplação meditação e ativação para meditar corretamente a mente precisa ter um objetivo o tempo durante o qual o objetivo é fixado na mente consciente é chamado de período de contemplação durante o qual é estabelecido um vínculo com a mente interior daí em diante a mente interior assume a busca esse é o verdadeiro período de meditação que continua até a satisfação ser obtida a verdade quando é encontrada é transferida para a mente consciente quando se inicia o processo final de ativação a chave para o mistério da vida abundante e da própria vida é acreditar como você pensa assim você é o que quer que acredite ser verdade será verdade a tarefa portanto é livrar-se das crenças erradas e apenas adotar padrões realísticos de crença efetuando assim uma mudança nas circunstâncias pense em pobreza e terá pobreza pense em riqueza e ela será sua essa é a lei faça a si mesmo estas três perguntas no fim do seu trabalho criativo e durante o seu dia a dia ainda não me convenci de que as circunstâncias mudarão para melhor se a sua resposta for afirmativa elas não mudarão estou parcialmente convencido de que as circunstâncias melhorarão com os meus esforços nesse caso você já colocou os pés no caminho do potencial e começou a criar a sua própria realidade no momento certo você terá o que quer estou totalmente convencido de que apesar das aparências em contrário eu sei no meu coração e na minha mente que as circunstâncias mudarão e que terei o que desejo se a resposta for sim você não pode falhar nunca esqueça que a visualização criativa é a arte de convencer a sua mente interior de que ela tem de prover as suas necessidades independentemente de qualquer crença ou instrução anterior na qual você possa ter dito o contrário ligadas a sua mente consciente racional as crenças interiores se refletem em hábitos externos em reações maneirismos e pensamentos se você teve sucesso em convencer sua mente interior isso se refletirá nas suas atitudes e pensamentos diários é assim portanto que se pode avaliar como as novas instruções foram bem sucedidas ao se implantar na mente interior por outro lado o que você pensa e como age é função do que já está dentro da sua mente interior portanto olhando para si mesmo para os seus pensamentos e ações você pode medir o seu progresso você está convencido em épocas de crise não existe uma tendência para tentar trabalhos criativos do tipo oferecido neste livro a mente está preocupada com os possíveis resultados geralmente em termos negativos nessas épocas você está diante de uma escolha e de um momento supremo no qual pode assumir o controle e aprender qualquer esforço positivo eu lhe asseguro terá um efeito benéfico mesmo que não apareça imediatamente julgamentos adversidades e até mesmo desastres tem dentro deles as chaves para o sucesso por mais estranho que isso possa parecer não é o poder que causa os problemas são as atitudes e crenças erradas a ocorrência de um problema indica o auge de algum aspecto do poder e devido a um pensamento errado os resultados obviamente serão ruins portanto já que os pensamentos ditam como a energia afetará a sua vida faz muito sentido tirar vantagem dos picos de energia mudando seus pensamentos interiores nessas épocas a ação é empreendida quando os problemas são mais irritantes é mais eficaz que em qualquer outra época agora você está diante de uma escolha final ou você continua como está esperando que o destino possa interferir ou que encantamentos de sorte e livros de magia instantânea o salvem do que parece ser um desastre ou aceita as verdades básicas que lhe foram apresentadas se decidir por estas últimas e o mais importante se pensar a respeito e aplicá-las conhecerá o sucesso duradouro e perceberá a profunda verdade como você pensa assim você é quanto mais otimista você for quanto mais ampla a sua visão e mais expansivos os seus pensamentos melhor será a qualidade da sua vida não apenas do ponto de vista financeiro mas também em outras áreas pense na sua vida pense no que a visualização criativa pode fazer por você e como pode melhorar a qualidade da sua vida de muitas maneiras pense positivamente sobre essas coisas e você as terá pois essa é a lei o que você tem em mente você terá em termos bíblicos não lance sua semente em terreno pedregoso em vez disso plante pensamentos sementes na terra fértil da sua mente interior e a colheita da abundância será sua o que você semeia é o que você deverá colher meus sinceros votos é que você escolha seguir o caminho da realidade da sabedoria e da abundância e que venha a conhecer a verdade a verdade